A primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade no âmbito da Assembleia Fiscaliza Prestações de Contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Composição da mesa, a presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Pedro Bruno Barros Souza, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e já convido para eu tomar assento. O pichão está aqui do meu lado. Rápido. Também aproveitamos a oportunidade para convidar para compor a mesa o diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares. Presente conosco aqui também, deputado Celinte Citrocel. Também a deputada Bela Gonçalves. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica com os parlamentares convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, disporá de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, também por ordem de inscrição. Depois, encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria aqui da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação no prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la e, após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que interpelou disporá de mais dois minutos para as suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Ok? Então, esse é o nosso fluxo, o nosso cronograma da reunião de hoje da Assembleia Fiscaliza. Novamente, agradecer aqui ao presidente do secretário Pedro Bruno, também do diretor do DR, que vai estar conosco na mesa, já está conosco na mesa, até para colaborar aqui nas respostas que forem de competência do órgão. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para o secretário Pedro Bruno para a sua exposição inicial. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar novamente aqui nessa casa. Cheguei agora, completando agora quatro meses aqui à frente da Secretaria de Estrutura Mobilidade e Parcerias. E parabenizo, mais uma vez, pela realização aqui do Assembleia Fiscaliza. Acho que é um evento fundamental para que a gente possa, pelo lado do Executivo Estadual, prestar contas e para que a Assembleia possa aqui, na figura dos deputados, cumprir o papel de fiscalização. Então, um cumprimento aqui. Presidente Cristiano, obrigado pela condução. Presidente Tiago Cota também. Cumprimento aqui também o Celinho, deputado Celinho, deputada Bela Gonçalves, você asentou agora, deputado Gil, deputado Gustavo Santana, deputado Arantes, Rodrigo, reforço de peso aqui na nossa bancada aqui, nosso parceiro de batalha aqui, Rodrigo, nosso diretor-geral DR, e aproveito para dizer também, deputados, que a gente está aqui, vamos dizer, com todas as lideranças aqui da CEINFRA também estão presentes aqui, então todos os nossos subsecretários, nosso secretário adjunto, então toda a equipe aqui, para a gente poder, juntos aqui, prestar contas do trabalho que a gente vem desempenhando na CEINFRA. Eu preparei aqui uma breve apresentação e vai ser uma satisfação depois também a gente poder responder a todas as questões e todas as dúvidas aqui em relação ao trabalho que vem conduzindo. Deixa eu só me localizar aqui. Perfeito. Bem, então, eu começo dizendo aqui do esforço que a gente vem fazendo, e aí, mais uma vez, agradeço a parceria aqui com a Assembleia. A partir da reforma administrativa aprovada aqui nessa casa e sancionada no dia 29 de abril, a gente ganhou mais musculatura na CEINFRA. E falo com humildade quem chegou há pouco no governo, mas, enquanto o primeiro mandato do governador Zeman teve um caráter de colocar, como o governador gosta de dizer, o trem nos trilhos, organizar as finanças do Estado, nós temos muita convicção e um senso de responsabilidade, um senso de urgência muito grande, deputados, que o segundo mandato é um mandato de entregas. E grande parte dessas entregas passam, naturalmente, pela pasta de infraestrutura. Então, nesse sentido, a gente teve o reforço aqui na nossa estrutura e eu gostaria de destacar aqui algumas inovações trazidas a partir dessa nova estrutura. A primeira delas é, com muita satisfação, que a gente incorporou aqui, ao guarda-chuva da secretaria, as nossas agências de desenvolvimento metropolitano. Então, a agência de desenvolvimento da região metropolitana de BH e do Vale do Aço, a partir da reforma, passaram a compor a estrutura da CEINFRA. Além disso, a mudança importante, simbólica, é a própria mudança do nome da secretaria. Então, a secretaria que até então era a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a gente incorpora parcerias no nome, também caracterizando o papel central da nossa atuação, para além das parcerias no âmbito do setor de infraestrutura também, em relação às demais secretarias finalísticas do Estado. Também um tema que não há que se falar hoje em infraestrutura sem se pensar em sustentabilidade, agenda tão falada ISD, de governança. Então, esse também é um tema que a gente destacou na nossa própria estrutura, por meio de uma assessoria de sustentabilidade e compliance. também um destaque, a gente tinha até então uma diretoria dentro do nosso departamento de estradas, responsável pela parte de edificações, e aí a gente incorpora também a estrutura da secretaria, a subsecretaria de edificações, então é a unidade responsável por grandes empreendimentos no Estado, seja na área de educação, saúde, segurança pública, porque a gente vai poder detalhar um pouco mais na sequência. Um outro tema também que ganha força na nossa atuação, e a gente fala com orgulho aqui, porque Minas foi pioneira na agenda de parcerias, e segue sendo uma das grandes referências em termos de programa de parcerias do país, então a gente fortalece também a nossa estrutura de estruturação de projetos de concessões e parcerias, por meio também da criação de uma subsecretaria de concessões e parcerias. E eu queria destacar também, dentro do esforço de atração de investimentos, e essa é uma diretriz muito clara do nosso atual governo, a gente passa por criar confiança, criar um ambiente de negócio propício à atração de investimentos. E à medida que a gente migra de um Estado executor de serviços públicos, e a gente reforça o papel também de parcerias, então a agenda regulatória é fundamental. Então nós demos um avanço importante por meio da subsecretaria de regulação de transportes, então essa subsecretaria vai ficar responsável por todo o portfólio, vou poder detalhar um pouco na sequência, dos projetos que a gente já tem concessionados no Estado, então uma separação também, tendo em vista as melhores práticas, entre o papel do Estado enquanto gestor do contrato poder concedente e o papel de regulador. Então a gente também, esse é um avanço, e a gente vai contar novamente com a parceria dessa casa, para que no futuro próximo, imagino ainda dentro dos primeiros anos desse segundo mandato, a gente poder também tramitar aqui na Assembleia o projeto de lei de criação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais. Então a criação da subsecretaria é um primeiro passo, para que a gente já possa rodar esse formato, e aí a evolução disso é a nossa criação da Agência Reguladora. E por fim, um outro tema que é uma grande prioridade para a gente na minha gestão, é o tema da mobilidade urbana. Sabemos o desafio que temos diariamente de locomoção aqui na região metropolitana de BH, então também a gente tem reforçado a atuação em prol da mobilidade urbana, e eu vou poder detalhar um pouco mais disso na sequência. E, por fim, ainda também dentro desse esforço de melhoria da nossa estrutura, para entregar melhores resultados à população mineira, não há o que se falar em infraestrutura sem pensar ao longo prazo. Então também retomar a nossa capacidade de pensar a infraestrutura no longo prazo, por meio de uma assessoria de planejamento logístico. Então isso também foram melhorias, deputados, que a gente já introduziu agora a partir da reforma administrativa. E aí eu queria trazer um pouco algumas entregas que a gente queria destacar. E a primeira delas, naturalmente, eu diria que a nossa maior prioridade, determinação do governador, é o desafio de recuperar a nossa malha rodoviária, que é a maior malha rodoviária do país. Ontem mesmo eu estava em Brasília, em reunião com o DENIT, então se a gente pegar a malha jurisdicionada ao DENIT no Brasil inteiro, a gente está falando de pouco mais de 50 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. E aqui em Minas nós temos mais de 20 mil quilômetros sob a nossa jurisdição. Então é um desafio muito grande, nós temos que ser muito honestos e transparentes. Então a gente teve uma última década de poucos recursos para fazer frente a esse desafio de manutenção das nossas estradas. Então, naturalmente, houve uma deterioração muito grande da nossa malha. E eu falo que esses tempos, eu espero que tenham ficado para trás. Ano passado, eu não estava aqui na Secretaria, mas já foi o recorde de investimentos em recuperação de estradas da última década no Estado. Esse ano a nossa meta é dobrar esse investimento do ano passado e que a gente possa, nos próximos anos, crescer também de maneira exponencial, um esforço muito grande que já se materialize em entregas e obras concluídas por todo o Estado. Então eu destaco aqui 12 obras concluídas em 23, mas se a gente pegar o proviso que completou um ano agora em abril, e nós já temos aí 32 obras entregues, vou detalhar na sequência as obras de execução. Então, a gente tem mais de 100 empreendimentos rodoviários aqui sendo conduzidos pelo nosso DR e que vão trazer melhorias para a população por todas as regiões do Estado. Eu queria destacar também, dentro do setor rodoviário, a gente pôde dar ordem de início aos leilões realizados no ano passado, tanto o lote 1, Triângulo Mineiro, quanto o lote 2, Sul de Minas. Então, também já em pouco mais de três meses de operação dessas concessões, a gente já vê materializando investimentos e já trazendo melhorias para a população dessas regiões. Queria destacar também, dentro do nosso esforço aqui, um projeto que é emblemático, é o Rodoanel. O Rodoanel teve a assinatura do contrato e a ordem de início também no primeiro semestre desse ano. A gente está exatamente agora na fase de licenciamento ambiental, então também um esforço grande que vai levar esse ano e o ano que vem são 18 meses, para que a gente possa também tirar do papel esse projeto que é tão relevante para a nossa região metropolitana e sempre com um cuidado muito grande de diálogo. Nós estamos aqui na Casa do Povo, então é fundamental para que esses projetos saiam do papel, que seja um trabalho de muito diálogo, muita construção, e esse é o nosso compromisso, o nosso empenho na CEINFRA. Eu destaco também o leilão do lote 3, que a gente convencionou, chamado trecho Varginha Furnas, realizado no dia 25 de maio. Então, esperamos também muito em breve dar ordem de início também nesse leilão, que também vai trazer muitos investimentos para essa região. E, por fim, dentro também do esforço de recuperação e melhoria da nossa mobilidade urbana, um outro projeto bastante relevante, o projeto da concessão do metrô, também teve assinatura do contrato, ordem de início também, no mês de março, e agora a gente está na fase de preparação para as entregas que virão na sequência. Dentro da nossa parceria, no âmbito da infraestrutura municipal, o destaque que eu faço aqui, celebramos, de janeiro a maio, 50 convênios, quase 50 milhões de investimentos em infraestrutura municipal e 39 municípios beneficiados. Além disso, tivemos aqui a satisfação de dar ordem de início aos projetos dos hospitais regionais, então, obras que ficaram em muito tempo paralisadas, e é muito triste ver uma obra de um hospital que estava com o nível de execução da ordem de 60%, 70% e retroagiu para 20%, 30%, por conta de abandono, por conta de deterioração de obras que começaram e não terminar. Então, é o nosso compromisso de entregar essas obras. Naturalmente, um esforço aqui, dado que ficaram obras paradas há muito tempo, de comissionamento, de rever projetos, o setor de engenharia hospitalar é um setor que tem normas que mudam de forma muito dinâmica, mas já estamos com esses projetos de vários hospitais regionais em andamento, também foram ordens de início dados agora no primeiro semestre. E eu destaco também uma outra dimensão, sobretudo no contexto das chuvas que assolaram o nosso Estado também, então, de obras emergenciais e doação de bens e equipamentos também para poder apoiar mais de 70 municípios também, sobretudo que foram os mais afetados aí também pelo período de chuvas no nosso Estado, que a gente sabe, e uma preocupação da SEMFRE também, que esses eventos climáticos extremos, infelizmente, vão ser uma constante cada dia mais presente em nossas vidas, então a gente tem que também se preparar adequadamente para eles. Eu queria fazer um destaque aqui, deputados, em relação ao nosso Provias. O Provias é o nosso programa de recuperação das nossas estradas. Então, há pouco mais de um ano, eu mencionei aqui há pouco, a gente completou em abril agora um ano do Provias. Nós temos aqui, se a gente pegar obras concluídas, são 32, obras em execução são 49. Então, de fato, é uma outra fotografia, a gente sabe do tamanho do nosso desafio, mas nós podemos falar aqui que tem mais de 2 mil quilômetros, sendo, nesse momento, seja de pavimentações ou seja recuperação, a maior parte dos investimentos aqui é em recuperação, estão 1.700 quilômetros em recuperação, quase 2 bi de investimento. Então, eu mencionava aqui cerca de 700 milhões do ano passado, 1.3 bi. Então, de fato, é um grande volume de empreendimentos sendo retomados. E eu queria destacar também, para além, então, dessas obras 12 já concluídas em 23, 32 concluídas entre 2022 e 23, mas destacar obras iniciadas. Então, nós iniciamos em sendo 24 novas obras. Então, quem acompanha e conhece o setor e da realidade do setor e o desafio da nossa equipe do DR de levar adiante, sabe o quão relevante é esse nível de retomada. A gente tem acompanhado um esforço muito grande e um patrocínio do governador de suplementação de recursos ao nosso DR. Então, também tivemos 11 editais já publicados, a previsão de essa semana ter mais dois editais. Então, de fato, é um esforço muito grande de colocar em movimento esse plano de recuperação das estradas. Mais de 1.600 quilômetros de obras em execução nesse momento. E aí, como eu já mencionei, 1.4 bi é a nossa previsão de investimentos, considerando o Provias e outras frentes, outros programas do DR para esse ano. Então, de fato, é um outro patamar. Temos aqui consciência e senso de urgência do nosso desafio. Então, há uma corrida contra o tempo, literalmente, Rodrigo, para a gente poder iniciar obras agora, antes do período das chuvas, porque, se vier as chuvas do final do ano também, aí muda o cenário. Então, é um esforço muito grande de colocar o máximo de obras em execução agora, nos próximos meses. E contamos também com o apoio dessa casa, o apoio na fiscalização, na cobrança, para que a gente possa fazer mais ao longo dos próximos anos e cumprir com a meta de recuperar toda a nossa malha e ir até 2026. E eu trago aqui o mapa, talvez a visualização não esteja tão clara, mas cada tracejado desse vermelho, deputados, é um desses empreendimentos, seja concluído, seja em execução. Então, nós podemos falar que temos mais de 100 empreendimentos por todo o Estado e abarcando todas as regiões. Nós temos aqui dois critérios principais de priorização de trecho. O primeiro deles é o grau de deterioração. A gente está concluindo agora, em agosto, um trabalho de escaneamento de toda a nossa malha, que vai justamente nos trazer essa visão de onde está, qual é o grau, qual é o estado de cada uma das nossas rodovias. E a gente está incluindo nessa priorização um olhar também para os polos de desenvolvimento do nosso Estado. Então, não há que se falar em desenvolvimento econômico sem se falar em infraestrutura. E nós não podemos atrasar o desenvolvimento econômico por falta de infraestrutura. Então, aqui é um trabalho conjunto, coordenado, junto com o time de desenvolvimento econômico do Estado, com a Federação das Indústrias, para a gente poder fazer esse cruzamento, então, e avançar com esse foco em infraestrutura por todo o nosso Estado. Eu espero que esse mapa fique cada vez mais colorido nas próximas vezes que eu retornar aqui a essa casa. Vermelho, você quer dizer, não é? Os vermelhinhos aqui, cada vermelho é um dos três, deputado. Bem, e aqui é um esforço complementar. Nós temos que ter investimento público relevante para fazer frente a esse esforço de recuperação da mão malha do país. E também temos aqui que dar sequência ao nosso programa de concessões e parcerias. Dado que, por mais que a gente tenha melhorado a condição de finanças públicas do Estado, sabemos do desafio fiscal do nosso Estado e da situação das finanças. Então, à medida que a gente concede a um parceiro privado um trecho, eu desonero o Estado de investir naquele trecho e viabilizo investimentos em outros trechos. Então, é por meio dessa complementariedade entre investimento público e investimento privado que a gente pretende avançar com essa meta de recuperação dos nossos Estados, que é a nossa principal prioridade, eu diria hoje, na Secretaria de Infraestrutura. E aí, eu queria destacar aqui a alavanca de investimento trazida pelas concessões. Então, a concessão do Triângulo Mineiro, se iniciou aí no final de fevereiro, prevê 5,8 bilhões de investimentos, entre melhorias de serviços ao usuário ao longo dos 30 anos da concessão. Desses 5,8, 1 bilhão nos primeiros cinco anos. São nove rodovias que impactam 16 municípios de uma das regiões mais pujantes do nosso Estado, que é o Triângulo Mineiro. Em pouco mais de três meses, a gente já tem lá um trabalho bastante consistente de correção de pavimento, de operação de tapa-buraco, e a meta, que a gente chama de serviços iniciais, é que nos nove primeiros meses da concessão seja feita uma recuperação completa de todas essas nove rodovias. Naturalmente, as grandes intervenções, como ampliação de capacidade, vão ser feitas a partir do terceiro ano. Então, o primeiro ano é o ano desse trabalho de recuperação de todo o trecho. O segundo ano, de maneira simplificada, é um ano de aprovação dos projetos de ampliação de capacidade. E, a partir do terceiro ano, a gente inicia, de fato, as obras de ampliação de capacidade. Esse roteiro segue para cada uma das nossas concessões. Aqui eu já destaco algumas imagens da 452, da 462, estão também antes como estavam e como já se encontram hoje. Quem passou recentemente por esses trechos pode já testar, e ninguém mais legítimo do que a população que está lá na ponta, para perceber a melhoria trazida por essas concessões. Eu falo que hoje o mundo é muito instantâneo, e eu recebo diariamente vídeos, fotos, de situação das nossas estradas. E, graças a Deus, esse esforço que vem sendo empreendido de um tempo para cá também, para além de reclamações, a gente começa a receber também elogios, porque, de fato, é perceptível, seja por investimentos nossos, por meio do DR, por meio das concessões, as melhorias que vêm acontecendo por todo o nosso Estado. No sul de Minas, eu queria destacar, então, nós estamos falando de 4,5 bilhões de investimentos em oito trechos rodoviários, 22 municípios impactados. Também trazendo um balanço dos três meses da concessão, já temos aqui um esforço grande de recuperação. Eu destacaria aqui, a 4,5,9, no quilômetro 68, foi onde as chuvas castigaram e houve aquela interdição do trecho que prejudicou bastante a população dessa região e que o parceiro privado, em 60 dias, a partir da ordem de início, pôde fazer as obras de melhoria, recuperação e liberar esse trecho. Então, de fato, talvez se fosse um esforço feito por nós aqui, a gente não conseguiria atender nesse nível de eficiência, é importante registrar isso. Também aqui, uma visão também da MD290, da 455, 173, também trechos, que já passaram por esse esforço inicial de recuperação. Queria falar também do Rodoanel. Então, o Rodoanel, a gente sabe que é um projeto que envolve bastante preocupação. Então, aqui eu reforço o compromisso do diálogo, a gente está na fase do processo de licenciamento ambiental, desde que a concessionária sumiu. Então, a principal entrega dela, para além dos processos dentro do licenciamento, foi o projeto funcional, a gente acabou de recebê-lo na CINFRA, está na fase de análise. Então, o projeto funcional é que traz, a partir de um olhar de otimização do traçado sobre a perspectiva social, ambiental e econômica. Então, é um projeto proposto, esse projeto foi recebido recentemente, está na fase de análise. E eu queria destacar também que a gente vai colocar em consulta pública o termo de referência para o EIA-RIMA, que vai ser feito. A ideia é que essa consulta pública seja aberta em breve, para que a gente possa receber as contribuições também de todos os atores. E também é importante salientar que vamos seguir, e queremos criar aqui um caso de sucesso em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, de escuta a toda a população que será impactada pelo trecho, para que a gente possa fazer, desse caso, desse processo do Rodanel, um processo de referência para o nosso país. Eu queria também, dentro da agenda de esforço, e é algo que o governador tem nos cobrado diariamente, sermos criativos, em um contexto de ter um grande desafio, um desafio complexo. E restrições aqui de orçamento, temos buscado parcerias aqui para aumentar o nosso cobertor. E aí eu destaco aqui o esforço de captação de recursos federais por meio de emendas federais, são 187 milhões em recursos federais captados para obras rodoviárias. O planejamento para este ano é que a gente possa aprovar uma série de projetos, dar sequência a projetos, e publicar editais e iniciar outras obras. Nós temos também um protocolo aqui com o setor sucro-alcoleiro, o protocolo Ciamig, que já tem mais de 200 milhões de investimentos também em andamento ou obras a iniciar. E temos também um esforço aqui do crédito outorgado. Então, isso foi criado também em parceria com essa casa, para que parte do incremento do ICMS seja dedicado à recuperação de rodovias. Temos quase 40 milhões de investimentos relativos a esse esforço, e pretendemos também buscar otimizar esse processo para ampliar e reforçar o nosso orçamento para a gente fazer frente à recuperação das nossas estradas. Então, aqui são esforços diversos que vêm sendo empreendidos, com o único objetivo, que é recuperar a nossa malha rodoviária. Dentro da estrutura, do nosso esforço de infraestrutura municipal, o destaque que faço aqui são os convênios de saída. Então, temos, eu falei no início aqui da minha apresentação, 50 convênios celebrados, 50 milhões de reais, e temos a previsão de até o final desse ano, deputados, a gente concluir o ano com 370 convênios de saída, que vão beneficiar mais de 270 municípios. Então, são quase 300 milhões também de investimentos, tendo como principais objetos aqui também a nossa infraestrutura rodoviária, então, pavimentação, calçamento, pontes. E, para além disso, a gente tem buscado também, em parceria com os municípios, com as prefeituras, um programa também de municipalização de trechos. Então, a gente tem muitos trechos hoje sobre a jurisdição do Estado que não justifica o Estado estar presente, seja porque são trechos já urbanizados, dentro de municípios. Então, a gente tem buscado também aqui ampliar o leque de parcerias com municípios, com consórcios de municípios também, para que a gente possa, de fato, ampliar o nosso alcance para a nossa política de recuperação das estradas. Eu queria destacar também o nosso programa de doação de materiais, que tem sido um apoio muito oportuno, sobretudo para os municípios que estavam em situação de emergência. Então, com um procedimento muito simplificado, muito ágil, e aí eu faço o reconhecimento aqui à equipe da CINF que vem trabalhando nisso, de a gente atender no menor tempo possível a esses municípios em situações de emergência. E, para a 23 também, então, trazendo também um pouco de visão para o segundo semestre, o nosso desafio aqui, o nosso planejamento, é reforçar nossas aquisições aqui para se preparar para o próximo período chuvoso, ampliar o catálogo também dos materiais e, naturalmente, um esforço contínuo de prestação de contas também em relação a esses projetos. Falando de parcerias, então, eu queria destacar aqui que a gente tem hoje no Estado um dos maiores programas de parcerias já em implementação e com bastante experiência. Temos aqui um projeto de parceria que tem mais de 15 anos. Naturalmente, há muitas lições aprendidas nesses projetos, e eu falo com a equipe porque a gente tem que buscar cometer novos erros, deputado, e não ir aprender com os erros do passado. Então, aqui é um esforço contínuo de melhoria, mas eu queria trazer aqui alguns números. Então, se a gente considerar o volume de investimentos desses contratos, das seis rodovias, dos dois aeroportos, do metrô, terminais metropolitanos, incluindo a rodoviária aqui da operação de balsas que temos, estamos falando de 19 bilhões de investimento contratado a valor presente, parte desses investimentos já estão sendo implementados. Ampliando também o papel de ser o hub de parcerias do Estado, a gente tem também aqui os parques, é uma agenda que vem avançando com a equipe da Semar, sobre a liderança da Marília, as unidades de atendimento integrado, lideradas pela CEPLAG, temos o Complexo Prisional de Neves, a primeira e única PPP prisional do país, temos ativos aqui, como Mineirão e Mineirinho também, mais dois bilhões de investimentos nessa carteira. Então, se a gente somar que são 19 contratos de parceria, 21 bilhões de investimentos. E, quando a gente olha para o futuro, nós estamos falando de uma carteira em andamento de mais 28 bilhões de investimentos. Então, se a gente juntar as duas, nós estamos falando de 50 bilhões de investimentos que serão aplicados aqui no Estado em infraestrutura. O carro-chefe aqui, naturalmente, é o programa de concessões de rodovias, então, a gente inicia agora uma nova rodada de estudos de 5 mil quilômetros de trechos sob a nossa jurisdição estadual para possíveis parcerias ao longo dos próximos anos. Naturalmente, tem uma quebra. A gente fez, no primeiro mandato do governador, e considerando o leilão de Varginha Furnas feito agora no início do ano, 1.400 quilômetros de concessões de rodovias no Estado. E estudamos pouco mais de 3 mil quilômetros. Então, quando a gente fala de estudar 5 mil quilômetros, naturalmente, temos uma quebra aqui, mas pretendemos levar adiante mais, quem sabe, 1.500 quilômetros de rodovias a serem concessionadas. E, se eu considerar, então, o que eu já tinha de concessão rodoviária no Estado anterior ao primeiro mandato do governador Zema, e o que a gente está propondo, a gente chega em 4 mil quilômetros de trechos concessionados para uma malha de mais de 21 mil, que eu quero dizer aqui que 70% da nossa malha, ou mais, quase 80%, continuará sob a gestão pública. Por isso, é importante combinar recursos privados e recursos públicos. E, para além do programa de concessões rodoviárias, dentro da própria estrutura, da infraestrutura da nossa atividade, vamos falar núcleo, a gente pretende avançar também com a aviação regional, com também terminais metropolitanos, e com o transporte ecoaviário, e com foco aqui na região de Furnas, que tem hoje um grande gargalo do ponto de vista de mobilidade. E temos apoiado também outras secretarias finalísticas do Estado, seja na agenda do saneamento, agenda de parcerias em educação, saúde, segurança pública, dentro do contexto de ativos que têm um valor cultural, turístico, patrimonial. Pretendemos também avançar em parcerias com outros ativos, e isso tudo compõe essa carteira que a gente pretende levar adiante agora no mandato do governador, prevendo 28 bilhões de investimentos. Dentro do transporte metropolitano intermunicipal, eu destacaria que o nosso principal desafio é trabalhar em parceria com os municípios da região metropolitana. Então, não há que se falar em rediscutir e repensar a mobilidade urbana, o Estado, sem fazer isso em conjunto com os municípios. Então, a gente tem trabalhado, e aí a nossa meta de curto prazo é a criação de um grupo de trabalho para ir em conjunto com os municípios da região metropolitana. E eu destacaria aqui, em especial o BH, porque se a gente considerar Belo Horizonte mais o Estado, a gente está falando de cerca de 90% do fluxo de passageiros. Se a gente incluir Contagem e Betim, nós estamos quase em 95% do fluxo diário de passageiros do metropolitano. Então, é fundamental trabalhar em parceria com esses municípios para a gente fazer ações de curto prazo. Em curto prazo, a gente tem intensificado aqui muita fiscalização, mas médio e longo prazo, para que a gente possa, de fato, repensar a nossa mobilidade urbana, perseguir a integração, não só a integração tarifária por meio do bilhete único, mas a integração também de otimização de linhas, para que a gente possa melhorar a vida desses milhões de mineiros que circulam diariamente na região metropolitana. Então, esse é um esforço grande, uma grande prioridade nossa também da nossa gestão. Dentro da agenda de edificações, nós temos mais de 200 empreendimentos em andamento, que somam quase um bilhão de reais de orçamento. O grande destaque aqui, como eu já mencionei, são os nossos hospitais regionais, então, a gente vê com muita satisfação já obras em execução do Hospital de Teoflotone e os demais hospitais aqui, Sete Lagunas, de Inópolis, Lafayette, com a fase de projeto e comissionamento em andamento, Juiz de Fora, com a consulta pública do projeto estrutural em andamento, e a gente espera poder avançar com essa agenda e entregar na maior celeridade esses hospitais que vão representar mais de 1.400 leitos para o nosso Estado. E aí temos outras frentes de trabalho também, então, um trabalho muito importante que é uma parceria interfederativa, então, recursos federais, parceria com a Prefeitura de Contagem, Prefeitura de Belo Horizonte, para as bacias de contenção de cheias, que são um pesadelo de décadas e a gente tem conseguido avançar com entregas relevantes também aqui, seja no Riacho, seja na Bacia do Ferrugem, então, projetos também que têm tido boa execução e também sob a gestão da nossa subsecretaria de edificações. Bem, pessoal, tentei aqui ser breve, estourei um pouco o meu tempo aqui, presidente, peço já escusas por isso, mas agradeço a oportunidade, agradeço aqui o diálogo aberto e abro a palavra aqui para que a gente possa responder todas as questões. Muito obrigado a todos. Agradeço, secretário Pedro Bruno, pela exposição inicial. Queria registrar aqui a presença dos deputados Marquinho Lemos, deputado Adriano Avarenga, deputado doutor Jean Freire e o deputado Oscar Teixeira. Então, vamos dar aqui sequência, gente, às nossas intervenções. A consultoria está colaborando nas inscrições parlamentares, quem desejar fazer uso da palavra, seguindo a ordem e o critério já estabelecido pela resolução da mesa diretora. E eu queria fazer aqui, então, a primeira interpelação, se assim a gente pode dizer. Vou chamar de questionamento, secretário. E, na verdade, é tanta coisa que eu queria falar, gente, mas aí não dá para a gente ocupar o tempo todo. Mas eu queria aqui dizer o seguinte. Primeiro, a apresentação trouxe aqui alguns trechos que a secretaria aponta, que já são trechos que estão ou em obra ou que já foram executados. Mas eu tenho uma lista de ofícios que foram feitos por mim na forma de ofício, na forma de requerimento direto e na forma de requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. Nesse montante que nós estamos falando, em mais de 34, 35 trechos, eu pude observar que desses trechos dois foram citados, os demais não. Eu queria depois deixar para que a secretaria pudesse, também não vou citar aqui um por um, porque tem outras coisas que eu quero dizer, mas que a secretaria pudesse nos responder. E a outra questão, e aí não tem como a gente não voltar a falar sobre estrada. Eu queria aqui dizer que... algumas situações que eu queria trazer. As notícias que nós vimos na imprensa nos últimos meses. Uma do jornal Estado de Minas traz, seguindo de manchete, Minas Gerais ainda tem 110 bloquinhos em estradas, pomar, conservação da pista. Estado de Minas, 10 de 6 de 2023. Segundo a matéria, Itatiaia, condições das rodovias mineiras geram preocupações e demandam a ação governamental. 24 desse mês. Três, situação das estradas mineiras piorou 311% em 2022. Matéria do Estado de Minas, em 19 de 1 de 2023. Estradas estaduais de Minas, a base de Tapa o Buraco. Matéria do jornal Estado de Minas, já também desse ano. Combinado a isso, um estudo da CNT, publicado em janeiro de 2023, diz o seguinte, que, em 2021, o Estado possuía 93 pontos críticos e que, em 2022, 387 pontos críticos. Ou seja, no intervalo, já no governo, Romeu Zema, nós tivemos um aumento significativo de pontos críticos, 387. 281, 231 pontos federais e 156 estaduais. É importante dizer isso, falar assim, olha, mas o que é de responsabilidade do governo federal, nós não podemos responder. Em tese, sim. Porque, como nós sabemos que o governador tem uma ampla aliança, tinha uma ampla aliança com o governo passado, imagino eu que o governador deveria conversar com o governo federal sobre a situação das estradas, sobre a responsabilidade do governo federal. E mais do que isso, deputado Thiago, eu vi que o nosso ex-colega aqui, o Cleitinho, que era deputado estadual, se tornou senador, ele esteve no ministro dos transportes, Renan Filho, e foi lá questionar o ministro, olha, a situação das estradas, com, acho que, três meses do governo do presidente Lula, já queria que tivesse uma resposta. Eu brinquei com o Cleitinho na época, sei lá, você, como era deputado, não cobrava o governo federal, que é o qual o senhor apoiou, na mesma veemência que se desse a manutenção das estradas. Mas, bem, novos foras, o ministro apresentou para ele numa tela e falou, olha, isso aqui vai ser um investimento que nós vamos fazer em Minas Gerais, diferente do orçamento que foi aplicado, destinado para o Estado de Minas Gerais no governo passado, apoiado pelo senador Cleitinho. E isso faz a gente recordar de uma situação que foi quando o governador, o presidente veio anunciar, me parece, com a manutenção na BR-367, no Vale de Quichonha, onde fizeram o lançamento da pedra inaugural e, depois, quatro meses depois, o presidente da República foi e cancelou esse anúncio, que era importante para a questão. Então, estou dizendo que nós falamos do aumento dos pontos críticos em Minas Gerais, combinando o governo federal ao governo do Estado, que, se fosse uma postura do governador de cobrança pública ao antigo governo federal, estaria explicado um pouco da sua cota à parte. Mas, como estavam juntos no mesmo projeto, no mesmo programa, entendo que tem a participação. E, desse total, 1,6% segundo a CNT que estaria em obra. Então, queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa matéria da CNT. Voltando à questão do Provias, dos recursos da Vale do Rio Doce, é quanto, efetivamente, do cerca de 2 bi disponibilizados já foram efetivamente executados pelo Estado de Minas Gerais. Isso, para mim, também, acabou que não ficou claro. A outra questão. Ampla repercussão na imprensa nacional a matéria de que, dos 41 milhões, do governador fazendo a pavimentação de um trecho de rodovia que, de alguma forma, segundo a matéria, iria beneficiar o sítio de seus familiares, onde ele mesmo passa períodos. A pergunta que faço é a seguinte. Notadamente, esse trecho é um trecho crítico, comprovadamente crítico. A liberação desse recurso acontece de forma posterior a outros trechos tão críticos quanto que foram apontados, inclusive alguns meus aqui na forma de requerimento. E, de alguma forma, o senhor entende que há um problema no sentido do caráter que falamos na administração pública, da impessoalidade, pelo fato de estar beneficiando? Abro parênteses, isso notadamente vai beneficiar a população, aquela região, sendo esse um trecho mais crítico do que aqueles que foram apontados, evidentemente que você tem algo que é razoável. Mas Minas Gerais é danado para governos utilizar recursos em benefício próprio. um governo passado, que passou por aqui também, ficou muito conhecido no Brasil todo por ter feito um aeroporto na propriedade de um familiar. Então, isso acaba trazendo para Minas Gerais essa reflexão. Então, antes de eu fazer uma acusação, faço esse questionamento. Essa obra é uma obra que vem a posteriori de outros trechos, outras obras que teriam mais urgência para o povo de Minas Gerais? E repito aqui os dados que nós levantamos aqui da CNT. Outro assunto que eu queria trazer aqui para o senhor, outros dois questionamentos, em tese, um já foi apresentado, que fala da questão das ferrovias, como a secretaria se organiza para que a gente tenha também a participação do Estado na expansão da malha ferroviária enquanto um modal importante dentro do contexto do Estado de Minas Gerais. E, por fim, eu queria aqui dizer qual é a previsão da obra que vai fazer a pavimentação do trecho que liga a cidade de Serra do Salitre a Carmo do Paranaíba. Eu preciso falar sobre isso, secretário, que nós apresentamos aqui um projeto de lei de estadualização desse trecho. E ele foi aprovado na Assembleia e depois o governador vetou o trecho. O governador, imediatamente, pela repercussão negativa que teve, antes do governador, o secretário Igor, na cidade, juntamente ao prefeito da região e com a presença do colega deputado Bosco, anunciou ali, independente da estadualização, nós vamos fazer essa obra. E agora, mais recente, foi reafirmado que essa obra seria feita. Qual é a previsão de execução dessa obra que vai fazer a pavimentação do trecho que liga a Serra do Salitre à Carmo do Paranaíba? Então, essas são as minhas questões. Vamos lá, deputado. Obrigado pelas questões. Se eu esquecer alguma aqui, você me relembra. Mas, por favor, começando pela lista que o senhor colocou, é importante dizer que, quando a gente recebe uma demanda aqui de um parlamentar e uma prioridade, então, a gente vê isso com muita atenção. Eu queria destacar aqui, deputado, você colocou bem, infraestrutura é agenda de Estado, não é agenda de nenhum governo. Então, falo aqui com muita satisfação. Ontem mesmo, eu estava em Brasília, me reuni com o diretor-geral do DENIT, o Fabrício, me reuni com o diretor-geral da NTT, o Rafael Vitale, tive reunião na presidência da República e no Ministério dos Transportes, tratando de investimentos federais nas rodovias mineiras. Isso é fundamental. E a gente saiu de lá com muita satisfação de entender que essa parceria em âmbito federal, Estados e os municípios é o que vai fazer a gente avançar com a infraestrutura. Então, o apoio à parceria e a coordenação desses trabalhos entre as diversas esferas de governo é fundamental para avançar essa agenda. Então, e temos tido um excelente diálogo e reforço isso aqui para que a gente possa avançar não só com a discussão rodoviária, mas também com a discussão ferroviária, aeroportuária, que são temas relevantes para o nosso Estado, várias dessas agendas conduzidas ou capitaneadas pelo governo federal. Em relação à questão dos trechos interrompidos, a gente pode dizer que com satisfação, depois o Rodrigo, nosso diretor-geral da R, pode até me complementar ou me corrigir, mas o último trecho que estava totalmente interrompido a gente teve a satisfação na sexta-feira agora de liberar, que era o contorno sul de Uberlândia, que a gente teve um problema lá da questão do bueiro, que interrompeu o trecho por bastante tempo, essa obra foi concluída e o trecho foi liberado ao tráfego agora na sexta-feira passada. Então, a gente pode ter interrupções parciais, mas eu diria, o Rodrigo pode me complementar se eu errar na informação, que hoje não há nenhum trecho totalmente interrompido no nosso Estado, na nossa malha rodoviária estadual. Sobre a questão, deputado, da 428, é importante também a gente aqui prestar conta e esclarecer. Então, para mim, às vezes a gente tem esses ataques que eu diria levianos. A 428 tem um trecho, a gente recebeu aqui dessa casa de vários parlamentares que temos requerimentos solicitando recuperação do trecho, Ministério Público, posicionamentos da Polícia Militar pela quantidade de excedentes. Só no nosso sistema de controle foram mais de 25 demandas em relação ao trecho. A gente sabe que temos vários trechos do Estado que ainda carecem de recuperação, reconhecemos isso e estamos em um esforço permanente e contínuo de poder avançar. Então, essa rodovia, eu tive a oportunidade de visitá-la na semana passada ou retrasada e passar por ela e realmente tem vários trechos muito ruins. O que acontece em alguns dos trechos que a gente tem no nosso Estado? Pelo período que eu já mencionei de muito tempo sem investimento, o tapa-buraco não funciona mais, a gente precisa de uma recuperação de algo mais relevante. Ali é uma rota de escoação de produção, é a ligação do nosso escoamento de produção, é a ligação do nosso Estado com o Estado de São Paulo. Temos ali indústrias, laticínio na região, produção de nióbio na região. Então, assim, além de ser um corredor turístico, porque é a ligação também dos paulistas ali ao grande Hotel de Araxá, então, assim, é uma obra que, por uma série de critérios, a gente já deveria ter feito esse investimento há mais tempo. Infelizmente, foi quando viabilizou o recurso. Então, assim, infelizmente, a gente ainda sofre com esse tipo de matéria leviana aqui, enfim, por todo o país. Em relação à questão da malha ferroviária, o que a gente tem acompanhado de perto, também pedimos o apoio aqui dessa casa, em relação à discussão que está em curso da renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, da VLI. Então, o que a gente tem trabalhado é para resguardar os interesses de Minas, então, as contrapartidas nesse processo de renovação de empreendimentos ferroviários de relevância do Estado. E, para além disso, existe uma discussão importante, que são, eventualmente, trechos ferroviários abandonados ou que venham a ser, que possam ter outros usos. Então, a gente também aqui é pioneiro, e aqui até eu destaco a figura do ex-deputado João Leite, que trabalhou, a nossa legislação aqui aprovada nessa casa foi pioneira, inclusive, previamente, à legislação federal de autorizações ferroviárias. A gente enxerga aqui um caminho e um potencial de avançar tanto na questão de linhas e para escoamento de produção, como também para linhas de turismo e transporte passageiro. É um tema que a gente tem acompanhado com bastante cuidado no âmbito da CINFRA. Por fim, não sei, Rodrigo, você quer me complementar em relação a algum ponto? Só com relação aos pontos críticos, primeiro, boa tarde a todos. Realmente, deputado, a gente tem um passivo de ponto crítico histórico e sério, temos ponto crítico que causa interdição parcial em rodovias nossas, como, por exemplo, Santa Rita de Jacutinga, que o edital de licitação foi publicado na semana passada, que há 12 anos interdita uma estrada nossa, só que são pontos críticos muito sérios. E a gente começou a tratar todos eles agora, temos feito levantamento e projeto de todos, vários já estão em processo de licitação. e queria citar aqui um contrato pioneiro que a gente fez, que vai dar muito resultado, a princípio, em quatro regionais, em que a gente está fazendo a licitação global de todos os pontos críticos, estão na regional de Ponte Nova, Manil Mirim, Coronel Fabriciano, que são geologicamente as piores, as que causam mais interdição. Nós vamos ter um contrato que gira em torno de 30, 40 milhões de reais para ser usado em dois anos, só para solucionar e acabar com o ponto crítico. Então, a gente espera que a gente resolva o passivo dessas regionais, todos, e que a gente tenha ainda salto contratual para os passivos que vierem a gente conseguir resolver. E estamos ampliando esse contrato agora para mais quatro regionais. A gente pretende licitá-los ainda no mês de julho, que serão Barbacena, Juiz de Fora, a primeira regional, que é aqui o entorno de Belo Horizonte, e o Bá, também que são áreas críticas de ocorrências, de deslizamento, do primeiro de bueiro, que causa essas interdições. Então, a gente espera fazer essa licitação de mais quatro contratos para a gente poder começar a atacar esse passivo e reduzir drasticamente esses problemas. Quanto à reportagem do Estado de Minas, foi até tratado aqui na última audiência que eu participei na Comissão de Transporte há cerca de 30 dias, esse número estava desatualizado por parte da polícia. A gente até oficiou eles para que pudesse corrigir no sistema o número de interdição de rodovias estaduais. Interdição total. Era uma rodovia até sexta quando a gente conseguiu desinterditar. Então, com relação aos pontos críticos, a gente sabe do problema, tem atacado os problemas, tínhamos problemas estruturais do DR quanto à elaboração de projetos, como, por exemplo, sondagem, topografia. A gente conseguiu agora se preparar melhor, tem equipe de sondagem contratada, trabalhando para a gente poder fazer o projeto e tratar todos esses pontos na maior brevidade possível. Um tema que o senhor perguntou também foi com relação ao projeto de Serra do Salitre e a Carmo do Paranaíba. Foi feita uma parceria entre o Estado e os municípios, inclusive com contrapartida de todos os municípios que estão financiando a maior parte desse projeto. O projeto executivo está sendo feito pelo DR e a gente espera que fique concluída ainda esse ano. Então, até o final do ano, a gente espera ter o projeto executivo pronto desse trecho. E a obra? A obra vai ser discutida junto com os municípios depois que o projeto estiver pronto. A gente ainda não tem perspectiva orçamentária de começar a discussão da obra. A gente quer primeiro concluir o projeto até para a gente poder mensurar de forma mais correta quanto seria esse investimento para a gente poder partir para a discussão futura da obra. E, deputado, acho que só a última informação que ficou faltando é de fonte 95, do acordo de Brumadinho, a gente tem cerca de um bilhão para a infraestrutura rodoviária, dos quais 650 milhões já foram executados. Então, quando eu falo daquele 1.4 bi, 650 vem da fonte 95, que é o recurso oriundo do acordo de Brumadinho. Obrigado pelas perguntas. Tem 1.4 bi disponível. Não, tem 1 bi de fonte 95, a gente já executou 650. Bom, para eu fazer a minha tréplica e vou ser breve, eu queria solicitar, secretário, que você pudesse enviar aqui para casa, para essa comissão, um relatório com as justificativas da realização dessa obra da 428. A gente precisa ter as informações sobre o que fundamentou, do ponto de vista técnico, a decisão de fazer esse trecho que vai, o que a gente vai falar, coincidentemente, vai até a propriedade da família do governador. Então, eu gostaria que o senhor nos enviesse esse dado. Ok? Perfeitamente. Então, vamos dar sequência às inscrições. Próximo inscrito, deputado Tiago Cota. Secretário Pedro Bruno, cumprimento o senhor e cumprimento na sua pessoa toda a equipe da secretaria da CEINFRA, nossos secretários adjuntos, subsecretários, toda a equipe técnica, dizendo do quanto estou feliz em poder hoje dar o meu testemunho de que nós estamos vivendo um novo tempo em Minas Gerais, uma vez que nós estivemos lá presente na secretaria da CEINFRA há alguns dias, fomos muito bem recebidos e eu acredito que o intuito desta casa em criar o Minas Fiscaliza, presidente e amigo cristiano, era aproximar as demandas do Legislativo e da Casa do Povo para com as perspectivas de realizações do governo. Portanto, termos mais sinergia com o Executivo. Afinal, aqui é uma casa que levanta as demandas, mas nós sabemos que é o Executivo que as executa. E essa distância, muitas das vezes, quem paga o preço delas é a sociedade que está lá fora. Portanto, eu gostaria de dizer, Pedro Bruno, que a nossa ida até lá foi extremamente salutar, a comissão se sentiu prestigiada, mas, mais do que isso, percebeu que há planejamento, organização, que há dedicação e que há realmente uma equipe focada na busca de dias melhores. Nós sabemos muito bem que, para além de planejamento, gestão, é fundamental que nós tenhamos também um apontamento de recursos no orçamento do Estado para que a gente possa efetivamente resolver problemas que rotineiramente chegam até a comissão da qual a gente hoje preside, que é a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e tantas outras comissões desta Casa. E demandas que chegam também até os deputados através do seu dia a dia de trabalho. Mas, eu sempre digo, apontar os problemas é fundamental e estarmos juntos na busca das soluções é mais importante ainda. E a gente percebe que esse governo está aberto na busca desta união também para apontarmos o caminho das soluções. Eu tenho duas perguntas muito breves, muito breves, secretário, para fazer a vossa excelência e a toda a equipe. Uma é sobre ferrovia. Aqui foi muito bem abordado por você na fala nos primeiros 20 minutos. O deputado João Leite era um craque, era mestre nesta área, presidiu a Comissão de Ferrovias Extraordinária da Casa, entende tudo do tema. Nós estamos buscando, junto com a nossa equipe da Comissão de Transporte e Obras Públicas, aprofundar nessa temática que julgo ser fundamental para Minas Gerais. Minas Gerais tem a maior malha ferroviária do Brasil. E nessas discussões em Brasília, meu querido amigo Cristiano, é fundamental que nós possamos unir as forças de todos os parlamentares, sobretudo aqueles que têm uma voz mais ativa no governo federal, para que a gente não perca recursos para outros estados que têm uma malha ferroviária muito menor que o nosso, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e alguns outros. Portanto, a minha primeira pergunta sobre ferrovia é a seguinte. Que projetos elencados no Plano Estratégico Ferroviário, elaborados nos últimos anos pela CINFRA, são considerados prioritários e poderão ser o destino de investimentos em eventual renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântico ou da repactuação dos contratos com a Estrada de Ferro Vitória-Minas. E também com a MRS Logística, todas estão em estudo pelo governo federal, pensando que é dinheiro novo, portanto, um investimento que não tem impacto no Tesouro Estadual, que traria muitos benefícios para Minas Gerais e que é fruto de uma grande disputa entre as unidades da federação. Aqui nós já abordamos a importância dessa união de Minas Gerais em prol de recursos para essa área, secretário. E um dado que é importante que seja falado, que seja dito e que seja ecoado para toda Minas e, sobretudo, para aqueles que têm condição de se juntarem a nós nessa força por Minas, a renovação da outorga da FCA está cotada para chegarem até 20 bilhões em investimentos, 20 bilhões de reais. Se Minas Gerais conseguir a metade desse valor, já que Minas Gerais possui a maior malha disparada da concessionária, ela pode conseguir 10 bilhões em recursos, o que é muito maior do que os investimentos previstos no Provias, por exemplo. Portanto, é preciso que nós, comissões, deputados, Assembleia, Bancada Federal, Sociedade, Governo do Estado, CINFRA, tenhamos esse pacto de união para que se mobilize, para que nós possamos nos mobilizar nesse sentido, já que, se não haver um empenho político nesse sentido, lá em Brasília, novamente, são as malhas ferroviárias da Bahia, São Paulo e Rio que serão beneficiadas com esse recurso. Então, nós queremos buscar protagonismo nessa área que é fundamental para Minas Gerais, independente do que foi feito no governo anterior, o que importa, de fato, para os mineiros e mineiras é daqui em diante, não é, Cristiana? Nós precisamos de ir juntos tratar com urgência, celeridade e prioridade esta pauta. E a nossa segunda pergunta, secretário, sobre pedágio, e aqui eu tenho, já falei com o senhor e com toda a equipe da CINFRA na nossa agenda há poucos dias lá, mas eu gostaria de ir na casa do povo mineiro, na casa da nossa gente mineira, sobretudo daqueles que estão aflitos sobre esse tema na região dos inconfidentes. eu não sou contrário a privatizações que são importantes para Minas, não sou contrário à modernização, a buscarmos evoluir no processo de bom uso do dinheiro público e de parcerias de público e privado em Minas e no Brasil de forma geral, mas eu acho que cada ponto tem que ser analisado com as suas características e com a sua realidade, tanto local, quanto regional, quanto estadual. E, na questão do pedágio, Mariano e o Preto comportam grandes mineradoras de Minas Gerais e foram gravemente atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015. Além disso, os municípios do Vale do Piranga também sofreram consequências que já aqui fazem parte da bacia do Rio Doce. Dessa forma, acredito que é extremamente viável e legítimo que a repactuação com a Vale BHP custe a duplicação da BR-356. Olha, secretário, nesse contexto, gostaria de saber qual a viabilidade de negociar com as mineradoras a duplicação da via e fazer com que as benfeitorias sejam uma compensação pelos danos que impactam os municípios e, principalmente, os cidadãos que moram na proximidade da pista. Eu quero dizer, secretário, que eu tenho consciência de que esse acordo não depende somente do governo do Estado. Eu sei que tem outros atores para que esse acordo seja efetivado e a gente tem acompanhado com muita aflição essa demora. entendemos somente que ter o apoio do governo do Estado nessa pauta e da CINFRA ajudará, fortalecerá a nossa bandeira, uma vez que nós vimos, por exemplo, em Brumadinho, recursos vultuosos serem destinados para o Anel de Belo Horizonte, trazendo benefícios para a BH e para as pessoas que ali ultrafegam. E, na nossa região, nós entendemos que vai ser mais um custo que será pago por uma população que já tem sofrido e bastante com essas tragédias, com o crescimento enorme das carretas em nossa região. Eu digo que mineração é fundamental para Minas, para a nossa região, para o Brasil. É só vermos aqui a dependência que o nosso Estado tem deste setor para as suas contas públicas, mas é importante também que nós possamos, em parceria com o próprio setor, buscarmos caminhos para que a gente possa desenvolver as nossas regiões. E a nossa região não pode, mais uma vez, pagar o pato levando mais essa penalidade para o bolso do cidadão. Portanto, eu gostaria, mais uma vez, secretário, de pedir a vossa excelência, pedir que o governo do Estado possa ser parceiro na busca de levar com força política esta temática para a discussão tanto no Fórum dos Prefeitos quanto no TETAC e também no governo federal. São essas as minhas perguntas. Eu gostaria, só para finalizar, secretário, de agradecer também de forma muito especial aqui a presença do nosso querido amigo diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, que também já esteve conosco na comissão. Eu lembro que, naquele momento, eu falava, Rodrigo, 80% daqueles requerimentos que nós aqui estamos aprovando desrespeito às estradas de Minas Gerais. E eu tenho ciência de que a boa vontade, planejamento e boa gestão, o DR tem, tem equipe qualificada. A gente sabe que ela é enxuta, mas é qualificada. Portanto, nós sabemos que nós temos que também buscarmos recursos para que a gente possa pôr adiante o planejamento e trazermos uma linha orçamentária que possa atender às demandas que não são dos deputados, que, na ponta do lápis, é lá da população do nosso Estado de Minas Gerais. Nós somos só os interlocutores dessas demandas. E eu tenho-me posto à disposição para que a gente possa, também, na Assembleia, buscarmos, para os próximos anos, incluir uma fatia cada vez maior no orçamento do Estado para essa questão das nossas estradas mineiras. E eu gostaria de agradecer a sua presença na comissão, quando solicitada sempre de forma extremamente aberta a qualquer discussão no que se diz respeito ao DR. E também reiterar que é a alegria de poder estar com o DR na quinta-feira na nossa MG que liga Porto Firme e Viçosa, entregando para a nossa região uma importante obra que será lá dada a ordem de início nessa quinta-feira. uma obra esperada para a nossa região. Parabenizar o DR e dizer que nós sabemos as dificuldades, nós temos que buscar os caminhos para solucioná-las em um pacto, em uma busca de parceria e união entre o Legislativo e o Executivo, porque, só assim, nós seremos mais úteis para os mineiros. Deputado, obrigado pelas perguntas. Começando aqui pela temática das ferrovias, esse foi um dos temas que a gente tratou ontem na NTT, e qual que é a informação importante aqui. Nós temos aqui, a gente fala que o Estado de Minas tem a maior malha rodoviária do país, mas temos também a maior malha ferroviária do país. E tivemos aí as renovações antecipadas, tanto da Vitória Minas quanto da MRS, que acabaram aí, do ponto de vista dos investimentos, não trazendo, não materializando em benefício ao Estado essas renovações. Então, temos aqui uma grande oportunidade, e aí eu queria reforçar aqui o pedido, o convite aqui para os nossos deputados, para a nossa bancada federal, de atuarmos aí conjuntamente com o governo federal na discussão da renovação da ferrovia centro-atlântica, para resguardar aí os interesses de Minas, e buscar, de fato, atrair grande parte desses investimentos oriundos da renovação para o nosso Estado. Então, dentro do nosso programa, do PEF, do nosso plano estratégico ferroviário, um dos trechos aqui que a gente vê como extremamente relevante é a ligação Pirapora-Unaí no noroeste do Estado. Então, a gente vê, de fato, que uma nova fronteira, deputado Gil, e, de fato, esse trecho, e incluir isso no âmbito do acordo da ferrovia Zandana, traria muito benefício ao nosso Estado. Então, é importante não perdermos, deputados, a janela de oportunidade dessa tratativa, e a gente saiu com o compromisso da equipe da NTT, que vai ser feita uma nova consulta pública em relação à renovação da ferrovia centro-atlântica. Então, poder convidar-se e reforçar aqui a participação que a gente possa atuar em conjunto, executivo estadual, legislativo aqui, estadual, nossa bancada federal, junto ao governo federal, para trazer esses investimentos e não só essa ligação na hiperapora, mas a gente sabe, por termos da maior malha ferroviária, o quanto que até os viadutos são importantes aqui, as intervenções de nível, que a gente sabe que até vários gargalos que temos de mobilidade urbana dizem respeito a linhas férreas que cortam aqui para todo lado as nossas cidades. Então, de fato, quando se fala também em rediscutir os termos das renovações já firmadas, tanto da Vitória Minas quanto da MRS, acho que também, de um lado, temos aqui um compromisso que entendo que é importante na infraestrutura de segurança jurídica, então, o contrato já assinado, já firmado, acho que perdemos a janela, agora não podemos perder a janela do que ainda está em negociação, então, a ferrovia centro-atlântica aqui é fundamental à nossa atuação. Então, deputado Thiago, agradeço a pergunta e a oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso plano ferroviário. Em relação às questões oriundas do recurso, do potencial acordo de Mariana, eu concordo integralmente com a visão trazida pelo deputado, a gente tem hoje um projeto modelado, a gente sabe o quão relevante também é esse corredor, a ligação aqui Belo Horizonte até Rio Casco, passando por Mariana, Ouro Preto, e a gente tem um projeto pronto, nós estamos fazendo uma discussão aqui das premissas econômicas, porque sempre há um cuidado também pelo lado do Estado, da gente poder equacionar uma visão de razoabilidade, eventualmente, de uma cobrança de pedágio, vis-à-vis dos investimentos que serão feitos, esse é um trecho que exige um grande volume de investimentos, seja pela necessidade de duplicação, ampliação de capacidade, seja pela topografia desse trecho, e sabemos de fato, nós estamos aqui, o cuidado pelo lado do Estado também é não assumir compromissos decorrentes do acordo de Mariana, uma vez que o acordo não está firmado, mas a gente também tem atuado em parceria também com o governo federal, para que as discussões em torno do acordo de Mariana cheguem no caráter definitivo o mais rápido possível, para que de fato a gente consiga também avançar com essa agenda, então, assim, acho que o pleito é mais do que meritório, é um tema que a gente está no radar do Estado também, e uma das razões até desse projeto europeu, ele não tem ido ainda adiante, e temos a previsão até de, por isso mesmo, levar esse projeto adiante, é em decorrência também das tratativas em termos de recursos para esse projeto, uma das potenciais fontes aqui pode ser o acordo quando ele vier a ser firmado. Acho que é isso, deputado, acho que eram esses dois pontos. Eu vou ser bem breve, porque o Cristiano já olhou para mim feio aqui, e eu sou bem obediente ao meu presidente, mas, olha, independente do acordo de Mariana, secretário, leve o nosso pedido para que a gente possa tentar buscar uma forma de viabilizarmos, mesmo que não haja esse acordo, que nós viabilizarmos esse tema para que a gente possa, quem sabe, buscar junto do governo alguma medida que possa mitigar mais uma conta para a nossa gente, não só marianense, mas também na nossa gente da região dos Inconfidentes do Vale do Piranga. Muito bem. Então, vamos dar sequência. Próximo inscrito, deputado Celente Strossel. Bem, eu quero aqui cumprimentar o doutor Pedro Bruno, presente aqui no Minas Fiscaliza, cumprimentar todos os deputados presentes, aqui presentes, também na mesa. Doutor Bruno, eu quero também registrar aqui da satisfação de recebê-lo aqui na nossa Assembleia, Casa do Povo Mineiro, onde a gente tem mais uma oportunidade de abordar assuntos de interesse de cada região de Estado e aqui por parte de tantos deputados e deputadas presentes. Quando, na nossa ida à Secretaria de Infraestrutura, como foi feito, como foi falado pelo presidente da nossa Comissão de Transporte e Obras Públicas, o deputado Thiago Cota, muito bem recebido, nós tivemos a oportunidade de tratar de alguns assuntos. E o secretário, de uma forma muito atenciosa, até me retornou por escrito a cada solicitação que nós abordamos naquele momento. E eu acho que é oportuno a gente também poder novamente ressaltá-las para que, daquela data até a data de hoje, se a gente tem alguma novidade em relação às falas lá na Secretaria de Infraestrutura. Mas, primeiro, atentamente, observei aqui a apresentação do secretário e vi ali que a Secretaria de Infraestrutura, junto com o DR, tem feito investimentos no sul de Minas, investimentos lá no Triângulo Mineiro com relação às nossas rodovias estadual. Com relação às rodovias federais, doutor Pedro, eu tenho até uma esperança que ela possa ser melhorada, porque o governo Lula anunciou um investimento para a Superintendência de Minas Gerais do DENIT de 1 bilhão e 600 mil, um valor que é superior seis vezes ao que o governo anterior, o governo federal, havia mandado para Minas para poder dar manutenção nas rodovias federais. A gente espera que as rodovias federais, com esse recurso, possam receber as manutenções e também alguns investimentos. Mas, naquele momento, doutor Pedro, eu fiz um questionamento sobre a nossa AMG 758, que liga Belo Oriente a 381, como também a AMG 900, que liga o município de Antônio Dias a BR-381, a AMG 320, que liga também o município de Marliéria, Jaguaraçu, também a BR-381, a AMG 759, que liga Pingo d'Água a Córrego Novo, o revés do Belém. Fizemos uma solicitação, doutor Pedro Bruno, sobre a AMG 425, que liga a revés do Belém a Varja Alegre. Essa rodovia, no governo passado, nós tivemos até a sua licitação completada e recurso pela Codenjo, mas, até hoje, essa rodovia não conseguiu ser pavimentada. E a gente espera até que esse acordo da Vale com relação à Mariana possa ser contemplada, porque aquela região é uma região que pertence à bacia do Rio Doce, pertence à zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce e que foi certamente impactado com o acidente de Mariana. Tratamos em relação ao contorno da estrada Parque Bisto em Alvesio, que está para ser dada a ordem de início de serviço e também nós tratamos sobre o aeroporto do Vale do Aço. E aqui eu quero abordar, doutor Pedro, porque eu fiquei um quanto preocupado, nós recebemos na semana passada aqui em Minas o ministro Márcio França, o ministro que trata dessa questão de portos e aeroportos e naquele momento o ministro visitou o governador Valadares, Itajubá, conselheiro Lafayette, Pampulha, mas o nosso aeroporto do Vale do Aço que está ali com investimentos para serem feitos por parte da Infraero com relação à modernização do nosso aeroporto ampliando a sala de embarque, desembarque, colocando estacionamento, a possibilidade dos empreendedores da região do Vale do Aço onde tem empresas âncoras como os Iminas, Aperan, Senibra, os próprios empresários desejam construir os hangares no aeroporto com investimento próprio. E a gente fica um quanto preocupado porque a gente precisa acelerar essa discussão junto ao Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília e eu gostaria de saber do secretário se nós teremos por parte da CEINFRA essa tão sonhada liberação da construção dos hangares e essa proposta de modernização do aeroporto do Vale do Aço. e dando sequência secretário naquele momento daquela reunião lá na secretaria o senhor aceitou a sugestão da nossa comissão de transportes de criar uma diretoria de ferrovias na estrutura da CEINFRA e eu gostaria de saber como andam os encaminhamentos para a sua instalação. E por último eu gostaria também de abordar um tema que eu gostaria muito de ouvir do secretário é com relação ao transporte público de passageiros em linhas metropolitanas e nas linhas intermunicipais. Nós sabemos que o sistema hoje está muito, muito precarizado. Há uma reclamação intensa por parte dos usuários do sistema de transporte pela precarização do sistema de transporte metropolitano principalmente e hoje a gente tem uma realidade posta no Estado. Nós já temos hoje 97 municípios em Minas Gerais que hoje já têm a tarifa zero e isso faz com que a população não tenha esse custo alto com a tarifa. E a gente gostaria de saber da CEINFRA qual é a posição da CEINFRA, qual a posição da CEINFRA para que a gente possa buscar essa tão sonhada melhoria do transporte coletivo de passageiros metropolitano e intermunicipal. E por último, como eu estou também no Vale do Aço e temos também algumas atuações no Vale do Jequitinhonha, eu gostaria também de saber do secretário como andam as discussões sobre a implantação da Ferrovia Bahia-Minas que visa reatar a ligação direta do Vale do Mucuri de Jequitinhonha ao porto de Caravelas para escoar toda a produção daquela região. Então, secretário, essas são as minhas indagações e agradeço muito por toda a atenção dispensada pelo secretário, por toda a equipe da CEINFRA, do ODR, as demandas que a gente leva a esses dois departamentos. São essas minhas indagações. Obrigado, Celinho. Obrigado pelas questões. Tentei tomar nota de tudo, se eu esquecer alguma coisa, o senhor me lembra aqui, mas acho que começando pelos trechos que o senhor destacou, acho que de avanços desde o nosso último encontro, eu destacaria a ordem de início da Estrada Parque, então era um ponto que o senhor já vinha militando e a gente com satisfação deu essa ordem de início agora, então tem obra em andamento. Em relação ao MG320, a ligação de Jaguara ao entrocamento da 381 também, uma obra que segue em andamento, assim como Jaguaraçu, Vista Alegre, foi uma ordem de início que foi retomada, agora um reinício, agora no final do mês de maio, ficou parado por conta das chuvas na região. Em relação à diretoria de ferrovias, então a gente criou na nova estrutura, porque ali a gente abriu no nível de subsecretaria, mas dentro da subsecretaria de transporte de mobilidade existe a diretoria de ferrovias, então é um tema que é uma agenda fundamental e relevante para o nosso Estado, está certo? Em relação, pegando o gancho de ferrovia, em relação ao projeto da ligação Bahia-Minas, inclusive a CINFES esteve representada no evento da Pedra Fundamental desse trecho lá no Estado da Bahia, eu falo que empreender no Brasil é um desafio, empreender no setor ferroviário é um grande desafio, então a gente vê com muito mérito o esforço do grupo de empresários de colocar de pé um projeto da magnitude do projeto da Bahia-Minas, então é um projeto que tem todo o apoio do Estado também, está certo? No que diz respeito à agenda da aviação e do aeroporto do Vale do Aço, tive a oportunidade de estar com o deputado Cristiano na quinta passada, deputado, da visita do ministro Márcio França, eu fiz questão de ir ao encontro do ministro na visita também, dentro do diálogo institucional e interfederativo que é fundamental para a nossa agenda de infraestrutura em particular e o que eu queria destacar, deputado, inclusive ontem eu estive na Secretaria Nacional de Aviação Civil, o que eu vejo do âmbito, a política dos aeroportos no país é uma política que ela é federal, está certo? E há uma clareza de propósito hoje da equipe do Ministério, da Infraero, de retomar retomar um papel mais atuante e nesse sentido eu vejo uma oportunidade para a realização dos investimentos no aeroporto do Vale do Aço. Isso foi dito pela equipe da Secretaria de Aviação Civil, então aqui acho que vale até um desdobramento de uma agenda em específico sobre o nosso aeroporto de Ipatinga, Vale do Aço, para que a gente possa, e eu me coloco já desde já à disposição para a gente fazer essa agenda em conjunto e poder então solicitar esse apoio e essa priorização por parte de um aeroporto tão relevante, tão relevante para o nosso Estado, um hub para a região, então já me coloco desde já à disposição a assumir esse compromisso com o senhor aqui. E por fim, em relação à temática do transporte coletivo, esse é um, é uma grande missão, uma grande agenda que a gente pretende levar adiante e com muito cuidado, eu brinco também que problemas de década a gente não resolve da noite para o dia, não é, deputado? Então, aqui é um trabalho também de construção coletiva, a gente tem conversado muito, e falo aqui com muita humildade de a gente buscar os especialistas do setor, então tivemos conversa com a equipe do Cefete, da Universidade Federal, da Fundação Dom Cabral, buscando de fato orientação, caminhos que são tão complexos como é o nosso transporte metropolitano, e o que eu vejo? Já vi números aqui que falam que a busca da integração, para além do bilhete único, mas também a integração e a otimização das linhas, pode até gerar um superávit ao sistema e não um déficit. Então, sim, aqui a gente teve uma conversa recente com o prefeito Foad, com a prefeita Marília de Contagem sobre essa temática, e o Estado não se furta de forma alguma nesse avanço nessa construção conjunta, a também contribuir para uma conta, se essa conta for necessária. Mas a gente vê, de fato, que um esforço de otimização, rediscussão, ganho de eficiência, que a gente vê muita sobreposição de linha dos municipais com o metropolitano, temos agora a retomada dos investimentos do próprio metrô, que pode também ser mais um eixo de deslocamento, a gente vê com satisfação o metrô já tendo um ganho de eficiência, de deslocamento em meio da ordem de 25% em alguns trechos, em alguns sentidos. Então, eu acho que é um trabalho conjunto. O Estado não vai se furtar de também contribuir nessa agenda, a gente quer poder avançar com ela. Está certo? Presidente, eu quero só dizer ao secretário, diante das respostas que ele deu aos nossos questionamentos, é que o nosso mandato, secretário, vai solicitar junto ao ministro Márcio França, a possibilidade de recebermos nosso mandato e eu convido ao secretário para que a gente possa ir à Brasília junto com alguns empreendedores do Vale do Aço para que a gente possa tratar dessa questão da modernização, da construção dos hangares lá no Vale do Aço, que tão necessário dado a importância de ser uma região metropolitana e ser a segunda região metropolitana do Estado. eu gostaria muito de contar com o apoio do secretário e de toda a sua equipe para que a gente possa buscar essa solução de uma forma mais celere. Da mesma forma, eu vou ficar aguardando por parte do DR o retorno das visitas do coordenador regional com relação às MG que nós citamos, que ele estará fazendo os estudos e a avaliação das condições dessas rodovias para que a gente possa ter um planejamento por parte tanto da CINFRA quanto também do DR, desse planejamento para a melhoria e para a manutenção dessas rodovias. Agradeço e parabenizo o secretário por estar presente aqui e agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui discutindo assuntos de interesse do nosso povo mineiro. Obrigado, deputado. Só estou à disposição para a agenda quando o senhor quiser e me desculpe porque eu acabei comentando aqui dos trechos que teve algum avanço desde o nosso último encontro. Então, a gente também está com esse compromisso do regional do DR fazer aquelas visitas, aquele mapeamento e o gabinete está sempre à disposição do senhor também para a gente poder acompanhar essas obras. Ô secretário, só para complementar aqui, a gente, até na audiência na comissão de transportes, a gente repassou todos os pontos, deputado, e a gente teve já a publicação do resultado da licitação na semana passada para tratar os pontos críticos, a maioria das demandas são de pontos críticos, relativos à chuva. Então, a gente espera que agora, no mês de julho, a gente homologue a licitação, faça contrato para começar a atacar ponto a ponto a partir do próximo mês. Mas estão todos sendo levantados para serem solucionados. Ok. Dando continuidade, obrigado, Celinho. Escrito o doutor Jean Freire, na sua ausência, Jean está ausente, Antônio Carlos Arantes, também ausente, caso haja o retorno dos deputados, eles terão aí toda a possibilidade da fala. Passo para a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente Cristiano, cumprimento aí todos os deputados, também o secretário, Pedro Bueno, toda a sua equipe, para discutir temas que são muito importantes. Eu queria começar falando sobre metrô e transporte metropolitano, porque esse é um tema que tem atingido a população diariamente, sobretudo as mulheres, que são as maiores usuárias do transporte coletivo. E, infelizmente, a gente se vê dentro de um ciclo vicioso, que a cada dia as tarifas estão mais caras, o transporte de péssima qualidade e mais pessoas migrando para o uso de carros, de motos, de transportes unimodais, o que gera um problema para as cidades, um problema de direito à cidade, um problema climático. E, assim, tem destacado a inoperância do governo Zema em fazer ações incisivas no aspecto do transporte metropolitano, no aspecto do transporte urbano. Então, primeiro, eu queria começar com a questão do metrô. A gente teve recentemente o metrô vendido a preço de banana por um pouco mais de R$ 25 milhões, que representava quase que só 3% do valor estimado do metrô, que foi calculado em R$ 900 milhões. As concessionárias que receberam esse serviço são muitas ligadas, inclusive, à máfia do transporte metropolitano e à máfia do transporte municipal. E a gente percebe que uma das primeiras ações do governo do Estado ao regular esse serviço agora foi o de aumentar a tarifa. O que justifica o aumento da tarifa de R$ 4,50 para R$ 5,30, considerando, inclusive, que em 2019 ela era R$ 1,80, se sequer iniciaram o projeto de expansão do metrô ou investiram em melhorias? O que justifica esse aumento tão abrupto de tarifa impactando ainda mais o transporte metropolitano? Essa seria a primeira pergunta, porque tem visto que o metrô tem dado lucro para muitas pessoas e está se tornando um transporte cada vez mais inviável. É a terceira tarifa mais cara do Brasil para uma malha ridícula, uma malha metroviária ridícula, porque a gente tem um trecho de metrô. Agora, Rio de Janeiro é um pouco mais cara, mas tem um número maior. São Paulo tem uma tarifa menor com uma cobertura de metrô muito superior. Então, assim, nós temos um problema grave de sucateamento do metrô dentro desse processo de privatização e que nos preocupa muito e esse é o primeiro tema que eu queria abordar. O segundo tema também é sobre o transporte metropolitano. Nós temos um problema no transporte metropolitano que é parecido também com o problema do transporte municipal. Eu participei da CPI da BH Trança, CPI do Busão, na Câmara de Belo Horizonte, que mostrou que os empresários de ônibus fazem uma verdadeira farra para justificar os aumentos de passagem. Dentro das notas fiscais apresentadas pelos empresários de ônibus, tinha até nota de casamento da filha de um empresário de ônibus no Mix Garden. Tinha comprovantes de combustível de valadares de Montes Claros para um ônibus que roda em Belo Horizonte. E as auditorias fechando os olhos para isso. O transporte metropolitano é ainda pior, porque nós temos um contrato que se inicia em 2007 e que conclui só em 2038. Então, até 2038, nós estamos fechados, mais ou menos encerrados com esses empresários de ônibus. A menos que o governo fizesse a fiscalização e, inclusive, se pudesse propor uma repactuação desse contrato a partir da declaração de caducidade ou mesmo da renegociação dos termos do contrato das empresas de ônibus. Só que o que o estudo recente da Sem Infra mostrou, e não é uma auditoria, nós também perguntamos quando acontecerá uma auditoria do transporte metropolitano. A população quer saber. mas mostrou que o sistema da forma como está é inauditável. E as únicas indicações que são feitas são de melhoria de indicadores. Indicadores esses que nós não sabemos se estão gerando multas, se estão gerando algum processo para os usuários do transporte. O transporte metropolitano está rodando com frota de 20, 30 anos, ônibus com goteira, ônibus com acidentes, tarifas que chegam até a R$ 17, como é o caso da tarifa de florestal para o centro de Belo Horizonte. R$ 17,00 um transporte metropolitano. E os aumentos são dados de forma sucessiva sem uma avaliação do impacto que isso tem na vida de quem anda de ônibus. E aí, aproveito para cumprimentar os estudantes que também lutam pelo passe livre dos transportes. Isso é uma questão importante. E aí, para lembrar também que a integração metropolitana não é nada complexa, porque, se a gente pegar as empresas de ônibus aqui de Belo Horizonte, elas estão localizadas no mesmo edifício do sindicato das empresas de transporte metropolitano. Então, assim, as empresas têm o sistema de inteligência integrado, têm os mesmos empresários, têm, muitas vezes, formas compartilhadas de cálculo, frotas compartilhadas em alguns casos, mas a integração metropolitana não avança. O consórcio ótimo, desde 2007, não existe. Ele não opera de forma a gerar a integração tarifária, a integração do transporte em Belo Horizonte. O que vai ser feito em relação a isso? Eu não vi na apresentação que foi feita nenhuma medida sobre o transporte da população que mora na região metropolitana de Belo Horizonte. Rodoanel. Enquanto a gente não tem nenhuma solução para o metrô... Ixi, adicionou aqui a lista. Enquanto a gente não tem nenhuma proposta para a integração metropolitana, para a maioria do transporte metropolitano ou mesmo para o metrô de Belo Horizonte, a grande solução rodoviarista do governo Zema foi investir na construção de um novo anel rodoviário sem que os problemas do anel sejam resolvidos, porque o relatório, inclusive, de obras e infraestrutura que deveria ser feito no anel rodoviário, esse estudo de alguns anos atrás, foi abandonado pelo governo Zema. A minha pergunta é o que vocês vão fazer quando for aprovado o plano diretor de contagem, que não vai permitir o rodoanel passar por lá? Como vocês fazem o leilão das obras do rodoanel sem a anuência dos municípios? Como vocês entregam o rodoanel sem estudo de impacto ambiental? Como a gente aposta em entregar milhões para uma empresa italiana fazer o rodoanel, sendo que não existe um plano de consulta livre e prévia informada dos povos e comunidades tradicionais? São questões importantes, porque senão a gente vai estar colocando recurso no rodoanel e daqui a pouco o projeto vai se inviabilizar pelas suas questões jurídicas, inclusive, de ter pulado várias etapas necessárias do processo de discussão do que ele significa. Esse caso de contagem eu acho seríssimo. Seríssimo. E, para finalizar, não podia deixar de destacar, reforçar aqui a questão que foi feita pelo presidente da comissão, o deputado Cristiano, do escândalo recente sobre a pavimentação, 41 milhões de reais sendo utilizados para a pavimentação de Araxá até o Rancho do Zema. 41 milhões de reais num contexto em que quase 30% das estradas de Minas Gerais são consideradas ruins e 10% péssimas. Pode-se falar que esse investimento foi necessário, de que não há nenhum privilégio em escolher justamente essa estrada que vai valorizar o imóvel do Zema. Porém, o investimento que está no edital de agora equivale a um sexto do que o Zema investiu em estradas no seu mandato inteiro. Então, assim, existe uma escolha de prioridade que valoriza o imóvel do governador do Estado. Isso é escandaloso. E, de fato, a comissão precisa de mais informações sobre isso. E o nosso mandato também já representou no TCE, no Ministério Público Estadual, em outros órgãos, para a gente verificar casos de favorecimento pessoal a parte da máquina pública nesse caso. Pedro, obrigada. Espero que a gente possa... Aqui eu fiz questões de fiscalização, mas espero que a gente possa colaborar com essa questão do transporte metropolitano, avançar nas tarifas zero, avançar nessas discussões que são centrais. Está ótimo. Deputada... Deputada, obrigado pelas colocações. Também, se eu me esquecer de algo aqui, você, por favor, me ajude aqui. Mas vamos começar pela questão do transporte. Acho que tem duas perguntas sobre o transporte metropolitano e sobre o metrô, que, no final, a gente está falando de mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um grande desafio de todas as grandes cidades, e aqui não é diferente. A gente teve agora, recentemente, início de junho, o COSUD, que é o consórcio dos estados do sul e do sudeste. Eu tive o privilégio de coordenar uma das mesas de discussão de logística e transportes e poder compartilhar boas práticas. O estado do Espírito Santo tem avançado, Curitiba sempre foi uma referência e continua avançando, o Rio de Janeiro tem feito alguns avanços, a gente está muito atento. E aqui, falo novamente com humildade, aqui a gente tem que, como eu gosto de dizer, a gente tem que aprender com quem... não precisamos inventar a roda sempre, é aprender com quem está avançando, quem está melhor nessa agenda, não repetir erros do passado. Então, assim, é um desafio muito grande, é uma grande prioridade nossa, a redução da mobilidade urbana. E vou abordar alguns pontos que a senhora mencionou. Esse tema da integração, a gente tem conversado, e aí o diálogo aqui é fundamental, com a Prefeitura de Belo Horizonte, com o prefeito Fuad, e toda a equipe de Belo Horizonte, com a prefeita Marília, ex-deputada prefeita Marília. E aqui nós compartilhamos a mesma visão. E é importante, a infraestrutura novamente, a agenda de Estado. Então, a gente tem construído de forma conjunta, e eu estou otimista que a gente vai conseguir avançar. Como eu falei, é um problema de décadas, não é um privilégio só da nossa cidade, aqui da nossa região metropolitana de BH. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E, ao mesmo tempo, nós temos senhas de urgência, não é deputado? Também não podemos ficar pensando na solução perfeita e deixando de fazer. Então, um exemplo que eu dou simples aqui, mas a gente intensificou as ações de fiscalização. Porque é inaceitável que a população trafegue em ônibus sem condições de segurança. Então, a gente tem... E feito isso, e, ao mesmo tempo, eu vejo os operadores, empresários do setor, como parceiros na construção da solução. Então, todo mundo tem que participar para que a gente consiga avançar nesse tema. Então, a gente tem intensificado as ações de fiscalização com muito rigor. É fundamental que vocês aqui, e o mandato de vocês, nos cobre, e nós temos cobrado as empresas e penalizado quem tem descumprido com essas condições. Esse é um princípio da nossa atuação. Agora, tem questões de curto prazo, tem questões de médio e longo prazo. O que queremos perseguir em conjunto com os municípios da região metropolitana, entendemos até que o locus adequado para essa discussão é o Conselho Metropolitano, que congrega todos os municípios da região metropolitana e do colar metropolitano. Então, a gente tem feito esse diálogo, é um trabalho de diálogo, também não cabe ao Estado impor nada, é uma construção de fato coletiva, mas a gente está animado e convido aqui a Assembleia, a deputada e a senhora em particular, a poder acompanhar e nos cobrar para avançar nessa agenda. Em relação ao metrô, o metrô foi concessionado e teve o contrato assinado esse ano, estão previstos R$ 3,7 bilhões. A gente sabe o quão é aguardado a extensão da linha 1 à linha 2 e hoje nós temos esses recursos para viabilizar esses investimentos. Temos conversado muito com a Prefeitura de Contagem, é um grande anseio da população de Contagem que a gente possa também avançar, eventualmente estendendo um pouco mais a linha 1. Então, temos conversado em formas de efetuar e poder avançar nesse tema. A questão do aumento tarifário é uma previsão contratual. Então, de fato, de março de 2021 a março de 2023 não foi feita a atualização do preço da passagem. Então, o que foi feito agora é simplesmente um cumprimento contratual de uma previsão em relação ao reajuste. Para esse ano, para 2023, o que está previsto em relação ao metrô? O início da reforma das estações, de 10 estações, começando pela estação da Lagoinha, a compra de novos equipamentos, de novos trens com ar-condicionado. Essas obras das estações devem se iniciar em setembro, estão na fase ainda de desenvolvimento e aprovação dos projetos. Um esforço grande de bilhetagem digital. Então, também, hoje, para buscar essa integração do metrô com os outros modais também. Então, hoje, temos tecnologia simples para esse alcance do nosso celular para fazer essa integração. e tem, em uma etapa ainda preliminar, mas com esforços de melhoria do sistema viário, já temos conseguido ganhos que, eu diria, em pouco tempo relevantes. Então, por exemplo, quem hoje se desloca da estação Eldorado até a plataforma central, o tempo de viagem aqui já reduziu da ordem de 25% com melhorias do sistema, que vai ser ainda trocado, vai ser implementado outras melhorias. então, a gente já consegue perceber melhorias, ainda incipientes, porque também é um contrato recente, mas caminhando no sentido de prover um melhor transporte para toda a nossa população. Ainda falando de transporte metropolitano, então, é muito importante esse olhar, porque, por exemplo, não dá para a gente pensar em integração e pensar, por exemplo, no BRT Amazonas, sem olhar o lado de contagem, sem olhar o lado do Estado. Então, de fato, eu falo que aqui é uma construção coletiva. a gente imagina que, e sempre com o olhar de quem? Da população, aproveitando até os estudantes aqui, é o olhar de quem usa diariamente o serviço de transporte. Então, a gente está muito preocupado com isso, com muito senso de responsabilidade, entendendo que é uma construção conjunta de vários atores. E aí eu entro na temática do Rodoanel, que também nós estamos falando no final do dia das mesmas coisas. Eu falo que, às vezes, parece, deputado, que a realização de um leilão, a assinatura de um contrato é a linha de chegada, mas é o ponto de partida. Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui de tirar esses projetos do papel. Então, o Rodoanel está em uma fase agora, que vai se estender esse ano e o ano que vem, do licenciamento ambiental. É dentro da etapa de licenciamento ambiental que a gente tem que levar em conta a OIT 169, que prevê a consulta. E nós vamos seguir, e eu mencionava aqui anteriormente, acho que a senhora não estava aqui no início da minha fala, que a gente quer aqui construir, temos conversado muito com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Prefeitura de Contagem, a gente ser aqui uma referência em relação a um processo muito cuidadoso a ser feito em relação a esse ambiente de escuta. Temos dialogado com todos os municípios, estamos sempre abertos ao diálogo aqui, entendemos que, para a gente poder, de fato, avançar, é fundamental essa construção e essa abertura ao diálogo, e nós da CINFRA vamos estar sempre abertos em relação a essas tratativas, para que a gente possa avançar e avançar com serenidade nesses projetos. E a gente tem convicção que as obras do Rodanel vão contribuir para tirar aí, para salvar vidas no final do dia, porque só o que se tira de caminhões do nosso Anel Rodoviário, a gente sabe, infelizmente, que o nosso Anel Rodoviário é objeto quase que diariamente de acidentes, e muitos acidentes fatais, então nós estamos muito atentos a isso e com muito senso de responsabilidade. E, por fim, eu já havia comentado aqui, mas não tenho nenhum problema de repetir também a minha fala, em relação à questão da MG 428, infelizmente, acho que a gente teve, o governador foi vítima de notícias levianas, eu queria destacar, deputado, que a 428, ela foi só dessa casa que, se não me engano, objeto de requerimento de talvez quatro a cinco parlamentares, pela situação de degradação é uma rodovia que ficou aí, eu diria, talvez mais de quase 20 anos sem ter intervenções de recuperação significativas, por mais que tenhamos os contratos de conserva na UDR de tapa-buraco, chega num nível que o tapa-buraco não resolve mais, então reconhecemos essa questão. Aqui a gente teve a ação do Ministério Público, várias demandas e registros, infelizmente, de acidentes da Polícia Militar no trecho, demandas de várias prefeituras que perfazem o trecho, é o trecho que liga a cidade de Araxá divisa com a cidade de São Paulo, é um trecho que é rota de escoamento de grãos ali da região, é um trecho que é a ligação turística com a nossa região de Araxá, com o grande hotel de Araxá e outros empreendimentos turísticos da região, é um trecho que tem grandes indústrias ali do setor de laticínios, então, assim, é um trecho que, como vários outros trechos do Estado, a intenção é acelerar esse processo, como eu mencionei há pouco aqui, nós temos hoje, e falamos com satisfação, nós estamos mudando um pouco essa fotografia da condição da nossa mara, nós temos, entre obras concluídas de um ano para cá, 32, 50 e poucas obras em execução, várias que nós estamos dando ordem de início por agora, vários processos estatuais na rua, então, posso dizer que tem mais de 100 empreendimentos por todas as regiões do Estado, sempre pautados aqui por critérios técnicos de priorização, e nós estamos sempre abertos aqui a melhorar o nosso processo também de priorização, então, eu agradeço a oportunidade para poder fazer esses esclarecimentos aqui. Tem a tréplica, deputado? Agradeço as explicações. Acho que, primeiro ponto, Pedro, secretário, a integração metropolitana não acontece porque as empresas não querem, as empresas não querem a integração metropolitana, essa é a grande conclusão de por que as coisas não avançam. E aí, assim, o Estado fala que tem investido na fiscalização e nas multas, as empresas também não pagam as multas, essa é a realidade, a não ser que a realidade metropolitana seja diferente da realidade municipal. Não acredito que seja porque são as mesmas empresas, os mesmos CNPJs, os mesmos CPFs, os donos das empresas. E aí, eu pergunto de novo, acho que ideia, vontade de fazer não basta. Como que a gente vai pressionar as empresas de ônibus, sendo que o governo do Estado não fez sequer uma auditoria do transporte? Então, deixo aqui o pedido para que seja feita uma auditoria do transporte metropolitano, uma auditoria do contrato, porque eu considero que existem várias irregularidades no transporte metropolitano que podem estar acontecendo e, quando a gente abrir essa caixa, a gente vai ver coisa pior do que nota de casamento de filha de dono de ônibus. Eu acho. Porque as empresas metropolitanas são ainda piores, são ainda piores. Sobre a questão do metrô, a nossa dúvida não foi exatamente só sobre o aumento da passagem, foi o aumento da passagem acontecer antes que qualquer melhoria no metrô fosse feita pelas empresas que ganharam o metrô a preço de banana, compraram a preço de banana. Então, essa é a nossa dúvida, porque o aumento foi considerável. E a gente não vê aqui qual foi a contrapartida real da empresa e quais são os custos reais desse sistema que justificariam esse aumento de tarifa. Se puderem depois remeter isso à comissão, a gente também agradece. A última questão sobre a rodovia MG 428. Eu não considero fake news contra o governador a ideia de que a gente está pavimentando uma estrada que vai ligar ao rancho dele. A estrada liga ao rancho do governador. Consequentemente, é uma obra que vai valorizar o imóvel do governador. Isso é um fato. A gente quer que todas as estradas de Minas Gerais sejam pavimentadas. E, obviamente, esse trecho, se está em uma situação ruim, também precisa melhorar. Agora, eu venho do movimento popular de luta por moradia. A luta por asfalto das ocupações urbanas é muito grande. Eu fico imaginando se uma liderança negocia com a prefeitura o asfaltamento só da rua da casa dela. O que acontece com essa liderança? Ela perde a legitimidade perante a comunidade. E eu acho que, com as estradas de Minas Gerais, especial do Jequitinhonha, Norte de Minas, no estado de calamidade que estão, você colocar a preferência na pavimentação de uma estrada que valoriza o imóvel do governador é, sim, um escândalo. Não tem fake news aqui. Tem, sim, haver um processo de investigação sobre isso. Obrigada. Secretário, não há mais... A tréplica da tréplica. Então, talvez, na próxima resposta, o senhor pode já iniciar respondendo ao último questionamento dela. Pessoal, olha só, eu queria fazer um combinado aqui com a mesa, que é o seguinte, vocês sabem que tem aqui todo um protocolozinho dos horários, que o inscrito fala três minutos, o secretário responde cinco, depois uma tréplica de dois. Eu estou tentando ser flexível, porque não tem prejuízo do debate, mas, se a gente não tiver um pouco mais de objetividade, a nossa reunião vai ficar muito longa. Então, antes que a gente tenha que adotar qualquer mecanismo de aplicação da nossa regrinha, eu queria pedir aos colegas para tentar ter uma capacidade de síntese, para a gente dar oportunidade para todo mundo fazer as intervenções, está bem? Então, vou voltar aqui à inscrição para o deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Cristiano, a sua pessoa, cumprimentar todos os nobres parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores, as lideranças, também todos os servidores do Estado. Primeiro, o secretário Pedro Bruno, cumprimentar, cumprimentar toda a sua equipe pela capacidade, pela forma de nos atender. E, fato, o governador realmente tem sido muito feliz, porque começou com o Marco Antônio, o Marco Aurélio, na secretaria, o dia que ele saiu, foi esse nome aqui, grande Pedro, o cara é muito bom. Veio o Marcato, continuou, fez um belíssimo trabalho. Saiu o Marcato, vem o Pedro Bruno, só pode ter aí um intervalo aí para começar a sentar e entender o projeto. Pelo contrário, chegou chegando, parabéns ao secretário, para toda essa equipe, lá com a Carolina, com o Breno, toda a equipe realmente fazendo e fazendo com muito respeito e com muito resultado. O Rodrigo é no DR, não é, Rodrigo? Sempre muito atencioso, da mesma forma. Por isso que as coisas têm acontecido. eu queria manifestar a respeito dessa rodovia 428. A rodovia 428, que inclusive foi questionada aqui, falando que o governador está fazendo rodovia para ele, eu acho que quando o assunto, quando aqui a discussão fica ideológica, ela perde muito o sentido e até empobrece essa nossa Assembleia Fiscaliza. essa rodovia eu passo nela quase no mínimo uma vez por mês. Impressionante como é que o governador está apanhando os dois lados. Porque vai em Araxá e fala assim, pô, mas o governador não conserta essa rodovia, essa rodovia de integração nacional. É no Araxá. A Vago, o de Fina, Rancho, o que é isso? Isso é uma piada de mau gosto. Essa é a verdade, de mau gosto. As publicações são coisas assim que mostram pequenez no nosso entendimento, porque quando é uma rodovia que vai interligar uma região, já está muito bom. Essa rodovia, ela liga quem vem de Patos de Minas, de patrocínio, vem do Pará, pela BR ali 265, 146, é o traçado, porque de Araxá em direção a Passos é terra. Você vai para Franca, vai para São Paulo, é essa rodovia. Eu passei nela há poucos dias, está perigosíssima. É uma rodovia de integração nacional. E falar que o governador está beneficiando a si próprio, aí também passou dos limites, no meu entendimento. Aqui é um lugar realmente de debate, mas é um lugar de respeito. Eu acho que o governador não merecia, inclusive a mídia, infelizmente, mostra também o empobrecimento da mídia em todos os sentidos. Eu fico assim, chateado, porque eu conheço ali a palma, só mais do que eu, talvez o deputado, talvez não, o deputado Busco. Busco que é de lá. Sabe do que eu estou falando. Mas eu, e da mesma forma, o que se bateu no governador aqui esses dias, e no Pedro, na CEINFRA, no DR, na questão das concessões, pedágio, caro de 13 e tanto. O governo federal está de parabéns também que está abrindo que está abrindo concessões. 300 bilhões de concessões está aqui, governo federal. Tem pedágio de quase 20 reais. E é o único caminho, não tem outro jeito não, com 20 e tantos mil quilômetros de rodovia, como é que nós vamos conservar isso? E o povo morrendo, quebrando carro? Então, é o caminho que o governo federal está fazendo também. E eu nunca critiquei o governo federal por estar abrindo essas concessões. Enfim, metrô, a mesma coisa. Minas Gerais foi perseguido pelo governo federal. Essa é a realidade. Agora, o governo Bolsonaro autorizou em 2 bilhões e 800 bilhões, mas fizeram metrô até fora do Brasil, em Caracas, no Panamá, um monte de lugar. menos em Minas Gerais. Não fez um palmo depois do Azeredo para cá. Fernando Henrique, Lula, Dilma. E o Bolsonaro, no final, autorizou esse valor. Por isso que nós não temos metrô. E tem a capital que tem o pior transporte, sim. Vai lá em Salvador para vir, o trem de metrô que tem lá. Vai em Recife, vai para todo lado, menos em Minas Gerais. Houve uma perseguição com Minas Gerais. Essa é a realidade. Mas, enfim, secretário, não tem uma pergunta mesmo, praticamente não tenho o que fazer, mas é só uma, é só para... O senhor chegou agora há pouco, ainda não teve a oportunidade de visitar, o Rodrigo conhece bem, a nossa estrada Pimenta Guapé, que é uma estrada que já faz parte de um projeto, de um programa, que ainda falta em torno de 15 quilômetros. A Anastasia fez em torno de 75% dessa estrada, veio o governo do PT e parou essa rodovia e está lá ainda. Eu espero que... Nós já tivemos audiência, né, Rodrigo, com a secretária, ela já autorizou para nós, o Rodrigo do DR, que foi comigo, já na secretária, Luísa Barreto, já estivemos com o governador várias vezes. Então, Pedro Bruno, só para manter no seu radar, a estrada Pimenta Guapé, ela não liga Pimenta Guapé, ela liga o noroeste, ela liga o centro-oeste, ao sul de Minas. Se ligasse só Pimenta Guapé, ela já se justificava pela importância. E a grande redenção do turismo, do agro, da educação, da saúde, que passa ali muitos veículos de saúde, educação. Então, não perderam o radar, porque nos próximos recursos, se Deus quiser, esta rodovia, se Deus quiser, vai entrarar aí com obras muito importantes. E, para isso, já estamos aqui aguardando essas decisões. Enfim, encerrando, quando se falou também de outra, você vê aqui a maldade da mídia, colocar que centenas de lugares estavam impedidos, né, Rodrigo? Que absurdo. Uma das cidades que estavam impedidas foi São Sebastião do Paraíso, uma das rodovias mais importantes. Caiu de madrugada, no outro dia cedo, tinha mais que o DR lá. Para concluir, deputado. Você pega Capetinga, Franca, uma das cidades mais importantes. Do mesmo jeito, aí envolve a prefeitura, ajudou também. Pelo contrário, se tem um problema de uma barreira que cai, se tem um impedimento, estava o DR. E essa estrada chegando em São Sebastião está, sim, com uma pista só, mas muito bem sinalizada. E a obra, Rodrigo, está indo a mil por hora. Se Deus quiser, essa semana já termina e passa com duas pistas. Ou seja, é um governo que não dorme. É um governo que está acordado 24 horas, 365 dias por ano e respeitando o cidadão mineiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado, pelas palavras. Em relação a essa obra, a gente teve, o problema é que a empresa que estava fazendo a ponte, ela saiu, então a gente já está relicitando a obra da ponte. O Rodrigo também fica à vontade, se quiser me complementar. E agradeço as palavras, deputado. Estamos aí trabalhando firme para poder avançar com essa agenda tão relevante para o nosso Estado. Muito obrigado. Ok, agora o próximo inscrito, deputado Gil Pereira. Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso presidente dessa reunião da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado Cristiano, cumprimento a todos os colegas, saudar também o Pedro Bruno, competente secretário, na sua pessoa, também a toda a equipe da CEINFRA, é uma secretaria grande, enorme, mas enxuta, com técnicos muito preparados. Da mesma forma, na pessoa do nosso amigo Rodrigo Tavares, quero saudar também a todos os componentes da diretoria e os colaboradores do DR. Secretário Rodrigo, primeiro é dizer da alegria da nossa ponte São Francisco, já está em andamento, a cidade de Asfalto de Pintopes, a Urucuia também, um grande sonho também de estar realizando, mas eu gostaria de saber, já falei com o senhor, também com o Rodrigo, sobre a ordem de início para o projeto da ponte São Romão, o prefeito Marcelo estava aqui há pouco, e também do município de Manga. São duas pontes muito importantes que realmente, em cima do Rio São Francisco, que vai ligar regiões importantes do Estado de Minas Gerais e também federal. Sobre as concessões, liguei para o senhor também sobre a Eco 135, que está fazendo, já está há seis anos na estrada de 0,40 até a nossa cidade de Montes Claros. Eu pedi não só a celeridade, mas também o anel rodoviário da cidade de Montes Claros, que foi um acordo que foi feito para que a Eco pudesse fazer, ter essa concessão, fazer o anel rodoviário de Montes Claros. Então, gostaria de saber também quando a previsão do termo. Sobre demandas, tem aqui a estrada de Montes Claros, a AMG 122, que liga 251 até Janaúba, Janaúba até a nossa Espinosa, passando pela grande Mato Verde, nossa Monte Azul, Espinosa, Porteirinha. Realmente é uma estrada muito importante e que já levei essa demanda para o Rodrigo, também o DR. É um movimento muito grande. Infelizmente, todos os dias, todos os dias, tem acontecido acidentes com vítimas fatais. Então, realmente, dentro das prioridades do governo, eu acho que essa é a prioridade número um, porque realmente é um movimento muito intenso. e a outra que liga Corinto até a cidade de Pirapora, Barra Buritizeiro também, o recapeamento dela, que também está muito precário. E dizer que essa parceria com o governo federal eu acho muito importante, mesmo porque a 381 está aí, falar da rodovia da morte, mas, infelizmente, a nossa 251 tem tido mais mortes do que a 381. Então, realmente, se puder dar celeridade a uma concessão que liga, principalmente, Montes Claros até a 116, eu acho que seria muito importante ali na Sete, Francisco Sá, todos os dias também, infelizmente, tem acidentes e com vítimas fatais. E a última questão sobre a ferrovia, sempre enalteceu o trabalho do deputado João Leite, que foi realmente muito importante. Fiquei muito alegre de saber aqui, e a gente também tinha essa demanda através de requerimento, todos os governadores que passaram sobre a ferrovia de Pirapora, a Unaí. Realmente, vai ligar regiões do Estado e do nosso país, que é muito importante. e também saber da VLI, o trecho que liga Corinto, passando pela nossa Bocaiouva, Montes Claros, Genaúba, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul, até Espinoza, até Salvador. Realmente, a VLI está com um descaso muito grande com esse trecho e eu gostaria que o senhor pudesse dar uma atenção especial. No mais, é agradecer o prefeito Marcelo de São Romão chegou ali, está doidinho para ver a ordem de início da ponte de São Romão, do projeto da ponte de São Romão, depois a conclusão dela. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas questões. Deputado Gil, também tomei nota aqui, mas se eu esquecer alguma, o senhor me lembra, por gentileza. Tem mais uma aqui, a estrada de Santo Antônio do Retiro até Rio Par, também está ligando na região da Serra Geral, a Alto Rio Par, são 34 quilômetros e a gente também quer ver essa estrada pronta o quanto antes. Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui o prefeito de São Romão para dar boas notícias. Eu brinco com o Rodrigo, diretor de Alder, que o Rodrigo tinha um trabalho que é ingrato, que era, infelizmente, falar não para muitas demandas, deputado, e, graças a Deus, o apoio e patrocínio do nosso governador, a gente começa a falar, direi mais sim do que não, estamos no caminho certo. E, em relação ao ponto de São Romão, o prefeito, acho que é um projeto super emblemático e aguardado, nós estamos em viso de dar a ordem de início, eu creio que, nas próximas duas semanas, a gente vai dar a ordem de início dessa obra, está certo? Obra bastante significativa, fechando lá as três pontos. A gente também conclui o projeto de manga agora, deputado, estamos em fase final de concluir o projeto de manga, e avançando com o São Francisco e agora com o São Romão. Em relação a 122 e a 496, na ligação Corinto e Perapora, então, está na nossa programação também colocar as licitações desses dois trechos de recuperação. Aí, Rodrigo, depois você tem que me complementar, acho que a 122, acho que é metade do trecho, que nós vamos fazer numa primeira etapa agora, mas a nossa previsão também é que já no próximo mês, agora a gente coloca essas licitações na rua. Rodrigo, depois você pode me complementar ou corrigir aí, Rodrigo. em relação ao senhor comentou da 381 e da 251-116. Acho que uma notícia boa é que, muito em breve, até o próprio ministro ainda tinha citado, o edital da 381 está previsto, a gente teve na NTT ontem, foi confirmado, publicação agora no dia 7 de julho. Então, também, a gente sabe o quão relevante a 381 para o nosso estado aqui em Minas Gerais. Em relação a 251-116, a gente acompanha muito de perto, então, existe um trabalho de modelagem, sabemos quantas vidas, infelizmente, foram ceifadas por esse trecho, é um trecho federal, a gente está acompanhando muito de perto dentro desse diálogo entre as diversas esferas, deputado. Por fim, em relação à questão da VLI, então, eu reforço aqui o pedido, a gente está atento, temos uma janela de oportunidade, que vai ser a própria consulta pública da renovação da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, prevista para o mês de agosto agora, então, a gente está atento com essa janela e conta com o apoio aqui da nossa Assembleia, da nossa bancada federal, para que a gente possa, em conjunto com o governo federal, construir e dedicar recursos para esses investimentos prioritários de Minas, como é essa ligação para a nossa fronteira agrícola do Noroeste de Minas. E, por fim, aí eu vou pedir ajuda para o Rodrigo Santo Antônio do Retiro e Rio Pardo, Rodrigo, se você puder me ajudar e me complementar. Só complementando aqui, deputado, sobre a 1, 2, 2, a gente dividiu o trecho em dois, então, a gente vai licitar, ainda em julho, a primeira etapa do entroncamento com a 251 até Nova Porteirinha, passando por Janaúba. A gente espera soltar o edital agora em julho, a 496, de forma integral, de Corinta e Pirapora. Vamos fazer o projeto do restante, Nova Porteirinha, Espinosa, esse ano, para a gente incluir na programação de obra no ano que vem. e sobre Santo Antônio do Retiro, Rio Pardo, assim como o trecho que você falou lá de Mato Verde, a gente tem projeto, ano passado, a gente chegou a ter uma expectativa de anunciar essa obra, foi prometido parte de recurso federal para a gente poder fazer um convênio com o Estado, que acabou não se concretizando, mas está na nossa programação, a gente entende a importância da ligação entre o Alto Rio Pardo e o Norte de Minas e temos que trabalhar junto para viabilizar recurso e, num futuro, em breve, poder anunciar essa obra aí. Cláudio? É só para dizer, secretário. Desculpe, deputado, só deixamos aqui, previamente, aqui uma sugestão para o prefeito ou no dia 6 ou no dia 13 de a gente poder fazer o anúncio formal lá da Ponte São Romão a depender agora da agenda do senhor, do secretário, para a gente poder... E, só para fazer uma sugestão, a gente está dando a ordem do projeto da ponte de São Romão, assim como a gente está concluindo o projeto de manga agora e pretendemos, para a seguinte, só para a seguinte a gente poder avançar também com a etapa de obra, agora a gente está dando a ordem de início do projeto. Dia 13 está cancelado e a pedido do título tem que ser dia 6 ou dia 12. Então, quero agradecer o secretário e dizer que é importante ao quanto os deputados já passaram aqui e querem falar que realmente a questão da infraestrutura, como diz o nosso grande JK, a estrada e energia que é o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Muito bem, obrigado, Júlio Pereira. Próxima escrita, a deputada Nayara Rocha. Uma boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui o nosso presidente Cristiano, o nosso secretário, Pedro Bruno, o diretor do DR, Rodrigo Tavares, todos os pares desta casa. Gostaria de registrar aqui a assertividade do governador Romeu Zema ao escolher para a pasta o Pedro Bruno, que tem dado um retorno excelente a todas as demandas, assim como o Rodrigo. Então, deixo aqui registrado meu agradecimento por toda a proatividade e também de todos os funcionários aqui, cumprimentar a Carol, no qual eu cumprimento aos demais servidores. E ressaltar aqui as nossas demandas do vetor norte. Nós temos a linha verde, que agora recebeu uma nova sinalização, no qual já agradecemos. Nós estamos recebendo novamente a operação Tapa Buraco, que já ajuda, mas, infelizmente, nós ainda temos a demanda da iluminação. Passando da cidade administrativa até Santana do Riacho, nós não temos iluminação. Pelos trechos de Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, Confins, as lâmpadas estão todas apagadas. A CEMIG agora está propondo o Minas LED, mas que nada vai resolver a nossa demanda, uma vez que o cabeamento não será torocado. Ter iluminação de LED, mas não ter o cabeamento, não justifica. Lembrando que todos os municípios repassam mensalmente a taxa de iluminação, e essa taxa não está sendo revertida em prol da população, porque está, de fato, toda a iluminação apagada, sem contar nos riscos de quem está aí passando pelo local, assim como as pessoas também que utilizam os pontos de ônibus. Então, é necessário reafirmar aqui, mais uma vez, a necessidade de iluminação da linha verde, não diferente à MG 424. Já foi feita a concessão no qual nós, moradores do Vetor Norte, estamos aguardando ansiosamente, nem que seja uma melhoria nos trechos que liga Pedro Leopoldo até Sete Lagoas. Então, ressalto aqui, mais uma vez, a necessidade da gente buscar uma solução efetiva para essas duas vias de ligação que eu diria ser as mais importantes do Estado. Uma vez que o aeroporto de Confins está no Vetor Norte e liga Minas Gerais ao mundo, assim como liga o mundo a Minas Gerais, precisamos de uma solução efetiva e de forma emergente para essa situação. Também gostaria de destacar aqui que quem vive na região metropolitana sabe o caos que é o transporte público. Não dá mais para aceitar as condições precárias que as pessoas que saem diariamente dessas casas buscando o sustento da sua família passar pelos riscos do transporte público. Diariamente, a gente vê a situação do móvel, acidentes recorrentes, sem contar os ônibus sucateados, os atrasos. Infelizmente, isso ainda é muito vergonhoso. A gente sabe que com essa nova obra do metrô, do rodoanel, isso vai melhorar muito e vai impactar diretamente a nossa região. Mas, até que isso seja efetivado, nós precisamos de investimentos nesta parte. Por isso, eu solicito aqui mais uma vez, já estive diversas vezes com o secretário, com o Rodrigo, fazendo esta solicitação, mas ressalto aqui na Assembleia a necessidade que nós, moradores da região metropolitana, temos desses investimentos. Gostaria também aqui de registrar, viu, Rodrigo, meu agradecimento por tudo que você tem feito pela nossa região. A gente tinha mais de quatro anos esperando um semáforo numa região onde tem mais de 20 mil habitantes, que transitam diariamente, que moram, e agora a gente conseguiu tirar do papel e, dentro dos próximos 30 dias, a gente vai ter esse semáforo para dar mais segurança, mais agilidade no trânsito. Gostaria também de agradecer. Nós ficamos diversos meses com uma água, na verdade, um esgoto a céu aberto na marginal do Santa Clara, em Vespasiano, e, na última semana, o DR resolveu, desobstruiu o canal de ligação que era necessário. Então, eu gostaria aqui de agradecer também por todo o carinho que a gente é recebido na secretaria, no DR, e registrar essa necessidade que nós, moradores da região metropolitana, temos, e, desde já, nos colocar à disposição o nosso mandato, a Assembleia Legislativa, para estar construindo e buscando soluções efetivas para todos os mineiros. Muito obrigada. Deputado, obrigado pelas considerações. Eu ia brincar, deputado, porque todo dia que estou indo para o trabalho, eu vejo o seu outdoor ali, então, sempre lembro da senhora, sempre, legitimamente, defendendo... Primeira deputada do Vetor Norte, viu, gente? Defendendo os interesses da região. Então, a gente tem atuado, aqui, acho que os comentários são super legítimos em relação à questão da linha verde, da iluminação, tem uma questão de um conflito de jurisdição, mas, de novo, temos que focar na solução e não no problema. Então, a gente está estudando em conjunto com a CEMIC, com os municípios, e nos comprometemos a fazer uma agenda específica, deputada, para a gente buscar uma solução para esse tema que a gente sabe que afeta toda a população que se desloca diariamente das cidades do Vetor Norte para cá, para Belo Horizonte. Em relação ao transporte metropolitano, eu comentava também mais cedo, deputado, essa é uma pauta nossa prioritária, é uma construção complexa, mas o que a gente tem buscado fazer no curto prazo são ações também que já deem resultado a curto prazo, então, reforço o tema da fiscalização, a gente tem usado ferramenta de gestão, que nós temos hoje, pelo nosso canal de ouvidoria, infelizmente, um dos temas que tem mais reclamação dos usuários é o transporte coletivo, e a gente usou até o filtro da ouvidoria, de onde tem mais reclamação para fazer algumas ações de fiscalização, então, por exemplo, fizemos lá em Justinópolis, então, temos feito em outras regiões, temos tentado toda semana fazer novas ações, então, a gente está atento a isso, buscando sempre melhorar a qualidade de vida dessa população que se desloca diariamente e resguardar a segurança também de quem transporta, nós estamos atentos com esse crescimento do número de acidentes, temos notificado as empresas, tomado as providências, e agradeço o papel sempre construtivo da fala da senhora. Obrigado, deputado Nayara. Próximo inscrito, deputado Oscar Teixeira. Quero aqui dar uma boa tarde a todos, agradecer a oportunidade ao nosso deputado Cristiano, que preside muito bem essa sessão. Quero também parabenizar o secretário Pedro Bruno, que muito bem coordena os trabalhos nessa secretaria, me admira muito o seu conhecimento, a profundidade dos dados, às vezes até sem consultar. Parabéns, secretário. Quero também cumprimentar o Rodrigo Tavares, que muito bem conduz lá o DR, mas, como norte mineiro que sou, do extremo norte, é a primeira vez que a minha região tem um deputado que representa o extremo norte de Minas, e eu quero registrar isso. Eu também quero falar sobre a 122. A nossa MG 122 nunca foi recapiada. Então, o nosso secretário, eu já estive inúmeras vezes à secretaria, ao DR, cobrando esse recapiamento. Para vocês terem ideia, ontem, mais uma vítima fatal, filha de Monte Azul, esse senhor, esse jovem, um jovem de 28 anos que teve a vida ceifada de um acidente, porque, hoje mesmo, eu percorri essa nossa MG 122. Eu, vindo da minha cidade, de Mato Verde, percorri ela até Montes Claros, no entrocamento de Francisco Sá, e as anomalias são inúmeras. e, na apresentação aqui dos mapas, eu vi das obras e parabenizo o nosso governador, que é um governador atento, eu sei que é uma preocupação de Estado na infraestrutura, mas poucas obras ainda no nosso extremo norte. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir ao nosso secretário que inclua urgentemente, mesmo que as previsões do primeiro trecho, das obras de recapiamento, estão para julho, mas nós, do extremo norte, queremos que vocês adiantem um pouco mais, tenham um pouco mais de compaixão da gente. Todos os dias nós temos acidentes na MG 122, são cidadãos, são pais de família. Eu preciso atentar, como representante da minha região, eu preciso alertar que nós estamos perdendo pessoas e não podemos admitir mais. Ainda quero, aqui, secretário, lembrar da ligação da nossa Serra Geral, não só ao Alto Rio Pardo, mas a 251 e ao nosso Vale de Jequitinhonha, aos grandes centros, através da 116, a 251. Nós precisamos, urgentemente, da obra da LMG 629, que liga Mato Verde a Rio Pardo de Minas, Rio Pardo de Minas, Mato Verde e a Rio Pardo de Minas, são apenas 34 quilômetros. E, logo em seguida, nós temos 18 quilômetros, que liga Mirandópolis, em Taiobeiras, até a cidade de Curral de Dentro. São trechos importantíssimos. Aqui nós falamos de desenvolvimento de grandes centros, mas como que os menores centros irão desenvolver se a gente não tem essa interligação? Nós precisamos interiorizar as oportunidades, é uma defesa minha e de meu mandato. Eu quero acreditar que o nosso governador, que é espetacular, alguém que eu acredito, que eu espelho, e a esse governo, que eu sou de verdade, de base, mas eu preciso ser atendido em uma região que agora tem um representante oficial que é de lá, mora lá, e que precisa atender essas demandas mínimas, porque é um direito nosso. Queremos, inclusive, aproveitar esse momento, além de parabenizar as ações, mas, mais uma vez, reforçar, inclua a nossa região. Por favor, nós necessitamos, porque a nossa região já não aguenta mais perder pessoas. Hoje, eu tive que reduzir a velocidade ao mínimo do carro em que eu vim, porque vi que a nossa MG122 está cheia de anomalias demais, muitas irregularidades. e essas dificuldades realmente tiram a condução do condutor do controle. Então, é um pedido especial e aqui eu solidarizo a vítima de ontem, mas não quero, de forma nenhuma, ter que solidarizar com ninguém amanhã, depois, porque nós precisamos, de verdade, de melhorar essa infraestrutura. E o meu muito obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Oscar. solidarizamos também com a vítima fatal do acidente, o trecho da 122, a gente está com o compromisso de avançar com o projeto, não temos ainda, deputado, o projeto, com esse compromisso de avançar com o projeto, já, Rodrigo, vamos pedir para intensificar as ações lá de manutenção no trecho até de termos esse projeto pronto, deputado. e o senhor também sempre muito assertivo, eu comentava também aqui mais cedo, o senhor não estava aqui ainda, mas que, nesse esforço nosso de avançar com a recuperação das estradas, naturalmente, infraestrutura é base para desenvolvimento econômico, então, nós temos que olhar para a região do Norte, então, estamos atentos a isso também, para prover essa infraestrutura, que vai ajudar até com o nosso desenvolvimento, já temos lá projetos relevantes na região, mas, assim, sempre demandas legítimas aqui, e o nosso compromisso de poder avançar e com muita responsabilidade a gente vem avançando e aí eu sempre, a gente tivemos aí a oportunidade de estar junto algumas vezes, deputado, aqui nós temos que terminar o projeto, assim que tiver recurso a gente vai avançar, mas tem o nosso compromisso, o nosso olhar atento para essa região do nosso estado também tão relevante e a gente sabe que a infraestrutura também abre o leque de oportunidades de desenvolvimento, então, tem o nosso compromisso em relação a essa agenda, ok? Quero agradecer o secretário e quero com certeza participar, Rodrigo e o nosso secretário Pedro Bruno, dessa autorização de serviços em breve. A 122 merece e nós queremos ecoar essa notícia a toda a nossa região para que a gente tenha com certeza a melhor qualidade dessas estradas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Oscar. Vamos dando sequência ao deputado Tito Torres. Muito obrigado, do presidente Cristiano Silveira, cumprimentar aqui o nosso secretário, Rodrigo do DR também, Carol, Breno, toda a equipe da CINFRA e parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado à frente da CINFRA e do DR. Sabemos das dificuldades, do pouco recurso que temos hoje no governo do Estado para fazermos novas estradas, recapiamento de novas estradas, projetos para que sejam realizados novos asfaltamentos em Minas Gerais, mas a gente tem visto que nos últimos quatro anos muita coisa tem sido realizada. e venho aqui hoje nesse sentido agradecer algumas obras que estão sendo realizadas já na região de Espera Feliz, na região de Maiu Mirim ali, a MG111, a MG que liga Espera Feliz à Cayana, que também no próximo dia 13 espero que o Dr. Rodrigo Tavares, a gente vá lá nessa estrada e não lá no Norte de Minas, mas eu não tenho dúvida do trabalho que tem sido feito e realizado. Então, várias obras em todos os cantos de Minas Gerais estão sendo realizadas, não somente no Triângulo Mineiro do meu amigo Bosco, que fica reivindicando tudo para o Triângulo, mas, graças a Deus, o governo tem atendido a todo o Estado, não é, Bosco? Então, a gente tem buscado as melhorias e agradecer realmente o empenho de vocês. e pedir ao secretário o Rodrigo uma estrada que eu tenho pedido há muito tempo, o Rodrigo sabe disso, é uma estrada que vem dando problema há vários anos, que é a 158 MG em Passa 4. Há pouco tempo agora já houve uma interrupção da estrada, já foi resolvido esse problema, mas é uma demanda que o prefeito Henrique vem me pedindo há bastante tempo, que é a divisa com São Paulo, para que a gente consiga fazer realmente o recapeamento dessa estrada, que eu acho que é uma porta importante de entrada e saída também de Minas Gerais, como a estrada que se dizem que é para ligar no rancho do governador, mas é que é para ligar o Estado de São Paulo e que centenas de milhares de pessoas passam diariamente nessa estrada, essa estrada também é importante que liga à Aparecida. Então, muitos mineiros vão à Aparecida, muitas pessoas do Estado de São Paulo vêm à Minas Gerais, temos uma produção grande de ovos ali no sul de Minas, que é uma produção muito grande, que destaca nacionalmente, e também perguntar ao Rodrigo sobre a estrada de Santa Cruz dos Calvados, que diz que você vai dar ordem de serviço lá, meu filho. O prefeito está quase me matando, porque soltou algumas ordens de serviço ali da região, Sem Peixe, Dom Silvério, Ponte Nova, e o Gilmar fica me cobrando lá a Santa Cruz dos Calvados para ver se a gente tem uma previsão de início dessas obras. A gente já tem lutado por isso desde o ano passado e a gente espera em breve ter boas notícias para levar. No mais, presidente, não delongando, pedir a compreensão de vossa excelência também, para que a gente possa fazer essa interação do governo federal com o governo do Estado. Eu acho que temos problemas nas ZMGs, mas temos vários problemas nas BRs que são do governo federal. E eu fico aqui, o secretário Pedro Bruno, o senhor falou aí que talvez dia 7 seja lançado o edital. Eu já lancei tantas vezes esse edital da 381 que eu estou desanimado já, Beatriz. E enquanto eu não ver essa obra, eu já anunciei ela um bocado de vez. e meu pai falava comigo, meu filho, não entra nessa discussão não, que você vai acender uma ilusão na população e não depende da gente. Uma coisa é quando depende da gente aqui de aportar um recurso ou de fazer realmente a execução da obra. Mas eu ainda tenho esperança de ver essa 381 totalmente duplicada. Espero que o nosso presidente aqui da comissão, junto com os nossos líderes, os deputados do PT, nos ajudem, e aí eu falo nos ajudem a não ajudar o governo do Estado de Minas Gerais, o governador. Eu falo ajudar o povo de Minas Gerais para que a gente consiga fazer essa reputação de Mariana, para que a gente consiga ter infraestrutura, a gente cuide das questões do meio ambiente que ainda não foram solucionadas pela empresa causadora do dano e que a gente faça realmente uma revolução no Minas Gerais, fazendo. O governo federal tendo o seu protagonismo, o governo do Estado tendo o seu protagonismo, mas eu acho que o fundamental é a população de Minas Gerais ser reparada de alguma forma pelaquela tragédia e, sim, a gente vê os grandes investimentos que Minas precisa e que esse dinheiro vai ser de grande valia para que realmente a gente possa salvar mais vidas. Perdemos vidas nas MG's, perdemos vidas nas BR's e, sem dúvida, eu que hoje já saí de Belo Horizonte, fui a João Molevade e voltei, graças a Deus, sem nenhum acidente, mas a gente sabe que todos os dias temos acidente e, infelizmente, várias mortes. Então, agradecer ao secretário Rodrigo, a toda a equipe da CINF, e toda a DR por realmente buscar o melhor para Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Deputado, agradeço as palavras, pego o gancho aqui da sua fala, eu tenho convicção que com esse pacto interfederativo, então, a parceria com o governo federal, Estado, municípios, a gente vai conseguir fazer muito pela infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Então, reforço aqui a parceria, deputado, deixando para a gente poder avançar junto nessa pauta. E, deputado Tito, a gente falava há pouco o Oscar do Norte de Minas, acho que a gente tem com satisfação feito vários empreendimentos dando essa cadência na zona da mata. então, o senhor mencionou a LMG 828, a MG 101, a MG C 120, seja obra concluindo, obra entregue, obra sendo licitada, obra dando ordem de início. E essa cadência que a gente, eu comentava quando fez a apresentação aqui, de ver o mapa de Minas com mais de 100 empreendimentos, seja em execução, seja a iniciar, a gente quer colorir cada vez mais esse mapa e com o apoio de vocês aqui da Assembleia, com o patrocínio do governador, tenho certeza que a gente vai cumprir essa missão. Então, eu agradeço aqui, não sei se Rodrigo quer me complementar, acho que aqui, para além de recuperação, não é, Rodrigo? Tem recuperação, tem ponto crítico que está sendo corrigido também, então, não sei se você quer também trazer algum complemento aqui, por favor. Só complementando aqui das duas demandas citadas pelo deputado, Santa Cruz do Escalvado, já pude ir lá, já estive como prefeito de Gilmar a última vez, a última vez até falou que só volta no DR o dia que o edital tiver publicado, mas tem um descompasso com essas outras obras que iniciaram, porque elas estavam licitadas no ano passado, aguardando suplementação orçamentária, o que aconteceu em maio desse ano e por isso que estão começando essas obras lá da Zona da Mata, Santa Cruz do Escalvado, eu mantenho o compromisso de a gente conseguir licitar e iniciar ainda esse ano, o projeto está passando por revisão, mas o compromisso permanece de a gente conseguir iniciar sobre esse ano. Passa 4, a gente, depois de finalizar esses editais de licitação que a gente está programando para esse ano, a gente vai fazer um esforço grande de levantar o que temos lá no sul de Minas de mais problemático e com certeza o Passa 4 vai ser incluído nesse estudo para a gente poder, ano que vem, poder anunciar recuperação de estrada na região lá. Muito obrigado, presidente. Quanto tempo? É claro. Ok, deputado Tito. Na sequência, deputado Adriano Alvarenga. Na sua ausência, deputado Marquinhos também é ausente, o grego também. Vamos para o presente aqui, deputado Zela Viola. Boa tarde, senhor presidente, deputado Cristiano, que tem feito aí um trabalho na condição da Comissão de Assuntos Municipais, deputado também de atuação municipalista como a gente, que defende aí, como outros colegas aqui, a pauta, cumprimentar os colegas, cumprimentar aqui o nosso diretor D.R. Rodrigo, o nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, que tem começado aí um trabalho, lembro quando conheci o Pedro, não posso deixar aqui de lembrar do Marcato, falei assim, a missão é árdua. Está aqui a Carol e o Breno, que eu falo que tiveram ali na frente de uma pasta que ficou quatro anos ali com recursos muito escassos, mas uma pasta que a gente tem, acompanhou muito de perto e viu o tanto que eles batalharam, que com pouco que tinha, como foi feito. de retornos rápidos, fazendo o dinheiro realmente render ali, e a gente sabe que isso tem dado continuidade. E muito mais do que cobrar, secretário, é agradecer mesmo pelo empenho que a pasta tem tido. A gente sabe que a situação das nossas estradas é terrível, e é muito bom saber que o governo assume, não nega, reconhece o Estado. e eu falo que é muito da nossa parte, todos nós, como base, aliada, vocês ali dentro do governo, de buscar para que a pasta tenha recursos. A gente quer que esses próximos quatro anos aqui de gestão do governo sejam de entregas muito grandes na pasta do senhor, e eu quero dizer que podem contar comigo. Eu tenho muitas demandas, o Rodrigo sabe, a gente é muito frequente ali dentro da CENFRA, porque a quantidade de buraco ali para a minha região é grande. Algumas obras já estão sendo anunciadas, vão ser anunciadas, e a gente agradece muito o empenho, porque a cobrança tem sido constante. Mas queremos dizer, mais do que elencar o número de estradas, que eu sei que vocês sabem muito bem da situação, é colocar aqui o nosso mandato à disposição para contribuir. Essa casa, eu acho que tem uma responsabilidade nesses próximos quatro anos de tentar alavancar o maior número de recursos possíveis para as obras de infraestrutura. Então, que a gente possa ter realmente a responsabilidade aqui de estar aprovando os projetos que vão permitir que isso aconteça, e nós confiamos aí na sua gestão para ir priorizando as obras mais urgentes, e eu espero, secretário, que no final dessa gestão que o senhor está assumindo, a gente chegue e possa ter um estrado com estradas realmente boas, transitáveis, porque a situação é catastrófica. Mas eu falo isso na condição de que eu tenho certeza absoluta de que vocês têm ciência do problema. Então, eu quero mesmo parabenizar a equipe que tem tido o respaldo de boa parte dos prefeitos, inclusive de boa parte das lideranças municipais, que reconhecem o esforço gigantesco que vocês têm feito. E eu sei que isso se deve muito pela equipe. Então, parabenizar novamente a equipe da CEINFRA, deixar aqui o meu respeito, minha consideração e o apoio do meu mandato irrestrito à agenda de vocês. As cobranças a gente faz no gabinete porque tem muitas. Só não poderia deixar aqui de demonstrar mesmo o meu suporte e apoio para vocês aqui dentro dessa casa. Deputado, agradeço as gentis palavras desde a nossa primeira interação. O senhor sempre muito parceiro e do mesmo lado a gente sempre também está totalmente à disposição. Temos avançado, a gente tem trazido aqui com satisfação boas notícias, avanços, mas sem dúvida nenhuma essa parceria com essa casa para a gente fortalecer ainda mais a nossa capacidade de execução, ela vai ser fundamental para que a gente possa cumprir essa missão de entregar lá em 26 uma outra situação em termos de recuperação das nossas rodovias e tudo. Então, agradeço pelas considerações e destaque, deputado, porque acho que também a gente recebe com muita atenção todas as demandas trazidas por vocês aqui pelo nosso parlamento. Então, com satisfação também, Rodrigo, me lembrava que a gente está no esforço grande de colocar várias licitações na rua e uma que vai essa semana ainda, não é, Rodrigo? É um trecho que o senhor também já tinha nos trazido, que é o acesso à Goiabira, então, essa semana vamos publicar o edital e esperamos muito em breve também dar a ordem de início nessa obra importante para o nosso estado. Então, agradeço mais uma vez. Ok, obrigado, Zé Laviola. agora, Douglas Melo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu quero começar cumprimentando meus colegas aqui da casa, cumprimentar de forma especial o nosso diretor-geral do DR, doutor Rodrigo, que sempre nos atende com muito carinho, a sua equipe também que aqui se faz presente, cumprimentar o nosso secretário da CEINFRA, Pedro Bruno, agradecer também pela atenção que vem nos dando, toda a sua equipe também sinta-se abraçada, cumprimento todos da TV Assembleia que nos acompanha neste momento. Primeiro, o secretário, eu quero aqui agradecê-lo pela articulação que o senhor teve em relação ao Mineirão. Foi muito importante quando o senhor esteve aqui na audiência pública, uma audiência pública, inclusive, muito difícil, naquela ocasião havia toda uma tensão em cima de um assunto que não tinha nenhuma projeção de resolutividade, até porque o Cruzeiro tinha anunciado que não queria jogar mais no Mineirão, a Minas Arena acabou alugando as datas e aí o governo teve que entrar para fazer uma mediação, a Minas Arena até então irredutível, tanto com o Cruzeiro como com o Atlético também. É um assunto importante de nós trazermos aqui e falar que ali o governo do Estado teve um papel muito importante, prova que se não fosse a partir daquele momento, o Cruzeiro e o mesmo Atlético continuariam ali sem datas previstas para que o futebol fosse prioridade novamente no Mineirão. Está certo que o gramado ainda está longe do ideal, mas agora, pelo menos, nós já temos a Minas Arena dizendo que o futebol volta a ser prioridade lá no estádio que é de todos os mineiros. Eu, inclusive, naquela ocasião, deixei claro que quem fez o contrato com a Minas Arena, se esse contrato ficou ruim, que em minha opinião foi um péssimo contrato, não foi o atual governador do Estado de Minas Gerais. E naquela ocasião, Cruzeiro, Atlético e América, eu fiquei até muito feliz essa semana que o nosso amigo Alencar da Silveira, ele disse que os clubes deveriam ter pego o Mineirão, eu venho falando isso há muitos anos, eu não sei o porquê que a Minas Arena é que assumiu a direção de um estádio, sendo que quem tem o produto é Cruzeiro, Atlético e América. Então, parabenizá-lo, o senhor ali realmente teve um papel muito importante para realmente devolver o Mineirão ao futebol, que é o principal produto. quero falar aqui de um trabalho que nós da região de Sete Lagoas temos visto e que a gente está muito grato é na questão da Vale, do acordo, onde que nós tivemos a inclusão da estrada de Sete Lagoas para sair. Essa estrada é sonhada há anos a sua pavimentação e o governo do Estado imediatamente ali atendeu o pedido de toda uma região, incluindo essa estrada. eu sempre venho realizando reuniões com o doutor Rodrigo e ele vem nos dizendo da espera desse projeto, aguardando apenas que a empresa entregue o projeto para que a licitação ela possa ser aberta, uma obra de mais de 30 milhões de reais e que o DR tem nos dado total atenção juntamente com a CINFRA. Quero aqui também agradecer pela pavimentação, um recapiamento, na verdade, da MG 238, trecho que liga Sete Lagoas até a Iveco. Para se ter uma ideia, a região de Sete Lagoas nós não tínhamos um recapiamento de estrada, podemos falar aí pelo menos há 10 anos. O governo do Estado não realizava recapiamento ali na nossa região e realizar recapiamento se tornou principalmente no período pandemia e pós-pandemia um desafio para os gestores. Nada subiu no setor público como o asfalto. Até por essa variação do petróleo, por esse mercado doido que a gente vive. Então, o recapiamento ficou muito caro. E a obra que está sendo realizada lá é em um dos trechos de maior movimento das estradas ali de menor porte que nós temos nas MG de menor porte. Por quê? De Sete Lagoas até Iveco é a nossa área industrial. Ali nós temos empresas importantes, Caterpila, Rambev, Iveco e o governo do Estado através do DR e através também da CINFRA realizando uma obra muito importante lá. Fica aqui também o agradecimento de todos nós Sete Lagoanos e dos moradores ali da região. Falar também da manutenção das vias que vêm acontecendo ali, rodovias muito importantes de responsabilidade do governo. No início do ano eu enchi o celular do doutor Rodrigo de mensagens, toda hora eu mandava para ele, alguém caía num buraco e mandava para a gente, mas o DR agiu de forma rápida. Quero falar também aqui de um trabalho muito bem feito que está sendo realizado do DR em relação ao Hospital Regional de Sete Lagoas porque nós temos uma obra paralisada desde 2007 e aí houve todo um problema para reinício de obra, a Prefeitura tinha que devolver o terreno, mas o DR assumiu esse papel junto à Secretaria de Saúde do Estado e agora a obra já vem acontecendo através de novos projetos que vêm sendo realizados, então fica aqui o nosso agradecimento. o senhor ouviu o secretário e também diretor que aqui a minha primeira fala foi só para agradecer, eu tenho só aqui um pedido para ser feito e eu acredito que esse pedido ele é de milhares de motoristas, eu até cheguei a falar na semana passada sobre essa questão com o senhor, ainda no governo passado nós conseguimos que a MG 424 que ela entrasse nessa lista de estradas que seriam concessão, até porque é uma das estradas mais caras para se fazer obra, um trecho aí de mais de 20 quilômetros, hoje o trânsito intenso da MG 424 vem colocando motoristas em risco todos os dias, eu não tenho dúvidas ao afirmar que a 424 é mais perigosa que a 381, a 381 é mais falada, mas a 424 é pior, o maior aeroporto do estado, a ligação do norte do estado com esse aeroporto, hoje um carro ele anda a 40 quilômetros por hora, se um veículo bater, seja na descida da Belocal ou em qualquer ponto da estrada, próxima para o Dente de Moraes, o trânsito fica parado por horas porque não há o que se fazer, então nós havíamos conseguido ainda no governo passado que essa estrada fosse uma concessão, nós tivemos um movimento político muito forte e eu não gosto de movimentos políticos quando são politiqueiros, esse movimento político fez com que a concessão da MG 424 ficasse parada por quatro anos por força de uma liminar, três propostas apresentadas ficaram dentro de um cofre sem poder serem abertas e aí eu quero falar do trabalho que foi realizado pelo Marco Aurélio, pelo Marcato e depois pelo nosso secretário Pedro, para que esse processo pudesse andar, para que esse projeto realmente pudesse acontecer, pedimos inclusive ajuda na época até o doutor José Artur através do TJMG, o presidente do TJ e graças a Deus isso foi desembolado. Só que aí, secretário, eu, né, é muito difícil a gente fazer aqui juízo de valores das pessoas, mas eu senti que os responsáveis pelo consórcio Vitor Norte, responsável por vencer a concessão da MG 424, eu senti que eles foram no mínimo omissos em suas palavras porque há poucos dias, eu estou dizendo poucos dias, é no jeito mineiro de falar, no início do ano eles tiveram em Sete Lagoas, tiveram em Vespasiano, eles tiveram em Pedro Leopoldo, participaram das audiências públicas dizendo o seguinte, tiraram foto com os políticos e falaram, olha, nós vamos assumir a manutenção da MG 424, a concessão ela é nossa. E aí todo mundo ficou esperando. O que aconteceu de lá para cá? A 424 ela virou um caos. Onde que não tem buraco? Tem aquela parte da estrada ali com o asfalto, ele parece que fica aí enrugado. Hoje um carro, o sedã, ele não passa na 424 sem raspar o fundo, sem falar no trânsito que está cada dia mais lento. Então, secretário, eu sei da preocupação que o senhor tem em relação a isso, do trabalho que o senhor vem fazendo. Eu queria muito que se o senhor já tivesse uma resposta, pudesse falar para os cidadãos de Sete Lagoas, para aqueles que vêm do norte de Minas, para os motoristas que trafegam por ali todos os dias, 25 mil carros passam dentro de Prudente de Moraes e dentro de Matosinhos todos os dias. Em Prudente de Moraes é ainda pior porque lá a avenida ela não é pista dupla. Então, eu queria saber do senhor se já tem alguma resposta sobre isso e se nós podemos ajudar em algo. E eu já até deixo aqui muito claro, se a empresa em algum momento vem colocando dificuldade, isso não há qualquer responsabilidade da CEINFRA ou mesmo do DR. Porque quando eles foram nas audiências públicas, os representantes não falaram nada, que eles estavam insatisfeitos com os valores, pelo contrário, tiraram foto com todo mundo, estavam lá comemorando que eles ganharam a concessão. E em minha opinião, o que fizeram? Deixaram colocar na imprensa regional que a estrada estava sendo assumida, simplesmente não pegaram a estrada e agora deixam um desgaste para o governo. Desde já, o parabenizo pelo trabalho que o senhor vem realizando, por essa sensibilidade que vem tendo com as nossas causas. Não teve uma vez que eu fui até o DR ou a CEINFRA que nós não saímos de lá pelo menos com uma resposta de que vamos fazer o possível para resolver. E isso é muito importante. Então, obrigado, secretário. Sobre a 424, tem alguma novidade? Vamos lá, deputado. Agradeço, mais uma vez, a parceria, as considerações. Vou chegar na 424, mas vou seguir aqui pela ordem os pontos que o senhor trouxe. Então, primeiro, em relação ao Mineirão, eu acho que a gente tem o papel como gestor desse contrato de resguardar o interesse público. E, claro, óbvio, que a prioridade é o futebol. Acho que avançamos a partir daquela audiência aqui. Foi logo que eu cheguei e assumi aqui como secretário. Avançamos a partir dali com a reunião, a primeira reunião de instalação do nosso Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, que conseguiu avançar com satisfação na mediação do entendimento entre a concessionária e o Cruzeiro. E até já deixo aqui o convite, que a gente vai fazer uma nova rodada e que foi um compromisso assumido na reunião anterior que contou com a representatividade da Assembleia. Então, agora, no final do mês de julho, que foi o compromisso que a gente assumiu, ainda a data a ser confirmada pelo menos dia 21 de julho, e vamos também fazer uma nova rodada para que a gente possa estar sempre acompanhando, fiscalizando a execução desse contrato e essa parceria com a Assembleia aqui é fundamental. Em relação aos trechos, o senhor mencionou aqui a ligação de Sete Lagos era sair. A gente, com muita satisfação, também deu a ordem de início, agora no mês de maio, o trecho de Sete Lagos ao acesso do IVECO, dentro de um pacote, e aí eu reforço aqui o apoio, o patrocínio do governador. Então, a gente conseguiu uma suplementação de recursos no mês de maio que nos permitiu, para além desse trecho, dar a ordem de mais 12 trechos que já tinham as situações realizadas, mas não tinham recursos para poder executar as obras. Então, esse foi um dos 13 trechos que a gente deu a ordem de início em maio, e aí vamos avançando e cada vez querendo fazer mais pelo nosso Estado. E, por fim, deputado, em relação a 424, todo o grande projeto de infraestrutura são projetos complexos. Então, aqui, trazendo um pouco o histórico da 424, então, é um projeto que começou essa modelagem lá em 16, 17, 18, ficou quatro anos suspenso nesse embrólio jurídico, também com a participação muito importante e oportunidade do nosso Tribunal de Contas do Estado, e teve o contrato assinado em fevereiro de 2023. Acontece que, tão logo o contrato foi assinado, a empresa vencedora apresentou um pleito de reequilíbrio. E aí, a gente vem, então, desde lá, e estamos aqui em vias de concluir o processo de análise. É um processo que é muito cuidadoso, porque ele envolve uma série de fatores. A gente espera concluir esse processo muito em breve. A gente sabe o quão aguardada é esse empreendimento e as intervenções advindas dele. Então, a gente tem trabalhado em concluir isso e estamos aqui montando um plano A, um plano B, um plano C, deputado. Então, eu creio que a gente está em fase final de conclusão dessas análises, desses entendimentos. E aí, tão logo a gente tem uma definição, teremos todo o interesse também de publicizar essa decisão em relação a essa questão da 424. Está certo? É, só vou encerrar e agradecer mais uma vez o secretário, pela atenção que o senhor vem dando lá para a nossa região de Sete Lagoas. A gente, é muito bom o secretário, a gente manda mensagem, o senhor já retorna logo depois. Agradecer também ao nosso amigo diretor-geral do DR, doutor Rodrigo, também, que normalmente no final de semana é onde que acontece algum problema nas estradas. Eu mando mensagem para ele, ele já nos retorna imediatamente. É a questão da 424, realmente, acho que o governo do Estado pode colocar essa estrada como prioridade aqui em Minas Gerais, porque essa estrada virou realmente um caos. E tomara que a empresa, ela aceite a proposta de vocês, porque a gente sabe o quanto que é complexo. se tiver que voltar todo um processo deste no início, e eu acredito que se a empresa ela disser, olha, eu não tenho mais interesse, o que eu disse que eu queria, eu já não quero mais. Aí eu acredito que vai ficar essa carga para o governo do Estado e aí o governo do Estado realmente vai ter ali que fazer essa manutenção até que uma nova licitação seja aberta. Mas espero que tudo se resolva da melhor forma e confio no senhor para estar à frente desse processo. Obrigado, viu, presidente. Obrigado, deputado Douglas. Agora, na sequência, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde ao secretário Pedro, ao diretor-geral do DR, Rodrigo. Boa tarde a toda a equipe que acompanha o Assembleia Fiscaliza. Boa tarde aos colegas parlamentares. Secretário, peguei alguns dados para debater essa nossa obrigação enquanto parlamentar e o Assembleia Fiscaliza para isso, que é o processo de fiscalização. E é um assunto que eu trato aqui na Assembleia desde 2020, ou seja, durante todo o meu mandato passado e persisto nele. O rendimento médio do trabalhador em Minas Gerais oscilou de 2019 a 2023, 34%, 34,49%. O salário que as pessoas recebem para sobreviver. A inflação no período de 2019 a 2023 foi de 27,71%. O percentual de aumento da tarifa do metrô de 2019 a 2023 foi de quase 200%. Não dá para tratar com naturalidade esse novo aumento de 17% assinado pelo senhor já depois do processo de privatização. Então, acho que é sobre isso, de qual é a função do Estado e a função desse processo de privatização que vocês fizeram, onde o trabalhador e a trabalhadora estão pagando a conta. E a conta veio rápido. eu vou elaborar as perguntas, mas eu quero contextualizar. Não é natural esse aumento de 17%, sair de 4,50% para 5,30%, tratado com naturalidade pelo governo Zema. A minha pergunta que eu quero tratar aqui nessa Assembleia e eu vou tratar nos próximos Assembleias Fiscalizas, o metrô, antes da privatização, ele era subsidiado. Nós tivemos o governo Bolsonaro que mudou essa lógica e fez sucessivos aumentos. Nós saímos de uma tarifa de R$ 1,80 para agora com a privatização R$ 5,30. Mas o metrô era subsidiado, porque a função do transporte não é uma função do lucro. Ela tem uma função social, constitucional, inclusive. A minha pergunta é quem é que vai arcar com um déficit gigantesco agora com a privatização? Eu já fiz esses questionamentos várias vezes, porque eu acompanho essa pauta. E aí nós avaliávamos mesmo que aconteceria um aumento de tarifa que veio muito rápido. E aí eu quero contextualizar, no tempo que me resta, o quanto errado, do ponto de vista técnico, foi a decisão do governo Zema com a privatização. O primeiro erro cometido pelo governo foi o desvio da finalidade, dos recursos, do crime da Vale, que foram recebidos pelo Estado, que foram desviando a finalidade da Lei Estadual 23.830, 428 milhões de reais, que vocês desviaram a finalidade. Não sou eu que estou dizendo. Tem uma análise técnica do Tribunal de Contas do Estado. O processo de privatização que o governo Zema conduziu, nós identificamos constantes alterações e dificuldades ao acesso às versões atualizadas dos documentos e uma série de indefinições a respeito da proposta de desestatização. Nós tivemos aí uma ausência de transparência num processo que envolveu milhões do governo do Estado, quase 3 bilhões do governo federal, que a população vai pagar uma tarifa de 1º de julho. Nós alertávamos do risco da geração de passivos para o Estado de Minas Gerais. É por isso o meu questionamento, que, como eu vou tratar dessa pauta o mandato inteiro, eu sei o que prevê o contrato, mas não basta que eu saiba, como a gente está num processo de fiscalização, quem vai bancar esse déficit? Quem vai bancar o déficit quando vocês fizeram o edital? Ele tinha um outro erro gravíssimo. Eu vou localizar aqui os números, que foi esse processo de número de passageiros contados em duplicidade, criando uma receita fictícia que foi o parâmetro para a privatização. Quanto mais aumentar a tarifa, olha só, o aumento da tarifa foi de 200% de 2019 a 2023. A inflação foi de 27%. O aumento da renda média do trabalhador no mesmo período foi de 34%. Então, a desproporção de como a tarifa do metrô impacta no orçamento das famílias e da classe trabalhadora, ela é real. Quanto mais aumenta, menos condições as pessoas têm de utilizar aquele serviço. Então, vai diminuindo passageiros, diminuir receita, aumenta o déficit. Como é que vocês vão equalizar essa situação se não é a população que vai continuar pagando a conta por sucessivos aumentos de tarifa? Então, além do déficit, a minha pergunta é qual é a previsão de um novo aumento de tarifa, após esse do dia 1º de julho, na avaliação de vocês, no planejamento, qual será o novo aumento de tarifas, de modo que nós, no Poder Legislativo, possamos fazer um processo robusto de fiscalização. O processo de licitação conduzido pelo governo Zema também desconsiderou, e essa é a minha terceira pergunta, todos os trabalhadores do metrô. E, agora, que privatizou, não conseguimos resolver a situação desses trabalhadores que perderam com a previdência, eles perderam 40% com a previdência que eles tinham pela privatização. Quer dizer, você tem uma contribuição de vida, a maioria que está aqui depende do salário para viver, senão todo mundo que está aqui. Parte da sua renda você vai dedicar ao seu futuro. nós acabamos de resolver o futuro que o governo Zema tirou o tapete de todo mundo com a questão do ex-Minas Caixa. Então, nós estamos falando de futuro, de conseguir aposentar com dignidade. Os trabalhadores perderam parte da sua previdência com a privatização, porque sequer a condução da situação desses trabalhadores foi feita, porque o projeto do governo era a privatização. Vocês conseguiram tocar toda a agenda da privatização, ignorando 1.600 famílias, 1.600 lares que contarão com o desemprego, porque o esquema que está em curso de quem ganhou a licitação é fazer um PDV, é fazer um processo de cada vez precisar de menos trabalhadores para o dia a dia, e é um processo de, após o período de estabilidade, que é de um ano, que pode ser antecipado, a demissão dessas pessoas. Então, a insensibilidade no trato com os trabalhadores foi algo também que me chamou muito a atenção, porque, se tocasse a pauta da privatização, da qual eu discordo, nós poderíamos ter aberto um processo de negociação sobre a situação desses trabalhadores, eles poderiam ter sido realocados, remanejados dentro da CBTU, poderiam ter sido criadas alternativas, poderiam ter cuidado dos direitos básicos deles como dessa previdência que eles perderam, e agora estão na iminência de uma demissão numa luta muito cruel com um sistema econômico muito forte e já privatizado. Então, o meu terceiro ponto em relação a essa agenda da privatização, conduzida da privatização do metrô, é sobre quem vai subsidiar, porque esse é um processo de fiscalização da Assembleia. Então, nós vamos fiscalizar o processo, porque eu discordo do debate em relação a como o Estado banca o esquema da Minas Arena, mas eu não vou aprofundar nele, porque não é o meu objeto de falo, mas é dinheiro público. Há uma contradição, porque, quando falamos de pautas essenciais, nunca tem dinheiro, mas o dinheiro público em Minas Gerais banca lucro, ele banca negócio, então ele banca procedimentos, mercados, grupos econômicos no Estado. E essa situação no metrô é isso, a turma ganhou a licitação, está feliz com o primeiro aumento da tarifa, foi feito um marketing, aí eu não estou debatendo, eu estou concluindo, presidente, aí eu não estou debatendo com o senhor secretário, mas a população acompanha a Assembleia Fiscalização. Foi um grande esquema de marketing, gente. Primeiro, você viu a notícia de quê? Ah, o tempo está diminuindo entre uma viagem e outra. Eu vi esses cardizinhos. Depois, ah, tem Wi-Fi. depois de R$ 4,50 para R$ 5,30. Então, foi um esqueminha de marketing para tentar justificar um aumento três meses depois da assinatura do contrato, o leilão que aconteceu em dezembro do ano passado. Então, foi muito grave, desconecta a função do Estado, da realidade das pessoas, o salário das pessoas não aumentou, a renda das pessoas não aumentou, não teve essa inflação que justificasse quase 200% de aumento de tarifa de 2019 para cá, para agora só justificar que foi uma atualização, porque desde 2021 não tinha aumento de tarifa. Nós estamos falando de uma maioria de classe trabalhadora que depende de transporte público e está ficando privada do direito a esse transporte porque ela não consegue custear o transporte. Pode não ser a realidade da gente que está nessa sala, mas é a realidade da maioria da classe trabalhadora que corre atrás para sobreviver todos os dias. Então, eu queria abordar exatamente esses pontos da privatização. São três perguntas, então. A questão de subsidiar, a questão qual é o plano de mais aumentos de tarifa e a questão da situação dos trabalhadores que eram vinculados à CBTU e foram esquecidos nesse processo da privatização. Obrigada, presidente. São essas as considerações. Deputada Beatriz, agradeço pelas considerações. Quero informar que em relação à questão do aumento de tarifa, até 2023 o serviço era um serviço federal, então os aumentos ocorridos até então não estavam sob a nossa governança. De fato, houve uma publicação no último sábado agora de um aumento, é uma previsão contratual do contrato de concessão e aí a previsão é o aumento decorrente da inflação calculada de março 21 a março 23, deu esses 17%. Em relação a novos aumentos, então o contrato tem a previsão dessa atualização monetária uma vez ao ano, como ocorre também no transporte municipal, metropolitano, então ele segue exatamente essa mesma lógica. em relação ao processo de privatização em si, porque aqui tem dois processos, teve um processo de privatização da CBTU Minas, isso é um processo capitaneado pelo governo federal e o processo de concessão do serviço público aqui no âmbito do Estado, o serviço metroviário. E aí os aportes mencionados, então foi 2,3 bilhões de recursos do governo federal, 400 milhões de recursos do Estado, é importante dizer também que o contrato ele busca endereçar investimentos na nossa linha de metrô que são aguardados há décadas aqui no Estado de Minas, então seja a extensão da linha 1, seja a linha 2, e o contrato é público, então eu convido também a todos aqui que nos acompanham até poder entrar no site da CINFRA lá, contrato do metrô, se não me engano é o anexo 9, que prevê todos os investimentos e melhorias que serão feitos em qualquer prazo máximo de conclusão. Então eu entendo que é um papel fundamental nosso na CINFRA, minha equipe da CINFRA é responsável por esse tema de acompanhar a execução, fiscalizar e garantir o cumprimento desse contrato no menor tempo possível para trazer as melhorias esperadas para a população, seja em redução do tempo de viagem, seja de ampliação da linha que possa atender de forma melhor a nossa população, e claro, e convido aqui também a Assembleia, deputada e a senhora que é uma militante e é supermeritória dessa causa da mobilidade urbana também, para acompanhar também e nos cobrar essa execução e estaremos juntos nessa jornada desse contrato que se iniciou agora. em relação à questão dos trabalhadores, a gente se solidariza também, nos colocamos à disposição sempre que chamados para participar desse debate, essa questão também é um tema federal, não é um tema do Estado, uma vez que esses servidores eram servidores federais e não servidores do Estado, então também está fora da nossa jurisdição essa atuação. de todo modo, a gente segue à disposição e podemos sempre na linha do diálogo construtivo poder trabalhar junto a essa pauta. Obrigado. Faltou-se eu me responder sobre quem vai arcar com déficit e sobre a questão dos aumentos, além da revisão anual, que é da inflação, se a população pode ter outros aumentos. Eu acho que é pedagógico que o senhor fala da população abrir o site, ir lá no site da CEINFRA, olhar o contrato, fica para todo mundo fazê-lo, mas esse processo de fiscalização, a gente tem também o dever de contar à população daquilo que é o nosso, das nossas tarefas. Então, de fato, eu já li, mas eu quero o debate e a fiscalização não é para mim, é uma casa de representação política. Então, a pergunta é, além da revisão da inflação, a população pode ter ou sofrer outros aumentos da tarifa de metrô, então esse é um ponto, o déficit, porque ele deixa de ser subsidiado, quem vai arcar com o déficit quando ele for demonstrado, eu já li, eu já li, eu sei, mas nós estamos no processo de fiscalização. Então, essa questão, eu gostaria, se o presidente permitir, que o senhor me respondesse. Perfeito. Toda a modelagem foi feita, deputada, de maneira que esse aporte que foi feito pelo governo federal e pelo Estado, ele vai trazer agora, com o próprio fluxo da concessão, e ela tem as previsões contratuais para isso, a não necessidade de nenhum subsídio ao longo do período da concessão. Então, não há que se falar, a não ser nos reajustes anuais de atualização monetária, e nenhum outro aumento de tarifa para esse contrato. Mas se tiver déficit, quem vai arcar com ele, secretário? Então, o contrato prevê, um colchão de liquidez, então, existe um colchão de liquidez, existem outros instrumentos que podem ser acionados se for necessário, mas não há que se falar em subsídio, inclusive, isso foi um ponto colocado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, é fundamental termos a segurança jurídica em projetos complexos, como é o caso do metrô, então, há aqui um posicionamento do Tribunal em relação a não ter esse descasamento, nem entre o que se chama de tarifa de remuneração e tarifa pública. Tanto é que esse aumento agora, que é feito para a concessionária, ele foi integralmente repassado a essa correção, que é a atualização monetária do período março 21 a março 23. Então, não há o que se falar. Então, nos explica, quais são os outros instrumentos? Se tiver déficit, se tiver déficit dentro do que a empresa tem o direito de lucrar, se tiver déficit, quais são os instrumentos? que podem ser acionados. Eu só preciso ver como é que a gente fecha essa questão, porque ainda tem os quatro inscritos e tem a dinâmica da mesa. Não, perfeito. Podemos, estamos abertos a dialogar em relação ao contrato. É um contrato que ele traz a sua complexidade, mas, novamente, não há o que se falar em déficit, uma vez que já tem previsões contratuais de que esse investimento, esse aposto que foi feito agora, vai garantir o fluxo de recursos necessários aos investimentos que têm que ser feitos ao longo do período da concessão. Mas estamos sempre abertos ao diálogo e a aprofundar. E sabemos que é um tema também que, por mais que tentamos ser o mais didático, ele tem a sua complexidade. Então, convido a senhora para podermos continuar esse papo só para respeitar o presidente aqui. Presidente, eu agradeço a gentileza e a paciência dos demais colegas. Então, nós vamos fazer uma audiência secretária específica, porque o senhor não me respondeu do déficit. E há o debate de que a privatização é uma pauta federal, é uma resposta técnica, genérica, porque a privatização da SEASA e a privatização do metrô foram pautas estratégicas do governo Zema. Então, não há o que se falar só do governo federal. era uma pauta estratégica do governo Zema e que foi tocada por ele. Obrigada, presidente. Ok, obrigado, deputada. Dando sequência, o próximo inscrito, deputado Rodrigo Lopes. Estamos à disposição. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de estar expressando aqui alguns questionamentos e algumas considerações. Cumprimento aqui ao secretário Pedro Bruno por estar participando desse Assembleia Fiscaliza. Importante os esclarecimentos trazidos até aqui ao Rodrigo, ao coordenador-geral do DR, esse órgão tão importante para o Estado de Minas Gerais. E eu vejo essa pauta da infraestrutura como uma pauta fundamental na discussão da Assembleia Fiscaliza e, principalmente, em toda a questão estrutural do Estado de Minas Gerais. Nós somos um Estado majoritariamente rodoviário, com mais de 20 mil quilômetros de estradas que cortam todo o Estado, que ligam as regiões, que interligam. Isso de estradas pavimentadas, sem contar a necessidade de outros trechos de pavimentação que ainda requer muita dedicação por parte do Estado. E é fundamental que a gente discuta isso. E, secretário, uma das questões que eu gostaria de pedir um esclarecimento e uma ponderação do senhor é sobre o DR. se há um projeto de valorização do DR. Porque, se nós consideramos hoje que o Estado tem essa quantidade de quilômetros e a gente vê a estrutura do DR muito aquém daquilo que deveria ser a estrutura tanto de pessoal quanto a própria estrutura física. Quando a gente chega no DR e entra no elevador, parece que estamos no século passado, que é quando o prédio foi construído. Mas não é só o prédio da sede do DR, mas, de fato, a estrutura das nossas estradas e a necessidade. Então, não se faz DR sem pessoas comprometidas, sem bons profissionais e também sem investimento. E eu percebo que, por décadas, o DR não vem se dando a ele a devida valorização. E, por isso, é uma grande preocupação que eu tenho. Obviamente, quero saber se há previsão de investimento, mas, ao mesmo tempo, também deixar um pedido mesmo de priorização. O senhor está assumindo a função de secretário há menos de seis meses e a gente sabe da sua dedicação, mas é uma pauta que eu considero fundamental. A gente entra em outra questão hoje que está dentro da Secretaria de Infraestrutura, que são as concessões. E, de imediato, eu quero trazer elogios ao trabalho que foi feito. E é importante deixar claro que esse trabalho transpôs o governo Zema. Eu, enquanto prefeito, participei com o secretário, na época, Murilo Valadares, em todo o processo de modelagem da concessão do Sul de Minas, na época do governo do Fernando Pimentel. Nós tivemos várias audiências no Sul de Minas para esse processo, que veio a se efetivar agora nesse segundo mandato do governador Romeu Zema. Eu não sou contra e acredito que a serra de senador José Bento, que foi recuperada em um prazo recorde, é a prova de que, efetivamente, há uma resposta mais rápida do processo de concessão, porque, se fosse para o governo executar e o DR, com a estrutura que tem hoje, acredito que, em menos de um ano e meio, dois anos, a gente não teria aquela obra feita pelo porte e pela complexidade que havia naquela programação. No entanto, eu nunca escondi a minha grande preocupação com a questão dos pedágios, com os valores que, muitas vezes, para nós, que somos deputados aqui, pode não interferir muito, pagar R$ 8,30. Mas o cidadão que está ali todo dia é uma despesa considerável, a mercadoria que circula pela região é considerável, esse valor. E o que me preocupa mais é, até o momento, a gente não ter ainda a regulação desse processo de concessão. A agência reguladora, comentei já pessoalmente com o senhor sobre essa minha preocupação, e também gostaria de saber da intenção do governo em estar criando esse órgão de regulação. Por quê? O contrato prevê os reajustes já das tarifas do pedágio. É possível que o pedágio seja instalado já com tarifa reajustada, porque a modelagem foi feita, salvo engano, no ano 2000, na finalização 2020, 2021, então, efetivamente, o contrato entrou em vigor em fevereiro de 2023, mas é uma questão que nos preocupa, e eu acredito que o serviço, sem uma regulação, tanto do ponto de vista do acompanhamento da modicidade tarifária, quanto da qualidade do serviço executado nas obras de recomposição e manutenção das rodovias, a gente corre o risco de pagar um pedágio alto e ter uma estrada que não corresponda com a realidade que se espera dela. Então, é uma indagação essa questão da agência e, ao mesmo tempo, hoje, existe dentro da CEINFRA, eu sei, como disse, o senhor está lá há menos de seis meses, mas existe um plano de obras para o Estado de Minas Gerais, considerando a infraestrutura, não apenas das rodovias, mas das obras estratégicas do Estado que estão vinculadas à CEINFRA, a gente tem um valor financeiro reservado para essa finalidade, qual que seria hoje a projeção que nós temos e o que nós podemos esperar dos próximos meses e anos? Deputado, me ajuda aí que muitas perguntas, isso eu esqueci de algumas, você me ajuda a lembrar. Começando pelo nosso DR, como o senhor colocou muito bem, o órgão, as nossas estradas ficaram muito tempo sem investimento, isso tem impacto direto ao órgão, aos servidores do órgão, e é graças a esses servidores e a nossa capacidade, o DR, que a gente conseguiu, no momento que a gente teve recurso, já colocar muita coisa muito rapidamente na rua. Então, eu sou muito orgulhoso e privilegiado de ter uma equipe tão dedicada e competente como o meu time do DR. E eu estou muito atento, nós temos uma preocupação muito grande de valorização do órgão e do corpo funcional, até porque, eu falo com humildade, mas uma vez que essa é uma agenda prioritária para o nosso Estado, avançar na recuperação das rodovias, naturalmente, eu preciso fazer, ninguém faz isso sozinho, eu não sou aqui salvador da Pátria, então, é a gente avançar em conjunto. Então, nós estamos tratando disso, temos interagido bastante com o corpo funcional, junto aos órgãos do Estado, tem decisões, como o senhor sabe bem, que não estão na caneta do secretário de Infraestrutura. Então, acho que é uma construção, e estamos muito atentos, e esse é um tema que eu trato com total prioridade. Agradeço a pergunta para eu ter essa oportunidade de a gente poder fazer essa colocação. Em relação, deputado, a gente esteve junto agora recentemente, no sul de Minas, e rodando alguns trechos da concessão, e eu destaco aqui o marco mesmo lá do quilômetro 68, da 459, o senhor estava lá na hora que liberou, e sabemos o benefício que trouxe essa liberação, o impacto que essa interdição trouxe à população que trafega diariamente no trecho, e como que o parceiro privado foi eficiente nessa entrega. O nosso papel aqui é buscar sempre ser diligente, fiscalizar, acompanhar a execução desses contratos, e estamos muito satisfeitos até então, o balanço de pouco mais de três meses, com a execução desse contrato. O tema do pedágio é sempre um cálculo técnico que é feito, buscando equilibrar, balancear. a percepção de valor por parte do usuário vis-à-vis do valor que ele vai pagar, e criamos alguns mecanismos aqui também para permitir, por exemplo, um desconto progressivo ao usuário que vai trafegar diariamente por um trecho concessionário. Então, podemos apresentar até em audiências, e eu agradeço, deputado, você foi um dos deputados lideranças que nos ajudou a viabilizar esse momento de esclarecimento com todas as lideranças locais ali, fizemos audiência em Andradas, fizemos em Ourofino, e trazendo, então, um pouco essa visão de como vai se dar essa parceria ao longo dos próximos 30 anos, e, de fato, vemos o empreendimento da concessão como bastante relevante, porque, por mais que eu falo, e o senhor me pergunta também do plano de investimentos do Estado, então, por exemplo, quando olhamos para o sul de Minas, que fala em 4,5 bilhões de investimentos da concessão, num trecho, agora me deu branquinho, o trecho do sul de Minas são 450 quilômetros do sul e o triângulo 600 e ponto, é 457 quilômetros, então, esse volume de investimento, ele representa, se a gente pegar ali o que vai ser feito nos primeiros cinco anos, é o volume de investimento que a gente tem aqui anual para fazer para 21 mil quilômetros de rodovia, então, esse é o nível de mudança que a gente consegue promover por meio de um empreendimento como uma concessão, mas essa equação, ela é sempre levada em conta, a gente está muito atento a isso, e o desconto do usuário frequente, ele chega em uma redução que pode significar 80% de desconto na tarifa, então, a gente sabe também do peso que isso tem no dia a dia do trabalhador e estamos atentos a esse ponto. Sobre a questão da agência reguladora, eu comentava, o senhor também não estava aqui no início da minha fala, mas é, nós demos um primeiro passo com a reforma administrativa e agradeço novamente essa casa pela aprovação, que foi a criação no âmbito da Secretaria de Estrutura, da Subsecretaria de Regulação de Transportes. A Subsecretaria, ela já é o embrião da nossa futura agência reguladora, que é um projeto que a gente espera tramitar aqui no ano que vem, acho que é importante um aprendizado da nossa parte também, de separar o papel do Estado enquanto gestor de contrato, poder concedente, do papel do regulador, isso vai ao encontro das melhores práticas de regulação do país, seja as agências federais, seja os Estados que já têm as suas agências reguladoras, e esse passo é importante, porque, no final do dia, quando a gente fala de investimento de estrutura, é uma perspectiva de longo prazo, e o longo prazo para trazer esse investidor, eu tenho que trazer credibilidade, segurança, e a agência é um passo importante de institucionalização desse trabalho que a gente já vem fazendo. Então, a gente é um passo natural, eu creio que o Estado de Minas eu mencionava também aqui mais cedo, é um dos Estados hoje que tem o maior número de contratos concessionários, então, já temos uma bagagem, uma capacidade instalada, eu estou aqui com as lideranças da CEINFRA, é um privilégio ter um time tão bem capacitado, isso faz a diferença para a gente poder atuar com essas várias frentes, e a agência é um passo importante nesse sentido. E, por fim, quando o senhor fala do plano estratégico, a gente está trabalhando esse ano mesmo, a gente comentava aqui 1,4 bi de investimento em recuperação de rodovia pelo DR, a gente tem mais 1 bi de empreendimentos em execução da nossa subsecretaria de edificações, seja na área de empreendimentos na área de saúde, hospitais regionais, área de educação, segurança pública, as bacias hídricas também que tem convênio de repasse, a gente está até tentando consolidar um número que é juntar todas as fontes que nós temos, porque tem recursos federais, recursos de parceria com o privado, recursos do orçamento da fonte 95, que é o Acordo de Brumadinho, recursos ordinários, então, estamos trabalhando nesse número, até porque temos esse número de dar essa clareza. Mas eu digo que, do ponto de vista do planejamento estratégico, estamos nos preparando, e esse é um trabalho que o diretor Rodrigo tem feito aí, a liderança Rodrigo tem sido fundamental, que é nos preparando para um período de podermos fazer muitos investimentos na nossa recuperação de rodovia. Então, para isso, eu tenho que ter projeto. Eu estava ontem no DENIT com o diretor-geral DENIT, e o DENIT está com um desafio hoje que ele tem um recurso, mas não tem um projeto. Então, nós estamos nos preparando aqui para ter uma base de projeto, porque, dada a prioridade colocada pelo governador, os recursos estão vindo, virão, e temos que ter essa base para poder avançar. E aí, conto com o apoio da Assembleia para nos ajudar, como sempre, nessa pauta de recuperação dos estratos, que é a nossa prioridade número um na CINFRA. Está certo. Agradeço, secretário, pela explanação. Ressalto aqui, destaco, a sua disponibilidade, juntamente com o Rodrigo, do DR, em sempre atender de prontidão as demandas que nós temos com o parlamentar, dos prefeitos que compõem as nossas bases, sempre são muito diligentes. Agora, pode ter certeza que esses temas, com certeza, nós vamos acompanhar nos próximos temas da Assembleia Fiscaliza, justamente a questão do fortalecimento do DR, a questão das concessões, a questão dos investimentos, que isso, com certeza, vai fazer a grande diferença na vida dos mineiros. As pessoas precisam se locomover, precisam ter essa atenção e nós esperamos muito que esses projetos se tornem realidade e agência fundamental. Por quê? O desconto progressivo é algo importantíssimo, porque quem passa todo dia pode ter até 80% de desconto. No entanto, nós precisamos acompanhar isso através de uma regulação e de uma fiscalização, porque, no dia a dia, do cidadão, às vezes, isso fica burocrático, às vezes, ele tem dificuldade de ter acesso a isso. Então, nós precisamos, de fato, fazer valer esse direito. E eu não tenho dúvida que, da parte de vocês, vai ter essa contribuição e nós, como parlamentares, o nosso mandato também vai estar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. Na sequência, agora, deputado Busco. Boa tarde, presidente, deputado Cristiano Silveira. Através de V. Exª, eu quero cumprimentar todos os pares aqui, todos os deputados e deputadas, fazer uma saudação especial aqui ao nosso secretário de Infraestrutura, doutor Pedro Bruno, e, da mesma forma, ao nosso diretor-geral do DR, doutor Rodrigo Travares, e, através da Carol, do Breno, eu quero saudar toda a equipe aqui da CEINFRE e do DR que nos acompanham aqui nessa audiência da Assembleia Fiscaliza. Caro presidente, caros deputados, eu sempre digo que contra fatos não há argumentos. Eu estou aqui no meu quarto mandato consecutivo e tive a oportunidade de passar por vários e diversos governos de Estado. E eu não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida alguma de que, neste governo atual, e não é porque é o governo do governador Zema, que é da cidade de Araxá, que é meu conterrâneo, não. Eu não vi, nesses mandatos todos, uma movimentação tão grande, uma preocupação tão grande com relação às nossas rodovias de Minas Gerais. Não tão somente das rodovias pertencentes ao Estado, mas também com relação à malha de rodovias do governo federal. e, por isso mesmo, eu gostaria aqui, em nome não só do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, do Noroeste Mineiro e de tantas outras regiões, fazer aqui, secretário, um agradecimento ao senhor, a toda a sua equipe, ao governo do Estado, por estar focando realmente na recuperação das nossas rodovias. Nós sabemos que a malha rodoviária que nós temos em Minas Gerais, na sua grande maioria, na sua grande maioria, é uma malha rodoviária antiga, que foi edificada, construída há 40, 50 anos atrás, com um tráfego totalmente diferente aquém do atual. Nós não tínhamos carretas há 50, 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos bitrens, nós não tínhamos realmente o trânsito que nós temos hoje nessas rodovias. E é, logicamente, não precisa ser técnico da área, para saber que um dia, que mais de ou menos dias, essas rodovias iriam se deteriorarem e realmente ia causar um transtorno muito grande, sobretudo no escoamento da produção de Minas Gerais. Não deu outra. Isso aconteceu agora. Aconteceu outros governos? Sim. Sim. Mas aconteceu agora com uma situação mais evidente e, sobretudo, em virtude das últimas chuvas que nós tivemos entre o final do ano passado e o início deste ano, um dos anos mais chuvosos em Minas Gerais e no Brasil. e, dado a complexidade da estrutura da estrutura dessas rodovias, da base dessas rodovias, não deu outra. Buraco, quebra-roda, para tudo quanto é lado. E nós sabemos que essa situação não é tão somente uma região, mas é em todas as regiões do Estado. Agora, o importante de tudo isso é que nós não tivemos, não estamos tendo um governo omisso, com secretarias omissas, com os braços cruzados. Nós tivemos, num primeiro momento no mandato passado, uma ação do governo, através ainda lá do secretário Marcato, dentre a sua equipe, uma preocupação desenvolver projetos, os projetos de concessão, porque não havia recurso nos cofres do Estado, pelo contrário, uma dívida para com os servidores públicos e para com vários outros segmentos, já em atraso e sendo pago de forma parcelada por mais de seis anos, e por isso não tinha recurso para investir em infraestrutura. O que o governo, naquela época, naquela ocasião, teve? Qual a visão? Olha, se não temos recurso para poder recuperar as rodovias, vamos buscar parcerias. E por isso aconteceram as concessões. São as melhores são as concessões perfeitas? Acredito que não, secretário. Acredito que não. Porque tudo na vida, que seja no setor público, na iniciativa privada, sempre há espaço para aprimorar, sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para corrigir rotas. Mas o importante de tudo é dar o primeiro passo. O importante é ter coragem de enfrentar os problemas. E é esse o governo que a gente está vendo agora no momento, com coragem para enfrentar os problemas. E aí, além das concessões, e aí eu tive uma participação muito efetiva junto ao governo, com o apoio da Assembleia no mandato passado, que foi a criação do decreto do ICMS otorgado, que é o ICMS implemental. O que é esse decreto? É permitir que as empresas privadas de Minas Gerais, que têm um recolhimento significativo de ICMS ao Estado, possam utilizar parte desse ICMS implemental de até 60% para execução de obras públicas, tais como asfalto, vias de acesso, trevos e até duplicação, usando o recurso de forma antecipada devido ao Estado. Então, essa foi mais uma ação que já está em prática lá no Alto Pranaíba Triângulo Mineiro, com a parceria com a Bem Brasil, onde está sendo concluída ali uma obra que foi iniciada ainda no governo Anastasia e que depois não teve sequência no governo seguinte. E esse decreto está lá em ação, permitindo que aquela região possa ter uma obra concluída. Então, são caminhos que a gente está percebendo e acompanhando que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo trilhados pelo esse atual governo e que merecem o nosso respeito. E quero aqui, secretário e caro Cristiano, fazer uma referência aqui das demais obras que estão sendo realizadas, que não é só no Alto Pranaíba, na região do governador, não é só no Triângulo Mineiro, lá na região, na região do nosso deputado, querido Leonil de Bolsas, lá de Uberlândia, que teve lá a rodovia recuperada, cujo nome dela agora é do soldoso deputado Luiz Humberto, que liga Uberlândia à prata, ao prata. Lá o governador não tem rancho naquela região, não é? E ela foi recuperada. Está lá. E muito bem recuperada. E várias outras rodovias sendo recuperadas lá no Pontal de Minas, rodovias que estão sucateadas, que estão sendo recuperadas lá também, próximo a Itapagipe, Frutal. Lá no Pontal está acontecendo obra também de recuperação de estrada. E aí, se a gente for para o Vale de Quetionha, se a gente for para o Norte de Minas, gente, as obras estão acontecendo. Só não vem quem não quer ver. Só não concordam que as coisas estão acontecendo quem não quer que realmente as coisas acontecem. E aí me causou uma grande surpresa, secretário, caros deputados, depois de tanta cobrança, depois de nós estarmos aqui já na Assembleia, caro grego, já quarto mandato, 12 anos. Eu, 12 anos, como deputado estadual nessa casa, desde 2011, eu estou aqui cobrando os governos. Gente, pelo amor de Deus, olhem pela MG 428, olhem para a MG 428, que liga Araxá ao Estado de São Paulo. Esta rodovia é uma das mais importantes de Minas Gerais. é uma rodovia que é um corredor fenomenal, extraordinário, com aumento da produção do Triângulo Mineiro, do Alto Pranaíba. É uma rodovia que tem ali as suas proximidades, mineradoras, que tem ali, caro Antônio Carlos, em Sacramento, um dos maiores laticínios do Brasil, que é o Laticínio Scala, que utiliza essa rodovia diariamente para levar a produção para o Estado de São Paulo, para levar para todos os estados, para levar para os portos, para exportação. Nós temos ali, também, próximo a essa rodovia, a CBMM, que é a maior produtora de nióbio do mundo, que utiliza aquela rodovia para o escoamento do nióbio, para levar para os portos, para ir para mais de 40 países. nós temos ali uma rodovia, que é a 428, que recebe fluxo da região do Norte Minas, na região também do Noroeste Mineiro, que passa lá pela 365, passa por Patos de Minas, vai até Araxá e acessa essa rodovia para ir para o Estado de São Paulo. Nós temos também um fluxo do centro de Minas, do setor central de Minas Gerais, que é acessado pela BR-262, que também usam a 428 para ir para o Estado de São Paulo. E a gente tem mais, secretário, tem mais. A 428, a MG 428, é o principal portal para o turismo de toda a região do Alto Paranaíbe e do Triângulo Mineiro. é a rodovia que é o portal Arantes para a Serra da Canastra. Não se sai de São Paulo para ir para a Serra da Canastra, que é uma das regiões que está recebendo o maior número de turistas do Brasil, não é de Minas, não, do Brasil, nos últimos anos, que passam ali pela 428. Então, quem conhece ou queira conhecer vai saber, de fato, da importância dessa rodovia 428. Ora, falar de forma leviana de que o governador do Estado de Minas Gerais liberou um recurso para recuperar uma rodovia que dá acesso ao rancho da sua família, ora, é brincadeira, gente, é brincadeira. o pior é de quem dá notícia e pior ainda é quem escuta ou lê uma notícia dessa e não procura a verdade e vem aqui dizer que realmente é uma rodovia para valorizar o rancho do governador, pelo amor de Deus. Família do governador já possui esse rancho lá desde quando existe a represa de Jaguara e a família do governador, caros deputados, para acessar esse rancho deles lá que fica no Estado de São Paulo nem está no Estado de Minas Gerais, pelo que eles possuem com muito trabalho ao longo de 100 anos de existência do Grupo Zema, eles não precisariam nem de carro, poderiam ter um helicóptero particular para ir lá para lá e voltar para o que eles quisessem. Bom, gente, não dá. Eu acho que nós precisamos de ter mais seriedade com os tratos com relação a esse nosso Estado. Eu costumo dizer que eleição acontece, eleição passa, mandato tem data para começar, tem data para terminar, mas, enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter a responsabilidade e, sobretudo, sobretudo, o discernimento para concordar com aquilo que, de fato, é verdade. necessidade. Então, quero aqui, nesta oportunidade, caro presidente, fazer aqui até mesmo esses abafos, sabe? Porque a gente que trabalha, todos os deputados aqui, Cristiano, roda esse Estado para tudo quanto é lado, a gente que anda nesse Estado para lá, para cá, correndo risco, deixando nossos familiares dia de semana, final de semana, os filhos da gente crescem, a gente nem vê, porque a gente está imbuído nessa missão de desenvolver da melhor forma possível o nosso mandato, cumprir com a nossa missão, e a gente não pode concordar com isso não, sabe? Com essas coisas não, a gente não pode chegar, não vamos concordar com isso mais não, a verdade seja dita. Então, o governador, quando liberou, o secretário nosso, quando liberou, o nosso diretor, quando liberou os recursos para recuperar a MG 428, é porque eles entendem que aquela rodovia é, de fato, uma das rodovias mais importantes de Minas Gerais. E quem quer ter a certeza disso, basta ir lá. E eu quero até, secretário, pedir o empenho do senhor e pedir o empenho do nosso diretor do DR para nos auxiliar, para levantar os dados de acidentes recorrentes naquela rodovia nos últimos 10 anos. E quantas vidas ali foram ceifadas, que, lamentavelmente, não foram poucas. Deputado, pediu para concluir? Ok. Então, que muitas vidas ali foram ceifadas. Então, eu quero pedir ali para levantar esses dados, sabe? Porque acho que precisa demonstrar esses dados. Então, eu queria só fazer essa colocação e concluindo já, presidente, além da 428, foi liberada ali a licitação da MGC 464, que liga Sacramento à Conquista, à Delta 050, também numa situação de miséria, precisando dessa recuperação. A MG 190, que liga essa caminheta à 262. Estou vendo aqui a Rubinha, vereadora lá de Pratinha, Rubinha, pode festejar hoje a sua rodovia lá, a LMG 827, que dá acesso à Pratinha, que estava intransitável até agora, vai ser homologada agora há pouco, daqui a uns dias vai ser homologada para ser recuperada também. Então, isso está acontecendo em toda a região. Veja aqui o Gu também, lá de Luislândia, que tem rodovias lá precisando de recuperação congência, que também o governo vai chegar até lá, até a Secretaria de Infraestrutura. Então, são essas as colocações que eu gostaria de fazer. E, secretário, além do pedido desses últimos fatos ocorridos nessa rodovia, na MG 428, que só para encerrar, sabe, secretário, eu até falei, vou repetir aqui, eu acho que o governador com relação ao MG 428, ele foi bastante econômico. Aquela rodovia não possui nem acostamento, quando dirá a terceira faixa. Se eu fosse o governador, eu não liberaria tão somente a recuperação daquela rodovia, dada a importância dela, mas liberaria, no mínimo, a construção também de acostamento em terceira faixa. E, por fim, eu gostaria, secretário, só de pedir uma atenção com relação à MG 737, que é a MG que liga a Guimarães à Cruzeiro da Fortaleza, que também está em uma situação deplorável também, e a MGC 146 do município de Itapira. Enfim, são essas que a gente gostaria de estar pleiteando aqui para que fique registrado. Mas, presidente, muito obrigado, sobretudo com a paciência de ter estendido o nosso prazo. Ok, secretário. Bem, deputado, em primeiro lugar, queria lhe agradecer o senhor que é um deputado de terceiro mandato da região por esse quarto mandato, você não tem esse mandato, desculpa, deputado, de desagravo mesmo. Então, aqui a gente já pôde falar aqui algumas vezes, repetir o quão relevante é o trecho, mas acho que o depoimento do senhor, ele é bastante qualificado e representa muito. Então, agradeço pelas palavras e pela parceria. O senhor talvez seja um dos deputados que a gente teve mais oportunidade de estarmos juntos. O senhor mencionou bem aqui, queria só pegar um gancho aqui para fazer um complemento, seja via concessões, seja via obra pública, seja via parceria com o setor privado por meio do decreto de crédito otorgado de outra forma, seja captação de recurso federal, seja parceria com o governo federal para recuperação da malha rodoviária federal em Minas, seja por meio de convênio com o município, nós recebemos uma missão do governador que é buscar recuperar as nossas estradas. Nós vamos trabalhar com esse senso de missão e estamos no caminho certo. acho que muito tem sido feito não só pelo sul de Minas, região do senhor, mas por todo o estado. E vamos seguir nessa toada e agradeço pelas palavras, deputado. Sobre, desculpa, 737146, para não deixar de comentar, tive a oportunidade de estar com a prefeita de Itapira, a Maura, em relação a esse trecho, então também recebemos para poder analisarmos essa questão da prioridade. e sobre a 737 também tivemos uma oportunidade de estar junto aos prefeitos também de Guimarães, então também estamos, Rodrigo, para nós é fundamental receber essas demandas de vocês, dos parlamentares, dos prefeitos, para que a gente possa também priorizar esses trechos. Então, agradeço, estamos nesse esforço de fazer cada vez mais. Obrigado, deputado, mais uma vez. A presidência prorroga de plano a reunião. Vou passar a palavra para o próximo inscrito, é o grego da fundação, o próximo inscrito. É o grego, é o grego que ele estava escrito, aí ele retirou e volta. E aí, quando volta, reposiciona na inscrição. Registrar aqui a presença do prefeito Marcão de Serranópolis, Minas, secretários LLs, vereador Vanderlei. Se tiver demanda lá de estrada, tiver buraco, já aproveita e dá o pulo nos homens aqui, já deixou o ofício pronto aí, viu, prefeito? Dá mole, não. Continuando aqui, fica a palavra, então, o grego da fundação. Já é quase boa noite, boa noite, presidente, Cristiano de Silveira, cumprimentando o senhor cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, cumprimento também nosso secretário de CEINFRA, doutor Pedro, meu querido amigo Rodrigo Tavares, também o nosso diretor do DRMG, demais presentes, colaboradores da CEINFRA, deputado Arantes, que está aí, nosso primeiro secretário, e eu quero registrar a presença na reunião também dos vereadores da cidade de Piranga, presidente da Câmara de Vereadores, o Júlio, os vereadores Toninho e o Ilso, que estão aqui pleiteando obras para a região. mas, antes de entrar nisso, eu, para não ser repetitivo, levando em consideração o avançar da hora dessa comissão que começou às 14 horas, eu reitero e peço a sua autorização, busco, para fazer das suas palavras, as minhas palavras, no que tinge e no que tange aos assuntos que você abordou. Quero dizer que, para mim, é uma honra e uma satisfação ser um deputado da base do atual governo, Romeu Zema, sou entusiasta dessa equipe, e dizer, como já estive à frente do executivo, como prefeito da cidade de Murié, de que investir em infraestrutura, em estrada de rodagem é como escada rolante, é uma demanda sem fim e não há recurso, não é mesmo, Leonidio, que chegue. Mas esse governo vem com o compromisso, nesse segundo mandato, de um investimento muito mais robusto na recuperação dessa malha viária em todo o Estado de Minas, e não poderia deixar de parabenizar a ordem de serviço da MG 280, que liga a cidade de Paula Cândido, a Divinésia, que vai melhorar e muito a vida daquela população, parabenizar por obras já realizadas o doutor Pedro e o doutor Rodrigo na MG 111, que liga a cidade de Maiumirim, a Espera Feliz, obras já realizadas, como a também da malha viária da MGC 482, que liga Carangola a Fervedouro, na BR 116, um importante trecho de escoamento da produção de café de uma das principais regiões produtoras de café. e reiterar o meu compromisso com as pautas de Minas Gerais e vou aproveitar depois, oportunamente, doutor Rodrigo, para entregar uma demanda que os três vereadores tiveram o carinho de vir aqui e entregar em mãos ao senhor e à sua equipe um pedido e um reforço de toda de recuperação total da malha da 482 que liga Conselheiro Lafayette até Piranga, Porto Firme, Viçosa, é um trecho que está precisando. E caso vocês já tenham alguma notícia para anunciar para toda a população da região ali do Piranga, seria de grande valia para nós. Por ora, obrigado, conte com essa casa, conte com esse parlamentar, porque juntos a gente pode fazer mais por Minas Gerais. Obrigado, presidente. Quem fala? Eu passei há poucos dias nessa estrada, realmente lá a gente precisa de fazer um trabalho de recuperação. A gente ainda não tem projeto, deputado, mas vamos avançar nisso esse ano, deixei esse compromisso feito aqui. Realmente lá a gente tem problemas muito sérios de relevo, o rio Piranga começa a nascer ali logo embaixo, tem muita depressão, problema de talude. Então, a gente está ciente do problema, passei lá pouco tempo, passei muito tempo da minha infância em Piranga, então conheço bem a cidade também, mas vamos avançar esse ano no projeto para a gente conseguir colocar na priorização essa obra. E assim, a gente pretende esse ano com o que a gente tem de contrato de manutenção na regional de Ponte Nova e de Barbacena avançar pelo menos pontos críticos. Então, a gente deixa o compromisso aqui, mas não está esquecido não e vamos fazer uma melhoria lá. Muito obrigado, doutor Rodrigo. E saio daqui com a esperança, então, renovada para toda a região ali de Piranga, Porto Firme. e creio que ainda no ano que vem, que é um ano muito importante para todos e a gente vai trabalhar para antecipar, não é, doutor Pedro? Essas obras emergenciais, lá mais do que emergencial, é uma obra mesmo definitiva que precisa ser feita, lá não cabe mais recapiamento, o recapiamento que está sendo feito é mesmo emergencial, lá precisa quase que de uma reconstrução, sobretudo dos trechos que foram danificados nos temporais do último verão, comprometendo a região e atrapalhando a produção dessa região também produtora em Minas Gerais. Obrigado. Deputado, agradeço as suas palavras, cumprimento aqui os vereadores de Piranga, então, reforço aqui o compromisso feito pelo nosso diretor-geral da gente poder avançar, a gente tem feito, como o senhor bem mencionou, várias entregas e intervenções relevantes, o senhor comentou das chuvas, a gente sabe o quanto que esses eventos climáticos, extremos, tem trazido desafios também ao nosso trabalho, então, esse trabalho de manutenção que o diretor menciona agora, ele é fundamental para até preparar para o novo período de chuva, para que a gente possa avançar com o projeto e, na sequência, podemos também avançar com a ordem de início dessa obra, então, agradeço a oportunidade também, cumprimento o deputado mais uma vez. Obrigado. Ok. Na sequência, agora sim, deputado Leonidio Bolsas. Senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, cumprimento todos os deputados aqui e cumprimento o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, e também o diretor-geral DR, Rodrigo Tavares, em nome dos quais eu cumprimento a toda a equipe aqui presente, aqueles também que nos assistem através da TV Assembleia, essa equipe vitoriosa, que é a equipe hoje do DR e também da Secretaria de Infraestrutura. Nós realmente estamos vivendo, como disse aqui anteriormente, pelo deputado Bosco, um momento diferente em Minas Gerais. Ainda bem que nós podemos voltar a ter esse momento de construção. nós estamos vivendo momentos de uma agenda positiva e o Brasil, como Minas, não pode mais continuar com essa agenda de negativismo, nessa polarização política, o povo espera soluções mais rápidas. E é nesse sentido que eu quero cumprimentar a secretaria e, inclusive, na pessoa do secretário Pedro Bruno, que esteve recentemente em Uberlândia e foi ver as obras no Anel Viário. E eu quero aqui aproveitar para primeiro agradecer esses investimentos todos que o Estado tem feito, um reconhecimento ao governo Zema. E isso é um fato. Não é à toa que o governador teve uma reeleição vitoriosa em todas as regiões do Estado, já que ele provou que não privilegia nenhuma região. Acho até que a gente pegar nesse assunto aí que começa nas redes sociais, a gente fica querendo as pessoas baixam muito o nível, porque, na verdade, como disse aqui pelo Bosco, essa rodovia que está agora sendo reestruturada, a 428, uma rodovia importante que liga Araxá ao Estado de São Paulo, ela é vital para aquela região, mas estão sendo feitas obras em todo o Estado, de Jequinhonha, no sul de Minas, no Rio Doce, no Noroeste. E eu quero aqui reconhecer os trabalhos feitos na MG 190, que sai no entroncamento da 365, e que liga até Badir dos Dourados, passando por uma cidade média, que é a cidade de Monte Carmelo, com as pessoas de toda aquela região, muito felizes com essa obra ter sido concluída, a 497, que liga Uberlândia Prata, e o sucesso que foi também o leilão das concessões, que começou lá com o Fernando Marcato, na secretaria, agora sendo implementada pelo secretário Pedro Bruno, que realmente dá uma nova condição de prosperidade para toda aquela região envolvida nesse lote de concessão. E a prova de que nós estávamos todos esperando a concessão é que Uberlândia, a segunda cidade do Estado, estava praticamente intransitável com a ligação com a cidade de Araxá, que é a cidade do governador, e ela não podia ser feita a obra, porque ela estava no pacote de concessões. Então, só depois de realizada o leilão e hoje uma empresa responsável que as obras de recuperação estão sendo feitas. Então, eu quero aqui, secretário, reconhecer esse trabalho feito pela CEINFRA e pelo DR. Quero pedir aí uma atenção especial para a nossa questão do anel viário, que é o secretário, esteve pessoalmente, o que é bom, porque Uberlândia fica aqui um pouco distante da capital, aqui de Belo Horizonte, e às vezes as pessoas aqui não sabem que Uberlândia é a segunda cidade do Estado de Minas Gerais, segunda, é em população, quase entre 700 e 800 mil habitantes, e é uma cidade que o anel viário ficou 30 anos projetado e que, quando ele está sendo concluído, Uberlândia já precisa de um outro anel viário, porque aquele anel viário foi feito quando Uberlândia era menor. e aí ele está em um trecho em péssimas condições e eu quero aqui, secretário, reiterar o que os empresários da cidade na Associação Comercial disseram que são dispostos a uma parceria com o Estado, porque, como eu disse, o povo não pode esperar, o povo está querendo o desenvolvimento e Minas está num processo que nós temos que aproveitar essa guinada para mudar a história de Minas Gerais rumo ao desenvolvimento. Como, por exemplo, está sendo falado na questão do lítio lá no Vale de Aquitinhon, na região de Araçuaí e Tinga, nós precisamos de uma infraestrutura naquela região, de transporte, de energia, estradas, mas nós temos também que viabilizar aquelas regiões, melhorar as regiões como o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, que já dão, são grandes arrecadadoras de impostos para o Estado de Minas Gerais. Então, elas trazem o desenvolvimento. Ali, tudo que se faz é um investimento com uma resposta muito rápida que as empresas, o povo daquela região dá para o Estado. Então, secretário, eu quero aqui pedir essa agilização naquilo que nós já conversamos em Uberlândia, que é a questão do nosso anel viário, o terno dele, e recuperação do anel viário oeste, atrás do distrito industrial. Quero também pedir aqui a deputada Maria Clara Marra, ainda vai falar, mas eu quero aproveitar que é uma região também onde eu sou majoritário na cidade de Coromandel, que é a ligação MG188, que liga Coromandel à cidade patrocínio do prefeito de Eiró Marra. E nós temos ali uma região muito forte no agronegócio, a cidade de Coromandel é uma das melhores cidades no agronegócio no país, conduzida pelo prefeito Fernando Breno. E eu quero aqui também pedir uma atenção à ligação entre Pompéu e Papagás, que estava em um acordo de Brumadinho. Então, eu queria saber, secretário, como que está essa obra, como que está, porque já foi essa, meu secretário, só para o senhor não perder, se o senhor lembrar aí, entre Pompéu e Papagaios, que está no Acordo da Vale. E também, eu queria, no mais, que nós realmente dessemos sempre esse voto de confiança quem faz. Não vamos acreditar em, quando não, contra os fatos, não há argumentos. Os fatos é que nós estamos recuperando e vendo recuperar a malha rodoviária de todo o Estado de Minas. Não havendo argumentos contra os fatos, procuram-se, às vezes, criar narrativas, ou seja, criar a versão dos fatos, que não são verdadeiros, que os fatos verdadeiros criaram uma versão não verdadeira. Então, aqui, eu quero agradecer ao governador Zema, esse empenho na recuperação dessa malha, dizer o quanto Minas tem que aproveitar esse momento, já que só no agronegócio, eu não sei se os senhores sabem, Minas cresceu 20% do seu PIB do agronegócio nesse último ano. Ou seja, nós estamos julgando Minas para um outro passo no seu desenvolvimento. e a Assembleia tem contribuído, não é, Cristiano Silveira? Hoje, nós tivemos uma agenda positiva aí, observando as questões cruciais, o sofrimento das famílias da Minas Caixa, que nós aprovamos ontem o auxílio para resolver o problema dos servidores da extinta Minas Caixa. Hoje, nós aprovamos aqui nessa casa o piso salarial para os servidores da educação, onde está pagando retroativo a janeiro, um aumento de mais de 12% retroativo para todos os servidores da nossa rede estadual de ensino, os nossos professores. Então, é nisso que nós temos que apostar, numa agenda positiva, numa agenda de construção, numa agenda que realmente traga momentos mais felizes para o povo de Minas Gerais. Então, muito obrigado, secretário, obrigado aí ao diretor de E, Rodrigo Cavalhos, que tem também auxiliado muito a toda Minas Gerais nesse trabalho que tem feito. Muito obrigado. Deputado, obrigado pelas considerações, até pelo avanço da hora, vou ser bem breve aqui nos meus comentários. Então, primeiro, deputado, a gente teve junto fazendo até a fiscalização da obra do bueiro do contorno sul. Aí ficou pronto, viu, secretário? Está liberado. Avanço importante, pretendemos agora, no mês de julho, fazer a relistação da obra da ponte do rio Berabim, a gente sabe também quão relevante é para a região. em relação ao contorno norte, então, até como decorrência da conversa nossa na Associação Comercial, temos uma agenda na terça-feira, que vem dia 4, para tratar desse tema com os meus colegas da Secretaria da Fazenda, então, construindo um caminho também nessa parceria privada para a gente recuperar lá os 11.7 quilômetros, se não me falha a memória, do contorno norte de Uberlândia. Temos avançado também nas relistações, então, o senhor mencionou aqui o trecho, aproveitando a presença da deputada Maria Clara, da 188, patrocínio Coromandel, a gente licitou, Rodrigo, agora, o trecho da 188, Paracatu, Guarda-Mor, e aí vamos avançar agora com patrocínio Coromandel, e na sequência, Coromandel, Guarda-Mor. Então, para a gente percorrer todas as três etapas da nossa previsão, é licitar esse trecho de patrocínio Coromandel ainda esse ano também, então, é um compromisso nosso, e vamos seguir avançando, então, obrigado. Muito bem, obrigado, Leonidio. Na sequência, agora, a deputada Lúdia Falcão. Muito obrigada, presidente, pelo momento de fala, queria agradecer aqui a todos os meus companheiros que nós estamos aqui, quase seis e meia da tarde, discutindo um tema de grande relevância, obrigado, secretário, por estar presente aqui conosco, Rodrigo, nosso diretor, o qual sempre nos atende com muita precisão, que eu tenho um grande carinho, é um conhecedor das nossas rodovias ali no Alto Paranaíba. Secretário, eu venho de uma região, juntamente com a deputada aqui presente, que eu tenho um grande carinho, Maria Clara Marra, o qual é uma região onde concentra 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais. Quando a gente fala nesse número, a gente fala também no escoamento das nossas produções, das nossas grandes lavouras, e, então, para que isso aconteça de forma produtiva, a gente precisa de boas estradas. Consequentemente, a nossa região, ela está em número um no Caged, onde tem o maior número de desenvolvimento de empregos, geração de empregos. No entanto, a gente não vê o Estado investindo tanto nessa região quando se fala em infraestrutura da malha viária. O que eu posso te falar é que eu não vou citar aqui todas as nossas rodovias, que são muitas que precisam de recuperação, sou muito bem atendida, graças a Deus, pelo nosso diretor. No entanto, a gente sabe que tem um déficit ainda do Estado para estar fazendo a recuperação das nossas rodovias. São mais de 8 mil quilômetros que necessitam de fazer uma recuperação, mas eu gostaria de salientar duas rodovias aqui em questão. Uma é que liga Patos de Minas a Presidente Olegário. É a 354, onde Patos, como sendo cidade polo e Presidente Olegário, como sendo uma cidade irmã, Patos é uma cidade polo em vários segmentos, seja para estar recebendo os estudantes, seja para estar empregando os munícipes de Presidente Olegário. E existe uma trafegabilidade ali muito extensa, o que impacta ali as pessoas a estarem conduzindo em 30 quilômetros por hora. Então, a gente sabe que tem um projeto a ser realizado para estar fazendo a terceira faixa. Eu venho aqui endossar com o senhor mais uma vez esse pedido, assim como também temos a 706, a MG 706, que liga vazante a 040, o qual a gente sabe de a suma importância. O Noroeste é uma região, onde é o celeiro, a ponta do celeiro de Minas Gerais e a gente precisa que essa rodovia seja pavimentada. É um pedido nosso de muito tempo, de vários parlamentares, da Maria Clara Marra, do Raul Belém, da Marli Ribeiro, um pedido meu. E eu sei que muitas vezes foge do controle do senhor, porque é um projeto que foi licitado, que está na mão de uma empresa para entregar o projeto, só que a gente sabe que essas empresas estão enrolando para entregar esse projeto e quem toma prejuízo com isso são as pessoas que utilizam dessa rodovia. Então, é um apelo que eu faço para o senhor, para o senhor estar cobrando, juntamente com o nosso diretor do DR. Então, temos agora também, houve uma audiência pública em patrocínio muito bem conduzida na semana passada, o qual falava sobre a concessão, da concessão triângulo, que a gente sabe das inúmeras questões que envolvem ali, mas isso nós temos uma reunião marcada na quinta-feira para tratarmos sobre cada peculiaridade da nossa região. Então, agradeço muito a sua presença aqui, agradeço muito o empenho, a competência e estamos juntos para melhorar a trafagabilidade das nossas rodovias de Minas Gerais. Obrigada. Deputada, obrigado pelas considerações. Vamos avançar em relação à concessão triângulo da nossa audiência na quinta-feira e estamos sempre à disposição, seja na CINFRA, seja no DR, também comentando rapidamente os pontos trazidos pela senhora, em relação a 354 de patrocínio da presidente Olegário. Então, a gente está avançando com o projeto da terceira faixa, a presença que fique pronta até o final do ano, para que a gente possa dar sequência, então, aos investimentos. E da 706, o projeto está em andamento, de fato, tivemos um problema com a empresa, que está atrasada, mas temos sido diligentes aqui, Rodrigo, em cobrar, então, também vamos reforçar a partir do pedido da senhora também essa cobrança, para que a gente possa também avançar com investimentos relevantes na região, que é uma região, é uma das regiões mais pujantes do nosso Estado também. Então, agradeço pelas considerações. Eu que agradeço, secretário, nós estamos sempre à disposição e até quinta-feira, onde nós delongaremos rodovia por rodovia do nosso triângulo ao Alto Paranaíbe-Noroeste. Ok, obrigado, Ludi. Passa a palavra agora para a deputada Maria Clara. Muito boa tarde, obrigada, presidente, pela palavra. Gostaria de cumprimentar a cada um dos presentes que nos acompanham aqui nessa audiência da Assembleia Fiscaliza. Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas, deputados, parlamentares, que nos ajudam a encabeçar essa luta pela recuperação das rodovias do nosso Estado. E, de forma muito breve, agradecer aqui e reconhecer o trabalho, a presença do nosso secretário, do Pedro Bruno, aqui também, do Rodrigo Tavares, enquanto vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Para mim, nas últimas semanas, tem sido motivo de grande alegria estabelecer e afunilar esse diálogo com os senhores. Recentemente, nós tivemos em patrocínio, acompanhados do Pedro Bruno, para discutirmos as condições e as questões colocadas pelo lote primeiro das concessões das rodovias do Triângulo. E foi um momento em que nós pôdemos relembrar e reforçar a importância de nós, finalmente, olharmos mais uma vez com prioridade para a recuperação das condições de trafegabilidade das nossas rodovias. Quando nós falamos da questão das rodovias, nós lembramos que são as veias que oxigenam o nosso Estado. Aqui foi colocado de forma muito feliz pelo amigo deputado Bosco da pujança do nosso Estado e da nossa riqueza no que tange à extração mineral, mas não podemos esquecer, não é, Bosco? E aqui também o deputado Antônio Carlos Arantes sabe da importância do agronegócio. E hoje nós vamos bater novamente nessa tecla, porque nós estamos no Estado que não só tem a maior malha rodoviária do país, são mais de 22 mil quilômetros de rodovias a serem cuidados pelo Estado de Minas, mas nós estamos no Estado que tem a maior bacia leiteira, nós estamos no Estado que tem as cidades que são as maiores produtoras de café, de grãos, como o Complexo da Soja, como milho, como trigo, enfim, são cidades que precisam das rodovias como ferramenta para o escoamento dessa produção, como importante pó logístico também, mas não só, somente nessa questão, como também no que diz respeito ao direito mais básico do nosso cidadão mineiro, que é o direito de ir e vir, o direito de circular, de transitar em segurança. Então, nós vêm aqui, mais uma vez, fazer coro e endossar esses pedidos para que sejam olhadas com carinho. Nós sabemos desse momento desafiador que o Estado de Minas vive, não só em relação à restrição orçamentária, como também é atrelado ao fato dessa extensa malha rodoviária, e não só na competência do Estado de Minas, mas também dos nossos prefeitos, a que agora há pouco estava o deputado Rodrigo Lopes, que junto comigo lidera a Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios. E nessa perspectiva municipalista, nós também lembramos que a cargo dos nossos prefeitos estão mais de 200 mil quilômetros de rodovias, de estradas municipais, vicinais. Bom, nesse sentido, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos senhores aqui, todo esse trabalho, essa presteza, essa solicitude em nos receber agora há pouco o Rodrigo bateu aqui o olho nas minhas anotações, falou da minha pauta, mas eu não posso exauri-lo aqui, o diretor, porque todas as vezes que eu estive no departamento de estradas e rodagens, fui muito bem recebida, todas as nossas demandas foram acolhidas. Aqui nós falamos, o deputado Leonid Bolsas falou da importância da MG 188, nós voltamos a falar sobre isso lá em patrocínio, quando fizemos essa audiência lá na Câmara Municipal, também na presença dos nossos representantes, das nossas lideranças locais, falamos da MG 737, que liga Guimarães a Cruzeiro da Fortaleza, foi o momento em que o prefeito Adílio e o Alex, vice-prefeito, teve a oportunidade de apresentar também esse gargalo ali para a nossa região, gostaria também de explanar aqui ainda mais do que foi discutido naquela ocasião. Naquela situação, nós falamos bastante da BR 365, que liga Uberlândia a patrocínio, que passa por Iraí de Minas e que se estende também a Patos de Minas. Existe um programa de concessão, de duplicação e alguns dilemas, inclusive, nós já conseguimos dirimir naquela ocasião. Isso é motivo de muita alegria para nós, é motivo de orgulho, porque, como o Leonid aqui agora há pouco colocou, esses contratos de concessão começaram a ser celebrados na época do margato. Infelizmente, pelo menos ali no Triângulo, no Alto Paranaíba, isso foi feito sem muito diálogo, sem muita atenção às demandas das nossas lideranças, enfim, a tudo aquilo que seria colocado, imputado pelos prefeitos, pelos vereadores e pelos cidadãos. E hoje, o governo de Minas manifesta esse interesse de construir um diálogo, de construir uma solução consensual. Para nós, isso é motivo de grande celebração. Afinal de contas, nessa ocasião, nós já vimos comentando sobre a restrita quilometragem que vai ser duplicada próximo ao município de Patrocínio. Hoje é um município que, naquela ocasião, nós falamos, é o maior produtor exportador de café do país. O Brasil é do mundo, então, é uma cidade que tem um protagonismo mundial e merece, sim, uma malha rodoviária que condiza com a arrecadação e com a riqueza, com a geração de empregos e de renda que ela gera ali não só na nossa região, mas para o Estado e para o país. Dessa maneira, nós entramos em um acordo para que pudesse ser estendida uma intervenção não só a partir do trecho do quilômetro 11, mas também pegando a comunidade de Silvano. E aqui, o deputado Bosco colocou de forma muito feliz a importância de nós levantarmos e fazermos um mapeamento dos acidentes que acontecem na região do Triângulo, na região do Alto Paranaíba. E eu sou obrigada a lembrar que, nessa mesma manhã, enquanto falávamos desse assunto, da importância de estender a intervenção também para a comunidade do Silvano, e não só para essa comunidade, no momento em que tivemos um compromisso feito pelo Caçaniga, pelo representante da concessionária PR, mas também para a entrada da cidade de patrocínio, neste exato momento em que deliberávamos sobre isso, aconteceu um acidente fatal na 365, no trecho do entroncamento para a comunidade do Silvano. Então, isso nos alerta que nós estamos lidando aqui, não são só com buracos, não são só com caminhões com dificuldade logística, nós estamos tratando aqui de vidas, das vidas mineiras. E, mais uma vez, reitero e agradeço esse compromisso e todo esse envolvimento dos nossos parlamentares no sentido de recuperação dessas rodovias. No que tange a 365, a 462, que estão sendo tuteladas por essa mesma concessionária, nós esgotamos esse assunto, acredito, naquela reunião, naquela oportunidade, mas aqui eu volto a dizer das nossas MGs. A MG 188 aqui foi falada, agradeço a presteza dos senhores em providenciar a elaboração do projeto para que seja contemplado o município de patrocínio, o trecho de patrocínio, Coromandel, Coromandel Paracatu, Paracatu Guaramor, mas, da mesma forma, nós não podemos esquecer da MG 230, que vai para a Serra do Salitre, que chega em São Gotardo. Também são cidades que são pujantes pelo agronegócio, tem um trânsito muito intenso de carretas, também pelas mineradoras. E aqui eu sou obrigada a rogar também para que a gente não privilegie somente os formatos de privatização, como o deputado e o presidente da nossa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado Tiago Cota, bem colocou aqui, a gente não demoniza as privatizações, mas eu acredito que são regiões que geram uma riqueza muito grande para o Estado e que merecem essa contrapartida no sentido de investimentos de obras públicas. E, se não for possível, assim, pelas restrições orçamentárias, vamos buscar as parcerias público-privadas com as empresas que atuam na região, com as grandes mineradoras, com os grandes produtores, isso é, afinal de contas, do interesse público, do interesse geral, e vai beneficiar não somente o cidadão que precisa trafegar por ali, como também toda uma cadeia produtiva. Também, na ótica da MG 230, no momento em que ela quebra para a Serra do Salitre, ela, seguindo, se transforma na MG 187, 187 que vai para Ibiá, outra cidade também pujante, outra cidade que gera muito para o Estado. E aqui, a gente vem pedir nesse sentido para que sejam olhadas com mais carinho, para que a gente consiga efetivamente receber essa contrapartida. No mais, eu gostaria de encerrar aqui a minha participação e, de mais uma vez, agradecer a presteza, solicitude dos senhores em nos atender de forma tão cordial. agradeço, deputada, as palavras. Eu brinco aqui com a minha equipe porque eu estou completando quatro meses aqui no cargo e parece que já tem alguns anos aqui pelo ritmo e intensidade. Esse é o nosso trabalho, tivemos a oportunidade de estar junto na audiência em patrocínio da concessão do Triângulo. E, deputada, até de lá para cá, isso tem uma semana e pouco, o nosso regional até, pelo pleito que a senhora trouxe, ele rodou o trecho do 230, com base nisso, a gente já está priorizando o projeto, Rodrigo, convido-se também a avançar no trecho que vai do entroncamento de patrocínio até a Serra do Salitre. A 188, a gente mencionou há pouco, então, a previsão já de licitar ainda esse ano o trecho Coromandel Patrocínio e assim a gente segue avançando. 365 tem um conjunto de investimentos de ampliação de capacidade no trecho Uberlândia Patrocínio, que também, infelizmente, como a senhora também mencionou, é onde se concentra a maior parte dos acidentes e do tráfego da concessão. Mas estamos em conjunto trabalhando também o trecho do Silvano, então, saímos também da audiência de inclusão do trecho também no âmbito da concessão. Então, eu creio que a gente está dando concretude aos pleitos pedidos mais do que meritor. Então, agradeço também pelas colocações e a gente segue à disposição por aqui. Ok, obrigado, Maria Clara. Registramos aqui a presença do deputado federal Pinheirinho, participando aqui conosco dessa audiência. Obrigado, deputado. Passo a palavra para o deputado Caporezzo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas deputados. Boa noite, secretário, Pedro, Bruno. E já vou começar parabenizando o Rodrigo Tavares, que tem feito um ótimo trabalho junto ao DR. Primeiramente, quero passar aqui algumas demandas de alguns apoiadores que têm, na condição de vereadores, que são enfrentados problemas em suas regiões. Especificamente aqui, no caso, São Lourenço. Estão pedindo para dar uma viabilizada na avaliação para fixação de faixas elevadas na rodovia Jonas Pereira Maduro, próximo ao número 800, na cidade de São Lourenço. É o trecho rodoviário de lá. É uma demanda simples de ser solucionada. A viabilidade de uma avaliação para melhorias na sinalização de trânsito na via Oton de Carvalho, entrada para o bairro Vale dos Pinheiros, na cidade de São Lourenço também. E especial atenção no sentido dos constantes alagamentos que acontecem todos os anos em época de grande volume de chuvas na BR-354, na cidade de Pouso Alto, Minas Gerais. Todas essas são demandas da vereadora Marisol, lá da cidade de São Lourenço. Importante também o que passou aqui o vereador Lacerda, da cidade de Três Corações, onde ele fala dos quilômetros 92 e 94 da MG-167, que liga Cambuquira a Três Corações. 92 e 94 da rodovia MG-167, que liga Cambuquira a Três Corações. Então, o que acontece nessa rodovia? Tem um bambuzal e várias árvores nessa parte específica que costumam gerar acidentes em dia de chuva. então, acredito também que é uma demanda relativamente simples de ser resolvida. E também aqui, ele solicita redutores de velocidade na MG-862, nos quilômetros 19 e 21, no trecho que liga a cidade de Três Corações a São Tomé das Letras. Já na parte do pontal do Triângulo Mineiro, nós temos a MG-226, que liga Capinópolis a Ipiaçu, e o trecho que liga Capinópolis até Canápolis. está precisando de reparo e não tem sequer acostamento, o que é extremamente perigoso. No caso, tem aqui uma pauta que, para mim, ela é extremamente cara. Eu não consigo entender por que a situação da MG-452, que vai de Araxá até Uberlândia é tão caótica. A quantidade de buraco ali é uma coisa inacreditável. E os próprios reparos nessa rodovia acabam gerando muitas irregularidades na pavimentação, o que propicia o acontecimento de acidentes. É triste perceber que a ligação de Belo Horizonte com a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, que é Uberlândia, ela realmente deixa muito a desejar. Em relação à MG, que liga patrocínio à Uberlândia, que foi agora concedida, foi feita a concessão pública recentemente, nós precisamos duplicar essa rodovia, porque o fluxo lá também é extremamente elevado e apenas a boa pavimentação não é suficiente. O ideal seria realmente duplicar a rodovia. Então, no caso agora específico aqui de Uberlândia, tem um trecho na cidade de Uberlândia, no anelviário Ayrton Senna, que é do setor norte, que tem ali o setor industrial e que vai do setor industrial até a saída para o município do Prata. Essa região em específico tem acontecido diversos acidentes. É uma localidade muito pujante de Uberlândia, que tem um fluxo extremamente alto, e ela é pequena. São só 11 quilômetros. A gente precisa de uma atenção especial nesse ponto específico, porque, com certeza, não vai gerar uma grande demanda. E esse anelviário precisa urgentemente dessa atenção por parte do governo. E, nesse sentido, eu faço uma pergunta aqui para o secretário. recentemente, o governador destinou 41 milhões para cuidar da AMG 428, que liga o município de Araxá à Rifaina. E foi até, em São Paulo, foi até atacado pela esquerda nessa casa, dizendo que estava favorecendo um rancho que fica na propriedade dele, nessa localidade. E eu acho que isso aí não tem nada a ver. A gente tem que pegar e focar na necessidade. Se é necessário fazer o serviço, então o serviço tem que ser feito. Mas eu não entendo por qual motivo esse serviço está sendo feito nessa localidade, que são 107 quilômetros de pavimentação, enquanto esses 11 quilômetros em uma localidade que gera uma arrecadação grande de PIB para o Estado, porque tem diversas indústrias que são potência em Minas Gerais e que está lá em Uberlândia, que é justamente esse trecho do anelviário, ele não tem tido a atenção em uma reformulação no Distrito Industrial, principalmente diante do número de mortes. Então, qual é a minha pergunta? Por que esse trecho teve a observação enquanto esse do anelviário, que é muito menor e, ao meu ver, mais importante, economicamente falando, até agora não teve a atenção devida? Obrigado. Deputado, obrigado pelas considerações. Vamos lá, deixa eu ver se eu peguei tudo aqui, deputado, pela avançada, se eu perder alguma coisa, você me relembra. Então, acho que em relação às demandas que o senhor mencionou, dos vereadores de São Lourenço, Pouso Alto, acho que a gente recebe, não é, Rodrigo? Tomamos nota aqui, depois a gente pode dar sequência a isso, é importante que chegue para nós, para que a gente possa fazer essa priorização. Perfeito. Em relação a 452, deputado, então, esse trecho está incluído, a ligação Uberlândia-Araxá está incluído na concessão, está passando agora por esse trabalho de recuperação funcional do trecho, então isso já vai acontecer, já está acontecendo, tem várias equipes já da concessionária trabalhando, é importante até aproveitar o contexto para destacar, existem cerca de 500 empregados já, seja da concessionária ou de subcontratadas, já atuando no trecho da concessão do Triângulo, então, de fato, já há um trabalho bastante relevante nesse sentido. Uberlândia-Prata, que o senhor mencionou, a gente concluiu a obra, e eu entendi que de prata, então ficou faltando um pedacinho, seria uma extensão, porque fizemos agora há pouco essa recuperação do trecho Uberlândia-Prata, que realmente o trecho estava em uma condição muito ruim e que já houve um avanço. Em relação à questão, porque acho que o senhor não estava aqui, deputado, do anel, do contorno norte de Uberlândia, nos 11,7 quilômetros, a gente teve em audiência em Uberlândia na semana passada e saímos com um compromisso, então temos já uma agenda marcada no dia 4 de julho, na semana que vem, para tratar exatamente desse trecho, inclusive em conversas com a Associação Comercial, até eu fui em loco, fui até com o deputado Leonir de Bolsa e ver a pujança lá e a importância dessa recuperação dos 11,7 quilômetros, então isso está no nosso radar de prioridade também. E, por fim, até em relação ao próprio trecho da 428, que o senhor menciona também, a gente até, um dos ofícios da própria Assembleia em relação a colocar a importância do trecho é do próprio senhor, então eu acho que aqui, o deputado Bosco já fez aqui uma fala, então a gente reforça aqui, é a prioridade desse trecho também, então a gente vai avançar nessas pautas todas, eu agradeço aqui as colocações do senhor e estamos à disposição nessa infra, ok? Ok. Eu queria que, antes de caminhar para o nosso encerramento, só fazer um registro. O que acontece é o seguinte, eu fui falar aqui, secretário, diretor Rodrigo, sobre que o seu prefeito tivesse uma demanda, era para ele apresentar, e olha que ele apresentou mesmo. Então, não perca a oportunidade, prefeito Marcão, então ele está dizendo aqui o seguinte, olha que está precisando de recapiamento da rodovia MG122, que liga a BR 251 até a Espinosa. Segundo o prefeito, ela está em péssimas condições, já teve vítimas fatais, inclusive outro acidente com vítimas recentes, ontem, ontem aconteceu novamente. Então, é uma rodovia que passa por Janaúba, Mato Verde, Monte Azul e passa até por Porteirinha. Então, o prefeito está pedindo aí manutenção nessa rodovia. Registrado, prefeito? Prefeito, prefeito, acho que a gente até, aproveito o contexto, o próprio deputado Oscar também ressaltou exatamente esse trecho, a gente falou que vai intensificar o trabalho de manutenção enquanto a gente trabalha, não é, Rodrigo, na questão do projeto? Na verdade, só porque ele citou o trecho todo, a gente dividiu em duas etapas, a primeira da 251 até Nova Porteirinha passando para Janaúba, a licitação sai em julho e a segunda etapa de Nova Porteirinha, a Espinosa, a gente vai fazer o projeto esse ano para licitar ano que vem. Mas o primeiro trecho aí, esse ano, esse ano não, esse mês a gente solta o edital de licitação. Então, quero agradecer a presença do secretário Pedro Bruno, do diretor Rodrigo Bosco, que está aqui conosco até o presente momento, todos os deputados que passaram pela comissão, a consultoria está dizendo que foi uma das audiências mais concorridas. Tivemos aqui 24 inscrições, alguns escreveram, mas não falaram, mas passaram por aqui um número até maior de deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e convoca para a próxima reunião, determinando a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, ótima noite a todos. Obrigado. Obrigado.